A todos que se fazem presentes ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos dar início à nossa terceira sessão ordinária de 2013. Inicialmente, comunico que foram adiados os seguintes itens. Itens 2, 13, 16, 22, 41, 44, 72, 123, 139, 141, 144, 153 e 163. Indago as senhoras e os senhores conselheiros se há mais algum item que gostariam. Sim, senhor presidente. No meu caso, os itens 15 e 53. Itens 15 e 53 adiados igualmente. Conselheira Cláudia Chávez. Senhor presidente, é o número item 147 e item 113. Item 147 e 113 adiados. Conselheiro Lázaro. Eu gostaria também de pedir adiamento para o item 126. Item 126 também adiado. Conselheiro Fabiano. Eu queria pedir o adiamento para o item 3. Item? Item 3 também adiado. 168, senhor presidente. Há um pedido de adiamento? Sim. E ele eu me manifestarei no momento oportuno, já que as partes... Ah, perfeito. Mais algum adiamento? Alguma retirada de pauta? Não? Então, são estes os itens adiados. Inicialmente, submeto à apreciação do colegiado. Minuta de ata da segunda sessão ordinária, realizada em 26 de fevereiro último. Indago-se alguma objeção, não havendo... Ah, pois não, conselheiro Jefferson. Apenas com referência ao anexo aqui, essa certidão de julgamento. Com referência ao item 18, aqui dessa certidão, eu acho que houve uma... Me parece que o relatório era o conselheiro Tito Amaral, em vez do conselheiro... Porque aqui é o conselheiro Almino Afonso, que é aquele PCA do MPT, aquela questão de servidores. Na realidade, são dois PCAs, um do MPT e o conselheiro Almino era relator do MPDFT. É, por isso que eu estou... Acho que foram julgados juntos. É, então, mais consta que o... O 17 é o Almino, o conselheiro Almino Afonso. E o 18 é o conselheiro... Perfeito. E apenas para esclarecimento, como eu estava presidindo essa sessão, e creio que a prioridade se colocou, que a prioridade era do Ministério Público da União e não específico do Ministério Público do Trabalho. É apenas essa correção que eu queria fazer. Senhor presidente, peço a palavra. Essa cláusula de prioridade foi retirada do voto, foi nas discussões que se seguiram. Foi retirada do voto? Foi retirada do voto. O que eu tinha entendido era que ficou com referência específica ao Ministério Público da União em vez de Ministério Público do Trabalho. Era isso que eu... Essa cláusula foi tirada depois de discussões que tivemos, entendendo que o que ficou combinado, discutido na sessão prévia da Comissão de Controle da Administrativa Financeira, é de que o MPT permaneceria com os requisitados até receberem os servidores oriundos do próximo concurso, e nos termos das vagas aprovadas por lei, conforme... e já distribuídas por lei. Bem, se ficou decidido assim, eu apenas queria registrar meu protesto, no sentido que o Ministério Público do Trabalho não ficará subjulgado a qualquer ramo do Ministério Público da União. Era só isso. Serão feitas, então, as retificações apontadas. Meu presidente. Pois é. Na sessão anterior, havia um pedido de vista meu e do conselheiro Almino, e o conselheiro Almino trouxe o voto e rapidamente devolveu o processo, aliás, não trouxe o voto, devolveu o processo concordando com o relator. E eu fui levado a equívoco, porque meu voto é exatamente no sentido contrário. E juntei o voto como estivesse aderindo o voto do relator. Então, eu queria, no momento oportuno, mais adiante, trazer meu voto a esse... Perfeito. Para ficar claro, porque realmente houve um equívoco aqui de todos nós. V. Exª não estava presidindo, isso aí vai avançar da hora. Bom, conselheiro Tito Amaral, V. Exª, como o relator do nosso regimento interno, parece que já teríamos a redação final. O senhor tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Conselheiros, sim, já habemos regimento. Então, bom, é o seguinte, mas antes de falar especificamente sobre o regimento, Sr. Presidente, eu gostaria apenas de fazer um registro e parabenizar aos conselheiros Jarbas, Alessandro, que foram reconduzidos pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, e também ao conselheiro Jefferson, que ontem recebeu 105% dos votos possíveis, também foi reconduzido a este conselho. E parabenizar também o doutor Marcelo Ferra de Carvalho, que foi indicado pelo CNPG para sucederme neste egrégio conselho, já que eu não pleiteei a recondução. Então, quero parabenizar a eles e desejar-lhes muito sucesso, e que continuem os três aqui presentes, sendo esses conselheiros aguerridos e defensores da causa do Ministério Público. Conselheiro Tito, se me permite, V. Exª supra uma indesculpável e imperdoável falha da presidência, que deveria ter assinalado de início, mas faço minhas as palavras de V. Exª. Quanto ao conselheiro Jefferson, eu não tinha notícia ainda. Sabia que seria ontem, mas não tinha notícia. Mas acho que o regozijo de V. Exª é o de todo o Conselho em relação à eleição. Mas, V. Exª, procede. Agradeço, presidente. E o conselheiro Tito. Apenas o meu nome é agradecer ao conselheiro Tito, aos conselheiros, em especial aos meus colegas do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado, professor. Presidente, também quero agradecer as manifestações carinhosas, e já explicitadas pessoalmente pelos colegas do Conselho, e dizer que os compromissos são os mesmos. Vamos estar aqui zelando pelo Ministério Público, mas também para o cumprimento dos deveres de cada um. Muito obrigado. De mesma forma, agradeço a todos os cumprimentos. Sejam V. Exª certos de que, sem dúvida alguma, todos estamos muito felizes com a permanência de V. Exª. Vamos torcer pela recondução do Zé Adés também. Bom, senhor presidente, voltando então ao regimento, sim. Está, então, conforme determinado por este plenário na última sessão, então conseguimos fazer a revisão final. O texto semifinal foi encaminhado a todas as senhoras e senhores conselheiros, à presidência, ao secretário-geral, aos gabinetes, sempre que ia surgindo a versão nova, ia sendo encaminhado. E, finalmente, a secretaria-geral encaminhou a um revisor, que fez a revisão, e eu analisei, junto com o meu fiel escudeiro Edmilson, as sugestões propostas pelo revisor, evidentemente que, não sendo ele da área, algumas sugestões não foram acatadas. Foi um trabalho muitíssimo bem feito, mas não sendo ele da área, algumas sugestões feitas por ele mudariam totalmente o sentido do texto e, portanto, não foram acatadas. Pois bem, e na última sessão, quando eu fiz os agradecimentos a todos os servidores e conselheiros da U2, eu esqueci de uma pessoa muito importante, eu queria fazer esse registro agora. Quando eu vim para o conselho e começamos a trabalhar o regimento, tinha um servidor no meu gabinete, o doutor Paulo Pedroso Mendes, que depois acabou indo para a Justiça Federal, e ele, mesmo depois de deixar o conselho, na Justiça Federal continuou a participar das reuniões que eu fazia com Edmilson Goiânia aos sábados e domingos. Quer dizer, ele mesmo lá, em estágio probatório, auxiliou-lhe muito e ele gosta muito do conselho, saiu do conselho, mas o conselho, ele está indo e me ajudou muito, muito, e certamente está nos vendo agora, que ele assiste a todas as sessões do conselho. Então, é uma pessoa que realmente nós devemos também o regimento a ele, eu não poderia deixar de fazer esse registro. Muito bem, então, os autos estão com o senhor secretário-geral, já há a proposta de resolução, então, para aprovação do conselho, está tudo pronto, e se não houver nenhum óbvio, se que aprovemos a resolução agora, que cria o novo regimento interno, para que o senhor secretário-geral já providencie, então, o encaminhamento à imprensa oficial, para ser publicado, quem sabe, no Diário Oficial da União amanhã. E, conforme deliberamos na sessão administrativa ontem, mesmo que publicado amanhã, V. Exª aqui, esse eu conheço já, e acho que todos os conselheiros, ainda que seja aprovado amanhã, que a gente tenha, não a vacácio e o legis, mas para que ele seja efetivamente implementado na próxima sessão, até para que a gente não comece uma reunião sob um regimento e a termine sob outro. Bom, submeto, então, a apreciação do Conselho, a proposta de resolução que consubstancia o novo regimento interno deste colegiado. Todos estão de acordo? De acordo, Sr. Presidente, e complementando, mais uma vez, os elogios ao ministro relator, que ainda teve trabalho desde a última vez que nós o elogiamos, então, de modo que... Ficam complementados os elogios. Presidente, da mesma forma, eu gostaria de parabenizar o trabalho do conselheiro Tito, que foi um exemplo de dedicação a essa causa do regimento, demonstrou uma imensa paciência com todas as nossas emendas e observações, até que chegássemos a um texto de consenso. Então, eu queria também externar meus cumprimentos para o conselheiro Tito pelo brilhante trabalho que ele conseguiu concluir. Conselheiro Fabiano. Da mesma forma, Sr. Presidente, quero, de público, agradecer o valoroso trabalho do conselheiro Tito Souza Amaral. Nós, a partir desse regimento, acho que nós teremos um... Perdão, acho não, estou plenamente convencido de que teremos um instrumento muito mais afinado com as expectativas que recaem sobre o Conselho Nacional, no sentido de dar uma resposta mais eficiente, mais célebre até, sobre todas as questões sobre as quais somos chamados a nos pronunciar. E dizer que Tito foi incansável, foi realmente um trabalho espinhoso e se ouve muito bem nesse trabalho. Então, mais uma vez, cumprimentar o eminente relator. Também eu gostaria de, mais uma vez, manifestar o reconhecimento da presidência e de todo o Conselho ao conselheiro Tito Amaral pelo formidável trabalho que desenvolveu no regimento. Como assinalou agora o conselheiro Fabiano, o conselheiro Tito lutou contra tudo e contra todos para conseguir levar a bom termo e levar ao final a aprovação desse regimento que poderia, diferentemente do que o V. Exª Souto brincou, poderia tranquilamente e justificadamente e justamente ser chamado de regimento Tito Amaral. Eu falei regimento Mário, porque tudo que o Mário propôs foi acatado. Obrigado, senhor. E com os agradecimentos e o reconhecimento à vossa excelência por essa importantíssima contribuição ao Conselho Nacional do Ministério Público. E, como se diria, no legislativo está aprovado o regimento que vai à publicação. Obrigado. Sr. Presidente, só para registrar o número do processo que eu me referi da confusão, é o RPD 1611-2011-36. A vossa excelência você quer fazer já? Não, posso ficar. Pode fazer depois? Tem que ter outras prioridades aí. Conselheiro Jefferson tem um processo, são os embarques de declaração, não é, conselheiro Jefferson? Qual é o... Embarque de declaração na reclamação disciplinar 875-2012-53. Isso. A excelência tem a palavra. É extrapauta, esse processo é extrapauta, trata-se de embargo, desembargo, né? Trata-se de embargo de declaração, oposto por Demórdia e Lázaro Xavier Torres, em face de decisão por oferida por este Conselho Nacional do Ministério Público, de janeiro de 2013, em sede de embargo e declaração nos autos da reclamação disciplinar 875-2012, apenso ao pedido de avocação 930-2012-13. O requerente de seus novos embargos de declaração aponta a existência das seguintes omissões e contradições. 1º quanto aos fundamentos que levaram em deferimento do requerimento de sustentação oral pelo plenário pelo advogado embargante por ocasião do julgamento dos embargos de declaração e 2º a razão da inversão da ordem do julgamento e falta do dispositivo legal que prevê pena a imposta ao embargante. É o breve relatório. Excelência, procede. Trata-se de matéria já conhecida deste plenário. É uma matéria que vem embargos de embargos. São esses os dois aspectos a serem enfrentados. E eu estou, presidente, concluindo pelo não conhecimento dos presentes embargos declaratórios e embargos, bem como para que este plenário determine o imediato envio dos autos à Secretaria do CNMP para distribuição a um relator em observância no contido o acordo 1263-1304, intimando-se o interessado desta decisão na forma do artigo 44, parágrafo 6º, combinado com o artigo 44, inciso 1º, parágrafo 1º e 2º regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse é o meu voto, presidente. Conselheira Maria Esté. O relator. Conselheira Daís Ferraz. De acordo. Conselheiro Adilson Rogel. O relator, senhor. Conselheiro Mário Gonçalha. O relator, senhor presidente. Conselheira Cláudia Chagas. O relator. Conselheiro Jabas Soares Júnior. Esse é o voto, senhor presidente. Conselheiro... O relator. Conselheiro Tito Amar... Ah, eu suspeito. Perfeito. Conselheiro Lázaro Guimarães. O relator, presidente. Conselheiro Fabiano Silveira. Proclamo por... O conselho a unanimidade. Não conheceu dos embargos nos termos explicitados no voto do eminente relator. Afirmou suspeição o conselheiro Tito Amaral. É determinando a imediata remessa dos autos à Secretaria do Conselho Nacional para distribuição. Bem? A excelência constou o meu impedimento nessa matéria? Vossa excelência? Sim. Ah, perfeito. Então, eu havia só anotado, afirmou suspeição o conselheiro Tito e impedido o conselho do Fabiano Silveira. Senhoras e senhores conselheiros, eu terei que retirar-me momentaneamente para atender a um compromisso na presidência da República consistente precisamente em representar este Conselho Nacional do Ministério Público na assinatura de acordo de cooperação com o Ministério da Justiça, a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais para efetivação de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. E, por isso, passo à presidência ao eminente Corregedor Nacional, conselheiro Jefferson Coelho. Presidente, só para registrar aqui a instalação da Comissão de Direitos Fundamentais no dia 3, uma das prioridades estabelecidas no nosso projeto é exatamente o enfrentamento da questão da violência contra a mulher. E terá, portanto, toda a pertinência, quer dizer, com o objeto desse acordo que será logo mais assinado na presidência da República. Conselho, excelência, passe à presidência. o processo 116-2013, item 168 da pauta. O relator é o conselheiro Fabiano Silveira, a sustentação pelo requerente e pelo requerido também. Conselheiro Fabiano, com a palavra. 168, não? 168? Como? O item 168 da pauta. Obrigado, senhor presidente. Eu recebi ao final da tarde ontem um pedido sobre este feito, um pedido de subscrito pela o presidente do Conselho Federal do OAB, Marcos Vinícius Fortado Coelho, na condição de assistente, de interessado, terceiro interessado. O presidente nacional da OAB já havia solicitado o reconhecimento dessa condição anteriormente, já havia deferido como relator. Também um pedido de adiamento, subscreve também o mesmo pedido o doutor Carlos Augusto Monteiro Nascimento, presidente da OAB Sergipe, e o doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior. senhor presidente, eu, depois de analisar os argumentos de que teria sido juntado um número considerável de documentos ao processo na resposta oferecida tempestivamente pelo requerido, que é o procurador geral do Ministério Público do Estado de Sergipe, eu pondero que, de fato, procede essa argumenta, me sinto sensibilizado pelos argumentos trazidos aqui, pelos requerentes, no sentido de que trata-se de um volume considerável de documentos e que seria razoável que as partes interessadas pudessem se debruçar sobre esse material. devo dizer que essa decisão pode até trazer uma compreensível frustração da parte do requerido que aqui está presente, mas me pareceu a posição mais sensata a ser tomada neste momento. Então, há um requerimento de concessão de adiamento pelo prazo de 30 dias, eu estou deferindo esse adiamento pelo prazo de 15 dias. Excelência, pela ordem. Meu nome é Orlando Rochadel, eu sou procurador-geral de Justiça do Ministério Público Sergipano, consulto, vossa excelência, se eu posso me manifestar sobre o requerimento da OAB. O problema é que nessa assentada o relator já deferiu. Depende do plenário, não é? Eu gostaria, senhor presidente, de ouvi-lo, até porque eu estou trazendo a questão para o plenário, se o senhor me permitisse... Por isso que eu posso ter vossa excelência, naturalmente, se o senhor dissesse que já estava com a possibilidade. Excelentíssimo senhor presidente, senhor corrigidor, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu gostaria de fazer algumas poucas ponderações sobre esse requerimento da OAB. Na realidade, esse procedimento que está com o doutor Fabiano, ele tem quatro itens. Alega ao OAB que o Ministério Público sergipando não está cumprindo com os seus deveres, que, portanto, deveria haver uma inspeção especial lá no Estado de Sergipe, uma inspeção do Conselho Nacional do Ministério Público. Desses quatro itens, tem um que eles pedem a punição deste procurador-geral e dos promotores que está com o doutor Mário, punição disciplinar. O que é mais grave nessa situação é que, desses três itens, que se ou quando houver oportunidade de falar eu vou aprofundar, não houve um único ofício da OAB para o Ministério Público, um único telefonema pedindo documentos. Nada, absolutamente nada. Com relação ao procedimento que está com o doutor Mário, disciplinar, e com o doutor Fabiano, que também tem este objeto, que é um TAC formalizado com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, a OAB fez um ofício. Por uma falha administrativa que eu reconheço de público, demoramos a responder, mas respondemos. Toda documentação que a OAB queria está de posse da OAB. Da OAB não, da presidência da OAB, porque eu me recuso a fazer um sinão da OAB. Eu sou de uma família de advogados, eu amo demais a OAB. Então, essa questão diz respeito a quatro procedimentos, quatro casos que estão narrados aí. A OAB tem conhecimento de toda essa documentação, nós viemos de longe, viemos de Sergipe, tem gasto, tem custo, tem o afastamento de nossas funções. Quero dizer para os senhores que me preocupa muito o fato de que a presidência da OAB sergipana, ao invés de solicitar informações ao Ministério Público, optou por tratar desse assunto via imprensa. É a primeira vez que eu falo em público e muitos meses sobre esse assunto. Não dei nenhuma entrevista, não concedi nenhuma entrevista, não fiz nenhuma declaração aguardando este momento de nós esclarecermos a situação. No processo, consta aí reportagens. Procurador representado, procurador representado, OAB vai ingressar com representação contra Procurador-Geral de Justiça, OAB representará Procurador-Geral no Conselho Nacional do Ministério Público, OAB representará Procurador-Geral de Justiça no Conselho Nacional do Ministério Público, OAB denuncia Rochadel no Conselho Nacional do Ministério Público, OAB denuncia chefe do Ministério Público, OAB representará Rochadel. Enfim, uma série de reportagens dando conta da nossa atividade fim, porque formalizamos TAC, porque dirimimos conflitos de atribuição. Então, eu quero dizer para os senhores, com todo respeito do Conselheiro, que o Ministério Público manifesta no sentido do não acatamento desse adiamento, porque o que o AB quis ter conhecimento, ela teve, e toda a solicitação que ela fez ao Ministério Público, fez. E mais, toda essa documentação está no site do Ministério Público, toda essa documentação foi publicada no Diário de Justiça. O que eu queria dizer para os senhores também é que esta questão não é técnica, gostaria de, pela primeira vez, dizer isso, é uma questão política. A presidência da OAB seja plana, que é um homem de bem, é um homem íntegro, mas o presidente apoiou o meu adversário nas duas eleições e apoiou publicamente, e mal não há nisso. Nós vivemos num regime democrático, é natural que as pessoas tenham esta, aquela preferência. Agora, em duas eleições, eu fui reeleito agora, eu fui eleito em 2010 como mais votado, em 2012 como mais votado novamente, nomeado pelo governador. Nestas duas eleições, a OAB trabalhou pelo outro candidato e eu não faço um senão. O problema é que esta questão que está sendo trazida para o Conselho Nacional do Ministério Público foi discutida internamente no Ministério Público e a OAB transformou uma questão que era técnica numa questão política. Então, eu gostaria de, respeitosamente, senhor presidente, dizer que o Ministério Público seja plana com todo respeito, com todo o amor que tem e o carinho que tem pela OAB, porque, repito, sou de uma família de advogados, não concorda com essa manifestação, com a manifestação, com a solicitação da OAB. Muito obrigado. Presidente. Pela ordem, em nome da OAB de Sergipe, eu gostaria de me manifestar pelo mesmo sentido. Primeiramente, bom dia a todos e a todas, bom dia para os servidores da casa. A gente acaba de perceber uma manifestação que não se tratou apenas da questão preliminar sobre o adiamento do processo, do julgamento. A gente percebe que o Ministério Público de Sergipe, na figura do ilustre procurador Orlando Rochadel, traz aqui a esse julgamento uma série de fatos que não correspondem ao que está colocado nos autos, ao que foi enviado aqui para o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós percebemos, já de início, que há uma tentativa de personificação de uma medida institucional tomada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional de Sergipe. Primeiramente, senhor procurador-geral, essa denúncia não foi feita pelo presidente da OAB. A OAB não participa de eleição do Ministério Público. A OAB respeita o Ministério Público e trata o Ministério Público institucionalmente. tentar personificar os documentos que foram trazidos aqui ao Conselho Nacional do Ministério Público na figura do seu presidente Carlos Augusto Machado é um desrespeito à própria OAB. Nós estamos fazendo algo institucional. Em junho do ano passado, diante de irregularidades apresentadas dentro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, diversos, algo em torno de 70% dos servidores daquela Casa de Fiscalização de Contas são servidores comissionados. Há um desrespeito total ao concurso público dentro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. A OAB ingressou com a ação civil pública e dentro dessa ação civil pública, respeitando e buscando o interesse público, a OAB inicia um debate acerca do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Juízo da Vara Federal se caracterizou enquanto incompetente para o julgamento da ação e retirou a OAB do polo ativo, enviando o processo para a Justiça Estadual. Ao questionar o Ministério Público do Estado, a promotora natural da Vara da Fazenda Pública decidiu por assumir o polo ativo da ação e por conta de uma decisão de um termo de ajustamento de conduta que ao nosso ver institucionalmente tomada essa decisão pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil lá do Estado de Sergipe, não o presidente, não a diretoria, mas todos os conselheiros estaduais, nós decidimos por fazer essa representação institucionalmente. A partir daí a imprensa nos procurou porque a nossa sessão era uma sessão pública, a imprensa não se procurou e todo o resultado da nossa sessão é divulgado. O senhor Orlando Rochadel diz aqui que a gente fez uma divulgação numa data e só depois que nós protocolamos, porque nós temos um procedimento burocrático dentro da OAB. A gente envia toda a nossa representação para o Conselho Nacional do Ministério Público primeiramente para a OAB Nacional e só depois que a OAB Nacional tem esse controle é que isso é interposto, apenas nesse sentido. O pedido de adiamento se dá única e exclusivamente porque foram juntadas diversas provas, diversas comprovações das alegações feitas pelo senhor procurador Orlando Rochadel e que nós precisamos ter acesso a elas para que a gente possa fazer uma sustentação oral, para que a gente possa se manifestar dentro desse Conselho buscando o contraditório, mas primordialmente buscando a verdade real, buscando o esclarecimento dos fatos. Então, o nosso pedido de adiamento se deve única e exclusivamente para que a gente possa ter acesso a essas comprovações. O senhor está dizendo que eu não sei de nada, ilustre procurador, mas estou tentando aqui fazer apenas um trabalho de representação. Esse tipo de comentário não respeita o contraditório e a ampla defesa. Então, assim, peço apenas o respeito a esse orador que aqui vos fala com todo o respeito institucional que a OAB tem para com a instituição e para com o senhor pessoalmente. Bem, doutor. Doutor Antônio... Então, para concluir, pedimos o adiamento apenas para termos acesso às provas dos autos e para que a gente possa esclarecer a verdade de todos os fatos aqui trazidos. Muito obrigado. Senhor presidente, eu já me manifestei sobre o conteúdo do requerimento. Realmente, foram juntados documentos em número considerável e me parece que a melhor decisão, ainda que o faça com algum custo, porque reconheço que a vinda do eminente procurador-geral e de membros do Ministério Público é algo que gera uma expectativa na instituição, inclusive, para que o tema seja definitivamente enfrentado por este conselho. Pedindo vênia, então, ao procurador-geral que aqui está presente, veio para esse específico procedimento, eu entendo que o melhor seria realmente adiar e com o compromisso que já faço de trazer o tema para a próxima sessão. Adiamento para a próxima sessão? Sim. Todos de acordo? Assim se decide. Então, processo 116-2013, item 168 da pauta de relatoria do conselheiro Fabiano Augusto Silveira, fica adiado para a próxima sessão. É assim. Sr. Presidente, o... Falta, né? Não é isso? Já fica inserido o adiamento. Sr. Presidente, segundo consta que na relação que eu tenho de feito com sustentação oral, o próximo seria o item 143 de minha relatoria, eu pediria a gentileza de postergado para julgamento imediatamente em seguida que eu estou finalizando um ajuste no voto. item 164, processo 1352-2012, de relatoria do conselheiro Fabiano Silveira, é um PCA, haverá sustentação do Dr. José Robalino Cavalcante pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Conselheiro Fabiano, com a palavra. do Dr. José O voto nesse momento, peço para o próximo item, só um instante, só um instante. Onde é que está o voto? próximo item, para o próximo item, então. O item 71 da pauta, processo 666-2012, de relatoria do conselheiro Almino Afonso, solicitando, é uma revisão de processo disciplinar. Nesse processo, eu estou, porque estou impedido, não é? Então, teria que passar a presidência aqui ao conselheiro, o conselheiro Ataíde. Presidente, eu peço só agora de chegar meu óculos, que eu esqueci lá em cima, se puder chamar o próximo. Retomar o item 24, o item 164, senhor presidente. Pode, tudo bem? Item 164 da pauta, 1352-2012, conselheiro Fabiano Silveira, com a palavra. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, cuida-se de procedimento de controle administrativo autuado a requerimento da Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, cujo vice-presidente se faz presente, da Associação Nacional do Ministério Público Militar, a NMPM, da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a NPT, cujo presidente também nos distingue com a sua presença. Representada pelos respectivos presidentes, pretendendo a revisão das portarias PGR, número tal, número tais, números tais, para possibilitar o pagamento em pecúnia, a pedido interessado, no interesse da administração, da licença-prêmio a que o membro faz jus e não pretende fruir antes da ocorrência da aposentadoria ou causa extintiva do vínculo funcional. Argumento às entidades requerentes que este Conselho Nacional teria reconhecido no procedimento número tal, de 2007, julgamento 2007, a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não fruídas, em virtude de aposentadoria ou outra causa de extinção do vínculo funcional. Tal possibilidade seria um direito do servidor que não poderia ser negado pela administração só pena de configurar sem enriquecimento e sem causa, de modo que a licença-prêmio não fruída ensejaria contagem em dobro do tempo de serviço para fim de aposentadoria ou indenização em pecúnia. Afirmam que tal precedente tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, citando julgados daqueles tribunais. Alegam que nem sempre é possível a fruição da licença-prêmio por força do contexto atual de crescente acúmulo de serviço, ainda que membros tenham interesse na concessão imediata do benefício quando cumpridos os requisitos. Nesse sentido, o Ministério Público da União teria estabelecido na portaria PGR 645-2003, alterada pelas portarias PGR 537-2003-645-2006, limite a concessão simultânea da licença-prêmio a no máximo 10% dos membros da instituição por unidade administrativa. O ato normativo impediria também a fruição da licença-prêmio em sua integralidade. Entre outros argumentos, afirmam as requerentes que, do ponto de vista remuneratório, não existe óbvia indenização em pecúnia de licença-prêmio não fruída, uma vez que, aspas, o membro perceberá o mesmo montante que aquele que optou por fruir o direito, registrando que a administração terá vantagem de o membro estar em exercício, atuando em prol do interesse público. Entendem ser necessário respeito às restrições orçamentárias do órgão, de modo que seria razoável a criação de critérios para o pagamento do benefício. Primeira relatora designada para o feito, a conselheira Cláudia Chagas solicitou informações ao excelentíssimo senhor procurador-geral da República, em ofício de 3 de dezembro de 2012, posteriormente declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo. Antes de vir a nossa relatoria, o procedimento foi redistribuído à conselheira Maria Ester Henrique Tavares, que também se declarou suspeita por motivo de foro íntimo. As folhas 38 barra 54 constam as informações encaminhadas pela Procuradoria-Geral da República. Das informações, sobreleva destacar que a portaria 537-2003, alterada por outras duas portarias, todas foram revogadas pela portaria PGR-MPU-705, de 12 de novembro de 2012. Defende a Procuradoria-Geral da República que não há respaldo legal jurisprudencial para conversão da licença-prêmio em pecúnia de membro do MPU em atividade, por não configurar nesse momento enriquecimento ilícito da administração. Anexa precedentes jurisprudenciais que encampariam essa tese. Alega que a única hipótese de conversão em pecúnia a pedido autorizada pela Lei Complementar 75 refere-se ao ter de férias conforme artigo 220, parágrafo 3º da referida Lei Orgânica. Alerta, por fim, que eventual deferimento do pedido estará condicionada à disponibilidade orçamentária e à Lei de Responsabilidade Fiscal. É o relatório, senhor presidente. É o relatório. Com a palavra, senhor relator. O tema, já posso dizer desde logo, um tema, não é um tema tão simples, não é um tema que requer alguma reflexão mais aprofundada. Inicialmente, cumpre registrar a natureza dos pedidos formulados pelas entidades de classe requerentes que pretendem revisão das portarias números tais que disciplinam o tema para possibilitar o pagamento em pecúnia a pedido interessado do interesse da administração da licença-prêmio que o membro faz jus e que não pôde fruir antes da ocorrência da aposentadoria ou causa extintiva do vínculo funcional. Embora tenham sido impugnadas as três portarias, fato é que se tratava de um único ato normativo, já que as portarias 645, 2003, 525 e 2006 apenas alteravam a portaria 537. Esta, por sua vez, já não se encontra mais em vigor tendo sido revogada pela portaria MPU 750 de 2012. As entidades requerentes insurgem-se em relação às restrições previstas na portaria 537 e mantidas com algumas alterações no ato normativo que a substituiu, digo, a portaria 705 de 2012. O primeiro ponto é a limitação do período de afastamento, devendo-se observar o mínimo de 7 e o máximo de 60 dias. Enquanto a lei fala 90 dias, as portarias dizem períodos condicionam a esses intervalos, mínimo de 7 e máximo de 60 dias. O segundo ponto é a limitação da concessão simultânea da licença-prêmio por tempo de serviço a, no máximo, 10% dos membros de cada ramo do MPU e instância da respectiva unidade da federação. Note-se que o ato normativo não disciplina conversão em pecúnia do benefício em razão da aposentadoria ou extinção do vínculo funcional. Sendo assim, a revisão da portaria no âmbito do controle de legalidade com o quanto possível não necessariamente possibilitaria conversão em pecúnia da licença-prêmio não fruída, porquanto o ato não trata desse aspecto específico da matéria. A primeira conclusão. Dessa forma, na verdade, o pedido das requerentes encampa uma análise de legalidade do ato normativo do eminente Procurador-Geral da República seguido de uma consulta. É assim que recebo, portanto, segue-se de uma consulta sobre a possibilidade em tese de conversão em pecúnia ainda na constância do vínculo funcional da licença-prêmio não fruída em razão do interesse público. Assim, temos por bem conhecer do presente PCA cindindo o pedido em uma análise prévia da legalidade do ato normativo editado pela PGR, seguida da formulação de resposta à consulta apresentada a este Conselho Nacional. Ressaltando que as entidades requerentes possuem legitimidade para realizar a consulta na forma do inciso 21 do artigo 19 do Regimento Interno do CNMP, que inclui entre os legitimados aspas entidade nacional de classe representativa dos membros ou servidores do Ministério Público. reputamos também atendidas as demais condições de admissibilidade previstas no enunciado 5 de 2008, uma vez que a consulta é formulada em tese versando sobre matéria de interesse institucional e coletivo que apresenta pertinência temática e constitucionalidades deste Conselho Nacional. 2. Análise da legalidade da portaria PGR nº 705 de 2012 Em relação à portaria PGR nº 705 de 2012 que revogou a portaria nº 537 temos que o ato normativo institui de fato restrição indevida ao gozo de um direito subjetivo previsto no inciso terceiro do artigo 222 da lei complementar nº 75 de 1993 sujeito às regras do parágrafo terceiro do mesmo artigo que ora transcrevemos. Então o tema está disciplinado no parágrafo terceiro do artigo 22 que eu transcrevo nos termos do preceito legal licença prêmio por tempo de serviço tem como condicionante apenas o transcurso de um quinquênio ininterrupto de exercício em que o postulante não tenha sofrido penalidade de suspensão ou tenha ou tenha gozado licenças por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro ou para tratar de interesses particulares. Não há nenhuma outra condição a ser demonstrada pelo interessado. Dessa forma, a licença-prêmia é direito subjetivo do membro do Ministério Público que preenche os mencionados requisitos legais sendo ilegítima, me parece, toda e qualquer medida restritiva do seu reconhecimento ainda que inspiradas na continuidade do serviço público. Assentada essa premissa, vejamos o inteiro teor da portaria número 705. E transcrevo toda a portaria, vou poupá-los, apenas chamaria desde logo atenção para o artigo 2º que diz, o gozo da licença-prêmio deverá ser requerido preferencialmente por meio eletrônico com antecedência mínima de 15 dias do início do usufruto, até aí nenhum problema, mas prossegue o mesmo, o capte do mesmo artigo 2º, indicando o período de fruição que será no mínimo de 7, no máximo de 60 dias. E no artigo 6º diz, fica limitada a concessão simultânea de licença-prêmio por tempo de serviço a no máximo 10% dos membros de cada ramo do MPU e instância da respectiva unidade da federação. Prossigo. Com a finalidade de disciplinar a concessão do benefício de licença-prêmio, a administração do MPU acabou por estabelecer restrições à livre fruição do direito, eis que o dispositivo legal que o fundamenta não estabelece limitações dessa natureza para o deferimento dos pedidos. Nesse sentido, extrapola um texto legal a vedação a concessão do benefício por mais de 10% dos membros de cada ramo e instância da respectiva unidade da federação, como também a fixação de prazos mínimo e máximo de gozo da licença inferior ao tempo previsto em lei. Ainda que, compreensivelmente, a administração tenha pretendido assegurar que o gozo da licença se dê sem prejuízo da continuidade dos serviços ministeriais, fato é que o texto legal não se baliza por esse preceito ao prever o direito dos membros do Ministério Público da União. Em suma, restrições dessa natureza dependeriam de lei em sentido formal. A nulidade de atos administrativos que tenham cedido o texto legal sob pretexto de regulamentá-los é comumente reconhecida pelo STJ a quem compete a análise de violações da lei federal. O tema não chega a ter repercussão constitucional, razão pela qual o STF normalmente não se pronuncia sob matéria. De ressaltar os seguintes precedentes, e cito precedentes agravo regimental relator ministro Jorge Mussi, relator ministro Analdo Esteves, prossigo. Havendo o excesso regulamentar do Ministério Público da União, é cabível em consequência o exercício do poder de controle atribuído a este Conselho Nacional pelo inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 130A da Constituição da República. Nesse sentido, os seguintes precedentes do CNMP, e cito também precedentes do CNMP, relator Nicolau Dino de Castro, relatora Thais Stingley Ferraz. Não há dúvidas, portanto, sobre a nulidade de atos editados sobre o palio do poder regulamentador, que inovem o ordenamento jurídico, ainda além dos limites estabelecidos pela lei regulamentada. Dessa forma, estamos convencidos de que a parte final do caput do artigo 2, a expressão, mais precisamente, a expressão aspas, que será no mínimo de 7, no máximo de 60, o parágrafo único do artigo 2 e o artigo 6 da portaria encontram-se inexoravelmente maculados pelo visto de legalidade na medida em que restringe indevidamente a concessão do benefício da licença-prêmio por tempo de serviço, estabelecendo exigências não previstas em lei. Por tal razão, há de ser declarada a nulidade da expressão, que será no mínimo de 7, no máximo de 60 dias, constante do artigo 2, do caput do artigo 2, do parágrafo único do artigo 2 e do artigo 6 do aludido ato normativo, no exercício controle administrativo inerente às atribuições deste Conselho Nacional. Sobre a consulta, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, momento da conversão em pecúnia de licença-prêmio não fruída. Bem, a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio foi admitida pelo STF e pelo STJ em diversos julgados, o que levou à consagração do entendimento favorável também pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. No STF, a matéria foi primeiramente analisada com base na Lei nº 8.112, de 1990. Interpretando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, a Corte assentou a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio por assiduidade, reconhecendo hipóteses de responsabilidade objetiva do Estado quando o agente público deixa de gozar do benefício por interesse de serviço. Tome-se como exemplo o seguinte arresto de 1999. Destaco um pequeno trecho da da emenda. O pleno desta Corte, com base na teoria da responsabilidade objetiva do Estado, firmou exegésse, segundo a qual é devida indenização ao servidor de benefício não gozado por interesse do serviço. Continuo. A possibilidade foi reconhecida em diversas outras decisões da Corte ao apreciar pedidos de servidores públicos lastreados na Lei nº 8.112. Relatora Ellen Grace, Relatora Dias Toffoli, Relator Lewandowski, Relator Toffoli, Relatora Carmen Lúcia, 2012, Relator Airo Esbrito, 2012. No STJ, a compreensão da matéria evoluiu de modo a que se considerar desnecessária a comprovação de que o agente público tenha pedido expressamente a concessão da licença-prêmio, presumindo-se a não fruição do benefício por interesse da administração. Portanto, uma presunção a favor do interessado, do beneficiado. Assentou-se ainda que a não conversão em pecúnia do benefício não usufruído importaria enriquecimento ilícito da administração, não sendo exigida a previsão legal expressa da possibilidade decorrente da responsabilidade objetiva do Estado fundamentado no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República. Cito aqui dois julgados, Relator José Arnaldo Fonseca, 2002, relator Ministra Laurita Vaz, 2005. Prossigo, a possibilidade de conversão foi também reconhecida em favor do Ministério Público da União em acordo 2004 acimentado. Relator Félix Fischer, prossigo, tais entendimentos encontram respaldo também em precedentes do TCU, cujo acordo no paradigma de 2009 tem a seguinte emenda, da qual destaco o seguinte trecho, é possível a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados e nem computados em dobro para fins de aposentadoria em benefício do servidor aposentado. Precedentes. Prossigo, Sr. Presidente, no âmbito deste Conselho Nacional, a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio de férias não gozadas em virtude da aposentadoria ou extinção do vínculo funcional foi reconhecida pelo plenário em 1º de outubro de 2007. O paradigmático acordam no pedido de providência número tal, relator para o acórdão, o conselheiro Sandro José Neis, foi assim emendado e transcreva a emenda daquela decisão. Paradigma. Na linha dos precedentes citados, podemos afirmar, portanto, que não mais restam dúvidas acerca da possibilidade da conversão em pecúnia da licença-prêmio não fruída pelo menos do MPU que se aposenta ou tem instinto o vínculo funcional. Ocorre que as entidades requerentes formulam consulta a este Conselho acerca da possibilidade de se admitir a conversão do benefício na constância do vínculo, quando o agente interessado não possa fruir da licença-prêmio em razão do interesse público que impeça o afastamento de suas atividades ordinárias. Digo eu, a pretensão das requerentes não nos parece implausível. Em princípio, cabe ressaltar as dificuldades enfrentadas pelos membros do Ministério Público que pretendam usufruir da licença-prêmio. De fato, são comuns os relatos de excesso de trabalho nas unidades ministeriais, muitas vezes agravado pela carência de recursos humanos e materiais. Situação que, em parte, se explica pelo relevante crescimento das demandas dirigidas ao Ministério Público, a partir da ampliação das suas atribuições pela Constituição da República em 1988 e do progressivo acesso ao Poder Judiciário por parte da população brasileira, fenômeno também ligado à chamada interiorização da Justiça Federal. Em consequência, os membros do Ministério Público muitas vezes se veem impossibilitados de se afastar de suas atividades ordinárias, seja para o gojo de férias, seja para o gojo de outras licenças previstas em lei. Registre-se que, muitas vezes, o afastamento implica na paralisação de grande parte das atividades do membro do Ministério Público, já que nem sempre é possível a sua substituição ou, se designado um substituto, este não dispõe de tempo hábil de condições adequadas para prosseguir em todas as atividades do substituído. Note-se que a portaria, esse é um ponto para o qual chamo a atenção das senhoras conselheiras, dos senhores conselheiros, note-se que a portaria NPU 705, assim como os atos normativos que a precederam, confirmam, na prática, as dificuldades de livre fruição do direito à licença-prêmio por tempo de serviço. Ora, se as portarias estão limitando, condicionando, é sinal que a administração vê que há dificuldades realmente na livre fruição desse direito por parte dos membros do Ministério Público da União. Ainda que a motivação do ato normativo tenha se dado em fundamentos legítimos, uma vez se pretendeu assegurar a continuidade de serviço, é certo que o resultado prático distorbe por completo da legislação de regência que não estabelece tal condicionante. Sendo assim, a solução pretendida pelas requerentes mostra-se razoável e até mesmo se coaduna, ainda que por outros caminhos, com os objetivos do MPU ou auditar a portaria impugnada. Isso porque a conversão em pecúnia da licença-prêmio, que não possa ser usufruída, além de guardar inteira conformidade com o ordenamento de júri vigente, assegura plenamente a continuidade de serviço público e evita a ilegalidade que seria o indeferimento dos pedidos de licença-prêmio. Então, a jurisprudência passa o seguinte, o pedido, rigorosamente, quando aperfeiçoadas as condições para a sua fruição, em tese não poderia sequer haver um pedido de indeferimento. Ao contrário, diga-se, por exemplo, da licença-capacitação, hoje, que substituiu a licença-prêmio no ano do funcionalismo público-federal, porque na licença-capacitação está claro que ela é concedida no interesse da administração. Isso não consta do texto da lei complementar 75, que assim vem sendo reconhecido pelos tribunais. Bem, prossigo. Indo ao ponto, não vislumbramos óbvios no ordenamento jurídico, sobretudo em fase dos inúmeros precedentes citados, a que a conversão em pecúnia possa se dar na constância do vínculo funcional. Não nos parece razoável ter de se aguardar a ruptura do vínculo funcional pela aposentadoria ou por outra causa extintiva para que se possa deferir o pagamento com correção monetária e maior dispêndio de recursos por parte da administração, quando, desde logo, se sabe da impossibilidade ou, ao menos, da grande dificuldade de se conceder o afastamento do postulante de suas atividades ordinárias. Na prática, a negativa de conversão em pecúnia ainda na constância do vínculo implica apenas em postergação do pagamento que, em relação a maior parte dos representantes do MPU, acabará por ser realizado com correção monetária quando é extinção do vínculo funcional. note-se que o pagamento realizado na constância do vínculo sequer representa uma antecipação, já que o reconhecimento do direito à conversão depende tão somente da comprovação da impossibilidade do gozo da licença, que pode ser reconhecida independentemente do desligamento do membro do MPU. Vale ressaltar que, desde o advento da emenda constitucional 20 de 1998, a conversão em pecúnia surge como a única possibilidade de compensar o agente público por não ter usufruído a licença-prêmio, já que o parágrafo 10, acrescido do artigo 40 da Constituição da República, veda qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, olha, se ele pode utilizar esse tempo para contagem em dobro, não podemos presumir, ele pode estar utilizando, ele pode estar esperando, aguardando usar justamente essa faculdade. Só que isso não existe mais, então, me parece que cai por terra, cairia por terra essa argumentação. Analisando o dispositivo, o STF reconheceu que apenas teriam direito à contagem em dobro aqueles servidores que aperfeiçoaram as condições e adquiriram o direito antes da promulgação da emenda 20 de 1998, cito aqui alguns julgados do STF. Dessa forma, não se pode mais reconhecer a aplicabilidade à linha D do parágrafo 3º do artigo 222 da Lei Complementar de 75, por permitir a contagem em dobro do período não gozado para fim de aposentadoria. Antes da reforma constitucional, até seria possível alegar que o servidor ainda teria possibilidade de requerer no futuro a contagem em dobro do tempo de serviço correspondente à licença-prêmio. Todavia, ausente essa possibilidade, o efeito prático é que muitos membros do MPU se veem impossibilitados de usufruir a licença-prêmio, embora não tenha certeza de que futuramente, ao romper o vínculo com a administração, poderão requerer a compensação financeira correspondente. Pergunto, se há certeza de que o pagamento será efetivado no futuro, por que não fazê-lo na constância do vínculo tão logo verificada a impossibilidade de concessão da licença-prêmio? Merece consideração ainda o argumento das entidades requerentes de que a conversão em pecúnia na constância do vínculo importa economia de recursos para a administração, já que o beneficiário permanece em atividade ao invés de se afastar percebendo sua remuneração integral. De fato, os pagamentos têm sido deferidos a esse título, tanto administrativo quanto judicialmente, têm resultado em ônus consideráveis para a administração, uma vez que é impositiva a correção monetária dos valores correspondentes ao tempo devido, além de se observar o acúmulo de um grande número de parcelas. Não raro, dados os montantes envolvidos, a administração se vê na contingência a diar o pagamento determinado por restrições de caráter orçamentário. Trata-se de inconveniente que poderia ser facilmente evitado se o pagamento se desse ao tempo em que o beneficiário é realmente devido quando demonstrado a impossibilidade de fruição da licença pelo membro do MPU. De todo modo, o maior benefício para a administração está na garantia da continuidade do serviço público sem necessidade de providências tomadas em caso de afastamento temporário do membro do Ministério Público. entre as quais se inclui a designação de substitutos legais, muitas vezes com ônus adicionais. A conversão em pecúnia da licença-prêmio garante que o membro do MPU permaneça no exercício de suas atividades ordinárias. não há, no caso de pagamento em dobro, já que se o membro estivesse afastado de suas atividades, perdão, não há, nesse caso, pagamento em dobro, digo, já que o membro, se o membro estivesse afastado de suas atividades, continua a receber integralmente a remuneração a que tem direito. É razoável, portanto, que permanecer na atividade seja financeiramente compensado por essa situação. Um último ponto a considerar seria a necessidade de lei que prevista a possibilidade de conversão. A matéria não é inédita no ordenamento brasileiro, já que as leis orgânicas dos ministérios públicos dos estados Espírito Santo, de Mato Grosso, Pará, São Paulo e Paraíba prevêm expressamente essa possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio na constância e do vínculo. Todavia, conforme registramos, a previsão legal expressa é desnecessária, já que a jurisprudência dos tribunais superiores já se pacificou em torno do entendimento de que, sendo a licença-prêmio um direito subjetivo do membro do Ministério Público que comprova os requisitos para sua concessão, a impossibilidade de sua fruição gera o direito à indenização com base na responsabilidade objetiva do Estado, de assento constitucional e no princípio da vedação ou locupletamento ilícito da administração. A discussão a que hora nos dedicamos restringe-se ao momento em que possa ocorrer a conversão em pecúnia. Cabe ressaltar que os tribunais não assentaram a tese no rompimento do vínculo funcional pela aposentadoria por outra causa extintiva. Não vemos, na única decisão colacionada pelo requerido de folhas tais, o afastamento perempitório da possibilidade de conversão em pecúnia da constância do vínculo funcional. É que os casos levados às instâncias judiciais abrangeram, na sua maioria, servidores inativos que tiveram seus pedidos negados na via administrativa. Em outras palavras, acentuo, é a verificação de que um direito legitimamente adquirido não poderá ser gozado que faz surgir a responsabilidade do Estado com o consequente dever de indenizar o servidor compensando-o financeiramente. A propósito, em recentíssima decisão de fevereiro de 2013, o STF também reafirmou a jurisprudência da corte no sentido da possibilidade de conversão em pecúnia de férias não usufruídas por servidor público, a bem do interesse da administração. A decisão ocorreu na análise do recurso extraordinário com agravo número tal que teve repercussão geral reconhecida. No inteiro teor do acordo, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, foi reconhecida a possibilidade de conversão de férias não gozadas, aspas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não podem mais dela usufruir. Mais uma vez, foram realçados os fundamentos da responsabilidade de objetivo do Estado da vedação e enriquecimento sem causa. Desse modo, constatada a não fruição do direito à licença-prêmia bem do interesse público, aperfeiçoados estão os requisitos para deferimento da conversão em pecúnia do benefício não gozado. Além da hipótese de expresso em deferimento do pedido, também parece lícito presumir, esse é um detalhe para o qual chamo a atenção das senhoras e dos senhores, parece lícito presumir a impossibilidade de gozo da referida licença para fim de sua conversão em pecúnia quando o membro do MPU acumular o segundo período aquisitivo, sem ter fruído o primeiro. Afinal, se não pôde fruir a licença quando já possuía todas as condições legais para fazê-lo, seria natural presumir que tal circunstância tenha decorrido da necessidade de sua permanência em serviço. Além do mais, se a realidade não lhe permitiu fruir três meses de licença, com maior razão não permitiria o afastamento por seis meses e assim sucessivamente. A situação que era ruim tenderia a piorar com afastamentos ainda mais prolongados. Ainda que as licenças sejam acumuláveis, fato é que se o membro do MPU não pôde gozar do benefício tão logo tenha aperfeiçoado o direito subjetivo, dificilmente poderá fazê-lo ao longo da carreira. Aliás, não é incomum essa acumulação em licenças não gozadas que se verificou, por exemplo, nos procedimentos em que o tema da conversão em pecúnia foi analisado por este Conselho Nacional. Já estou concluindo, Sr. Presidente. Pelas razões pendidas, é de ser respondida positivamente a consulta, assentando-se o entendimento de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmia por tempo de serviço na constância do vínculo funcional, quando o benefício não tenha sido fruído por interesse público, sendo este presumível a partir do acúmulo do segundo período aquisitivo. Reconhecemos, por outro lado, que a matéria, outro ponto para o qual chama a atenção das senhoras conselheiras e dos senhores conselheiros, reconhecemos, por outro lado, que a matéria envolve aspectos práticos de diversas ordens, como, por exemplo, a previsão de recursos orçamentários, a definição de uma ordem de possíveis interessados, a previsão de procedimentos administrativos específicos, a necessidade de manifestação da administração pública, entre outros pontos merecedores de uma regulamentação própria com base na realidade institucional do Ministério Público da União. Sendo assim, respondida a consulta formulada apenas em tese, a conversão do impecúnio nos termos explicitados ficaria condicionada à regulamentação específica por parte da administração do MPU. Antes de todo exposto, conheço o procedimento de controle administrativo, julgando o procedente para declarar a nulidade da expressão que será no mínimo de 7 e no máximo de 60, constante do capo do artigo 2º da PGR. Voto ainda pela declaração da nulidade do parágrafo 1 do artigo 2º do artigo 6º do mesmo ato normativo e para que seja positivamente respondida a consulta formulada pelas entidades requerentes no sentido de ser possível em tese a conversão ainda na constância do vínculo funcional da licença-prêmio não usufruída pelo menos do Ministério Público nos termos explicitados em função do interesse público conforme regulamentação a ser expedida pela administração do Ministério Público da União. Eu só gostaria de fazer, antes de concluir, só gostaria de fazer o seguinte, eu me abstive de ter ser considerações contra esse direito, a natureza desse direito, se se trata de algo ainda, digamos, que não condiz com a realidade da administração pública brasileira. Me parece até que a licença-capacitação está hoje, como está, ela está muito mais conforme até como estímulo à capacitação dos membros a uma realidade do país no pós-88. No entanto, se já está pacífico que é possível a conversão em licença-prêmio na ruptura do vínculo, me parece que não há uma razão prática, um óbice, para que se dê, que se dê reconhecimento, também se dê quando é desenhado um quadro de impossibilidade de fruição desse direito. Portanto, é como voto, senhor presidente. Isso é apenas do adiantamento da legítima. Antes de conceder a palavra ao conselheiro, ao representante da NPR, eu queria aqui registrar com muita honra a presença do conselheiro federal, Cláudio Pacheco Prat Lamacca, representando aqui o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e vice-presidente também do Conselho Federal, e em nome do conselho, conselheiro e vice-presidente, seja bem-vindo à nossa sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. É a primeira vez aqui a sua presença e que nessa casa Vossa Excelência encontre o pleno acolhimento de todos os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. seja bem-vindo. Conselheiro Almino, eu queria... Na verdade, Sr. Presidente, eu só gostaria de louvar aqui, não só a posse ocorrida ontem da diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mas desejar também as boas-vindas inaugurando aqui nesse colegiado ao Dr. Cláudio Lamacca, que muito nos honra com sua presença. Gostaria também, Sr. Presidente, me estender às homenagens ao ilustre representante da OAB, nessa oportunidade em que um representante da nova gestão comparece novamente aqui, exemplo do que ocorreu já com o nosso presidente da OAB na sessão anterior, e desejar que essa presença seja assíduo aqui no plenário do CNBP. Seja bem-vindo. Da mesma forma, Sr. Presidente, da mesma forma que era o complemento. Não posso deixar de me manifestar também, Sr. Presidente, em relação à presença do Dr. Lamacca, até porque é meu conterrâneo e eu tive a felicidade de acompanhar as gestões dele à frente da OAB do Rio Grande do Sul, sempre com um dinamismo ímpar, conseguiu executar inúmeros projetos e com uma capacidade muito grande de articulação com todo o sistema de justiça e, em especial, com a Justiça Federal na ocasião. Presidente, foi não. OAB primeiro. Não tem precedência. Só resistir também à satisfação de receber o Lamacca aqui e dizer que ele é uma das maiores lideranças da advocacia brasileira. Uma vez, ao apresentá-la a um amigo, eu disse, olha, essa aqui é a grande liderança, foi eleito com 82% dos votos no Rio Grande do Sul. Ele disse, Adilson, não menospreze minha vitória, foi 83%. Então, isso bem demonstra. As duas vezes que ele foi eleito foi com mais de 80% dos votos, o que mostra uma grande liderança e que temos a honra agora de tê-lo na diretoria do Conselho Federal. Seja bem-vindo também aqui ao nosso Conselho e votos de uma profícua administração, como eu já estou notando que está sendo. foi meteórico esse primeiro mês de administração do Conselho Federal. Presidente, só para registrar que a maioria acho que esteve ontem na posse da OAB, bastante concorrida, prestigiado por autoridades de todos os poderes, ressaltar que o nosso presidente teve voz naquela solenidade e no discurso do presidente, por quase uma dezena de vezes ele se referiu a este Conselho, o Conselho Nacional de Justiça. Desejar boa sorte ao doutor Lamarck aqui neste Conselho, dizer, repetindo o que eu já disse ao doutor Fia, ao doutor Marcos Vinícius, aqui você nem só faz o papel de procurador-geral da República, dos interesses do país. Os registros feitos, passo a palavra ao doutor Lamarck para a manifestação. Presidente, eu quero em seu nome e peço autorização, faço isso rapidamente, até porque nós estamos no meio da sessão, mas quero fazer uma salvação muito especial aos dois colegas conselheiros que tão bem representam a Ordem dos Advogados neste Conselho, Conselho Nacional do Ministério Público, um conselho tão importante para a sociedade brasileira pelo que representa. Quero fazer uma saudação especial ao nosso querido colega advogado Almino Afonso Fernandes e ao querido colega também advogado Adilson Grugel de Castro, dizendo a eles que cada vez mais nós todos da UAB e seguramente a sociedade estamos orgulhosos do trabalho dos senhores, a exemplo do trabalho desenvolvido por todos os senhores e as senhoras conselheiras. Quero saudar as conselheiras, mulheres, e me perdoem que façam isso, na pessoa da doutora Thais Xilin Ferraz, juíza que eu tive o privilégio de conviver com ela no Estado do Rio Grande do Sul enquanto tive a honrosa possibilidade de exercer a presidência da Ordem naquele Estado. E devolvo exatamente as colocações feitas pela doutora Thais na medida de que primeiro recebo em função da amizade que tivemos. Mas segundo, quero devolver dizendo que efetivamente a grande capacidade de articulação e de diálogo a conselheira Thais demonstrou também no Estado do Rio Grande do Sul. É uma honra participar com todos os senhores deste colegiado e principalmente estar presente numa reunião, numa sessão do CNMP pela sua importância para a sociedade. Muito obrigado, presidente, pela palavra. Obrigado, doutor Lamarck. Doutor Robalini, agora prosseguindo com a sessão. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, a Associação Nacional dos Procuradores da República vai falar aqui em nome de não apenas da sua própria associação, estou aqui também representando todos os requerentes. Nós encaminhamos junto com a Associação Nacional do Ministério Público do Trabalho para os senhores um memorial já sobre esse assunto, espero que os senhores conselheiros tenham recebido e temos que cumprimentar o conselheiro Fabiano pela excelência do voto, da profundidade da análise. Então, só queria levantar para este doutor Conselho alguns pontos que nós julgávamos mais relevantes para serem destacados. Não estamos tratando aqui, eu acho que a análise aprofundada do conselheiro Fabiano Silveira deixou isso claro para este colegiado, de a concessão ou da inovação de um direito. Esse direito da licença-prêmio já está posto em lei. O que está discutindo aqui é a regulamentação, ou mais do que isso, e nisso novamente aplaudimos a análise aprofundada do relator que bem demonstrou isso, o que está se discutindo aqui é dar toda a extensão lógica ao reconhecimento de um direito que já foi feito pelo Poder Judiciário em repetidos julgamentos e até por este doutor Conselho já no passado. A licença-prêmio está posta em lei, a cada quinquênio os membros do Ministério Público da União recebem no seu patrimônio de servidores em sentido amplo este direito de três meses de licença-prêmio. Ao final do seu vínculo, se por acaso não gozado, e eu já chego nas razões desse não gozo, já está garantido também, reconhecido pelo Poder Judiciário, reconhecido por este doutor Conselho Nacional do Ministério Público, de que pelas razões postas pelo conselheiro relator, pela impossibilidade do enriquecimento sem causa da administração, pela imposição da responsabilidade do Estado à necessidade de impositivamente se indenizar esta licença-prêmio que não foi gozada. Diga-se que esta possibilidade de indenização não está expressa na lei, mas foi construída pela jurisprudência por uma imposição lógica, imposição da aplicação da própria Constituição. Como colocou muito bem o conselheiro Fabiano, o que se discute então aqui agora é a regulamentação e a extensão desta possibilidade de recebimento dessa indenização ainda durante o vínculo funcional. E aí eu me permito só trazer um ponto que foi destacado pelo conselheiro Fabiano, mas eu acho que merece um destaque um pouco mais acentuado para a reflexão deste doutor colegiado. A licença-prêmio tem a seguinte característica, uma vez posta no patrimônio, reconhecida pela administração, adquirida a partir dos requisitos postos em lei, ela depende, sim, da vontade necessária de serviço da administração, mas também da vontade do servidor, da vontade do membro. Nenhum artigo, e aí eu chamo a colocação feita pelo conselheiro Fabiano e a lembrança de que descabe a qualquer tipo de norma ou qualquer tipo de interpretação fazer uma restrição a direitos subjetivos que estão postos em lei. É direito subjetivo do membro do Ministério Público da União a partir de cada quinquênio a licença-prêmio. E não está posto na lei a obrigação do membro do Ministério Público de usufruir aquele gozo na forma de licença-prêmio, ou seja, na forma de dispensa do serviço naquele período. Eu estou indo até mais longe da questão que já foi muito bem explorada pelo conselheiro Fabiano, da impossibilidade que é um fato real e constatável, não por acaso, a portaria do Procurador-Geral da República, as sucessivas portarias do Procurador-Geral da República se concentram na impossibilidade de que haja um gozo completo da licença-prêmio ou de que se saia maior número em cada unidade do que os 10% que estão ali estabelecidos. A necessidade de serviço impede o gozo. Mas eu queria ir mais longe para lembrar as vossas excelências de que se houver ausência da manifestação de vontade daquele membro, não haverá o gozo também. Então, em termos práticos, isso representará que há o final do seu vínculo. E aí eu faço até uma observação que nós fizemos no pedido, o seguinte, uma vez estabelecido dentro do patrimônio aquela licença-prêmio, o membro do Ministério Público só sairá por morte e aí, nesse caso, é reconhecido já o direito da família receber aquela forma de indenização por exoneração, por qualquer motivo, ou por aposentadoria. nesses três casos já é reconhecido que deverá ser feito o pagamento. O que nós trazemos aqui a colação para a reflexão dos senhores é o seguinte, se por acaso a manifestação de vontade do servidor, do membro, não acontecer, esse pagamento então será inevitavelmente feito. de acordo com o ordenamento, com as posições que estão postas hoje, com a interpretação que foi dada pelo Poder Judiciário da impossibilidade de locupletamento, a impossibilidade de enriquecimento sem causa da administração pública. Não existe a obrigação de retirar dentro daquele período sob pena de caducidade, não existe previsão de caducidade do direito de licença-prêmio na lei. Isso está mais do que claro. Então, toda questão é de racionalidade. O conselheiro Fabiano colocou isso em alguns pontos do seu brilhante voto que foi lido aqui para esse conselho. É uma questão de racionalidade apenas. Por que deixar para o final do vínculo, para pagamentos com correção monetária, para pagamentos muito maiores, mais acentuados, no momento da aposentadoria, valores elevados de muitas vezes acúmulo de um ano de licença-prêmio, um ano e seis meses de licença-prêmio, dois anos de licença-prêmio? Quando se poderia, de maneira muito mais racional para a administração, e não negamos aqui nenhuma das entidades, também de maneira mais interessante para os membros, de acordo com as suas conveniências, da mesma forma como é direito dele requerer, eu gostaria de gozar licença-prêmio nesse instante para efeitos, seja de capacitação ou qualquer efeito de fins particulares, o direito dele é o seguinte, gostaria de afirmar para a administração de que não manifestarei a minha vontade, o meu direito de gozar, e, portanto, gostaria de manifestar a minha vontade de já receber a indenização a que farei juiz mais adiante, que é inevitável, acabei de expor, a administração terá que arcar de uma forma ou de outra com aquele gasto, ainda que o membro morra, a administração terá que fazer juiz aquilo, e a partir dessa manifestação haver um pagamento mais racional. O conselheiro Fabiano colocou muito bem também a necessidade de haver regulamentação, as entidades não discutem isso, a regulamentação é necessária porque estamos falando de verba que vai ter impacto orçamentário, então algum tipo de lógica interna tem que haver a ser discutida internamente, a ser imposta no caso pelo Procurador-Geral da República em portaria. O que, posto isso com toda essa regulamentação, o direito, o que está se pleteando aqui é apenas a extensão lógica completa de um direito que já está posto pelo ordenamento e reconhecido inclusive por esse doutor do Conselho. Faço uma última ponderação apenas, ou duas últimos pontos. A primeira, como lembrou bem o Conselheiro Fabiano, essa situação de recebimento em pecúnia já vigora em vários Ministérios Públicos Estaduais. O Conselheiro Fabiano citou alguns em que a lei orgânica expressamente assim o determina. Temos notícia, contudo, foi colocado nos nossos memoriais, foram encaminhados para Vossas Excelências, de que, mesmo em alguns Ministérios Públicos onde não há essa previsão expressa, há o reconhecimento e esse pagamento. Ministérios Públicos Estaduais. Não há razão alguma lógica para que algo que deriva da imposição constitucional, de impossibilidade de locupletamento ou impossibilidade de enriquecimento sem causa da administração, valha para Ministérios Públicos locais e não valha para o Ministério Público da União. O regime é o mesmo, porque estamos falando de uma questão de uma derivação constitucional. O segundo ponto, a ponderação é a única, não chega a ser uma pontuação de oposição, mas pelo menos gostaríamos de ponderar com o relator, conselheiro Fabiano Silveira, esta questão do segundo, de limitar ao segundo momento de aquisição. Há a lógica que nós respeitamos e é, sem dúvida nenhuma, um grande avanço de que no segundo momento, se eu já estou acumulando seis meses de licença-prêmio, está comprovado que a administração não permitiu ou que não foi possível eu gozar. Só que esse raciocínio ouvida esta outra dimensão que é a dimensão da vontade do membro que é reconhecida e está implícita na lei, a partir do momento que não existe caducidade desse direito. O membro do Ministério Público da União, como servidor, porque essa questão quando o servidor foi colocado, não está obrigado a gozar licença-prêmio. A lei não obriga a gozar licença-prêmio na nova aula. Então, portanto, aquilo está acumulado e de uma forma ou de outra ele vai receber. Ou, se ele se manifesta desde logo dizendo que não vai fazer o uso da licença-prêmio na sua forma, digamos, tradicional, inevitavelmente a administração terá que indenizar. Então, não vemos a necessidade expressa de que exista a não impossibilidade de gozar por função da administração. Porque o próprio membro pode dizer não vou gozar, não quero gozar, prefiro receber dentro de determinados regulamentos, então, em vez de receber na minha aposentadoria, que vai se dar daqui a 10 anos, 15 anos, dependendo da situação, gostaria de receber agora. e a administração vai regulamentar essa questão do ponto de vista orçamentário, é reconhecido pelas entidades que não pode ser livre esse pagamento. Então, eram esses pontos que gostaríamos de levantar. Agradeço a esse todo o conselho, parabenizo de novo o conselheiro Fabiano Silveira pela excelência e profundidade do voto que foi proferido e é isso, senhor presidente, gostaria de saudá-lo também na presidência do conselheiro Jefferson Coelho. Muito obrigado. Você, Fabiano? Sr. presidente, serei muito breve. Sobre o último ponto, a ponderação feita pelo vice-presidente da ANPR e agora aproveito para saudar também a presença aqui de Marco Antônio Dezan, presidente da MPDFT. Sim, já havia saudado. O que ocorre? Ocorre o seguinte, se houver o expresso indeferimento do pedido, o direito foi aperfeiçoado, a administração não pode simplesmente indeferi-lo. Se houver esse indeferimento, no ato do indeferimento pode ter que ser reconhecido o direito à indenização. A questão é, quando é presumível, quando é possível uma presunção sobre a impossibilidade de gozo. E me parece, neste caso, que essa impossibilidade, nós poderíamos presumi-la como ele tem. Ele adquire o direito com cinco anos. Ele teria a possibilidade de usufruir esse direito até o próximo período, em tese. Então, me parece razoável criar essa, estabelecer que essa presunção ocorre a partir do segundo período de aquisitivo. foi essa pura e simplesmente uma fórmula que achei mais razoável. Ou seja, a partir de um fato objetivo, ou seja, a possibilidade de a segunda acumulação ficar, seria razoável o natural suporte que ele não pôde usufruir o primeiro período. Foi apenas essa, ou seja, tentar arriscar um critério objetivo para essa presunção. Conselheiro Almina Afonso. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu quero inicialmente cumprimentar o eminente conselheiro Fabiano pela profusão do seu voto, que bem detalhou a controvérsia, cumprimentar também o eminente representante da Associação Nacional dos Procuradores da República, que muito bem também soube pontuar os aspectos que dão contorno a este procedimento. Mas o tema não é pacífico, tanto não é pacífico que se busca aqui, através de uma consulta, obter uma emissão de juízo deste Conselho. Eu gostaria apenas de citar um precedente, inclusive da nossa Lavra, e que, pelo menos aqueles que ocupavam o Conselho à época, ao dirimir essa questão no que se refere ao Ministério Público do Estado do Piauí, e decorreu exatamente de uma constatação feita pela Corregidoria Nacional deste Conselho, quando da sua inspeção no Estado do Piauí. Então, pelo menos naquele momento, aqueles que compuseram manifestaram o entendimento de que se subsume essa questão da indenização pela licença-prêmia à reserva legal. no caso do Piauí, se Vossa Excelência me permite, vou ler tão somente esse tópico, ficou assim assentado por este Conselho. A Comissão de Auditoria apurou também que o Ministério Público do Piauí tem concedido a convenção de licença-prêmio em pecúnia a membros em atividade, concluindo pela ilegalidade de tal prática, excitando precedentes desta Corte, PCA número 652 barra 2006, de 48. contudo, a priori, este conselheiro entende que a conversão de licença-prêmia em pecúnia, a rigor, nem sempre se afigura como prática ilícita. Explico, o que deve ocorrer ordinariamente é o gozo da licença-prêmia com o afastamento do membro pelo prazo de três meses consecutivos após completar o período aquisitivo, no interregno a ser solicitado pelo membro nos estados termos da Lei Complementar 1293, art. 112. A licença como prêmio por assiduidade, e aqui eu não entrei, não abordei, como muito bem ressaltou o eminente conselheiro relator, a questão da compatibilidade da licença-prêmio com o regime jurídico do subsídio. Quer me parecer que há, inclusive, uma discussão a ser travada, certamente uma vez provocado esse conselho, sobre a compatibilidade desse sistema com o instituto do subsídio que é para ser pago em parcela única. Tenho para mim que este é também mais um penduricalho que nós precisamos enfrentar, mas pretendo alongar neste tema quando trouxerá a pauta o julgamento do pedido formulado aqui por um membro do Ministério Público do Estado de São Paulo que pertine ao auxílio alimentação pagos a membros do Ministério Público de São Paulo e fazer uma abordagem do auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio moradia, enfim, todos esses penduricalhos que estão aí a demandar aos ombros dos nossos contribuintes verbas que realmente precisam ser avaliadas com mais profundidade. A licença como um prêmio, como já disse, será devido após cada quinqueno interrumpo do exercício pelo prazo de três meses consecutivos. Todavia, por interesse público, o procurador-geral pode indeferir o gozo de tal direito ou suspender sua fruição por necessidade do serviço, convocando o membro e alijando-o do gozo de um direito reconhecido. Nestas circunstâncias, é listo e justo que se garanta ao membro do Ministério Público a correspondente indenização pelo período de licença a que teria direito caso não fosse autorizada sua concessão pelo procurador-geral, a bem do serviço público no interregno pleiteado pelo membro. Portanto, o gozo da licença-prêmio, numa primeira análise, fica confinado aos interesses da própria administração pública, a qual, paralelamente ao dever de garantir a sua concessão, tem o dever de zelar pelo interesse público, de tal maneira que, por critérios de oportunidade e conveniência, possa indeferir no pleito do membro o interregno que este a requira por lhe ser mais conveniente. É que o dever da administração, neste caso, se sobrepõe não ao direito, mas à fruição deste direito pelo membro, no período que apenas seja conveniente a este último, porém, comprometedor da eficiência do serviço público. No entanto, desse entendimento do pleito de fruição de licença-prêmio, surge o dever de indenizar o servidor com a convenção do direito em pecúnia, caso, evidentemente, haja lei para a sua conversão. Todavia, a hipótese não autoriza a concluir, no entanto, que se não suspender o gozo por interesse público, fica o servidor despido de fazê-lo posteriormente, ou mesmo ter o pagamento em pecúnia nas circunstâncias legais, quando ainda está em atividade. Porque, quando não está em atividade, após a rescisão e, portanto, a perda de um vírgulo, nós já decidimos que é perfeitamente cabível o pagamento dessa indenização. A conclusão, na verdade, é exatamente ao contrário. Porque, toda vez que se verificar a ausência de gozo por mais do que tempo possível, existe do poder público a recomposição do direito, desta feita de modo patrimonial. Trata-se, portanto, de obrigação de caráter instantâneo. Tem-se o direito ao gozo a partir da aquisição do lapso temporal, enquanto a recomposição patrimonial se dá a partir da impossibilidade da fruição no momento mais oportuno para o membro, a critério da administração. Com efeito, é inconcebível a imposição ao servidor de um prejuízo a que não deu causa. Aí, sem adentrar ao mérito, mas, se reconhecendo pelo menos os precedentes desse conselho, faço essa afirmação. mas decorre de ato da própria administração, mesmo que a bem do interesse público, imputada a esta última responsabilidade objetiva estampada no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República, de atuar com moralidade administrativa, princípio que vê do enriquecimento ilícito do Estado, uma vez que, no período em que o membro ou o servidor não goza dos benefícios, a que fazia jus, aliás, quanto ao tema, seguem no mesmo sentido os seguintes julgados do Egrésio Superior Tribunal de Justiça. Administrativo, servidor público estadual, licença-prêmios, não gozadas, conversão e pecúnia, previsão legal expressa, desnecessidade, princípio que vê do enriquecimento ilícito da administração, responsabilidade e objetivo do Estado. O acordo recorrido implicitamente afastou a tese de enriquecimento ilícito, em detrimento da tese de que não havendo previsão legal para a conversão das licenças-prêmios em pecúnia, tal procedimento não poderia ser aceito sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Violação artigo 535, não configurada. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas em face do interesse público estão pouco contadas em dobro para fins de contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria. Avanços ou adicionais, independente de previsão legal expressa sendo certo que tal entendimento está fundado na responsabilidade objetiva do Estado. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal e no princípio que veda o enriquecimento ilícito da administração, precedente dessa corte, do STF, recurso parcialmente conhecido e nessa parte provido. Outro precedente, administrativo, servidor público estadual, aposentadoria, conversão em pecúnia, licença-prêmio não gozada, direito do servidor, responsabilidade objetiva do Estado de necessidade de previsão legal, acordo recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte e da Suprema Corte. E, colaborando mais ainda o acerto das conclusões esboçadas, frisa-se que o Egrésio Superior do Tribunal de Justiça não só entendeu deu ser possível a conversão de licença-prêmio em pecúnia, como também entendeu que tal verba possui a natureza indenizatória, motivo pelo qual não deve incidir imposto de renda sobre o valor apurado. Nesse sentido, transcreve-se a emenda lavrada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento número 842, ESP, primeira turma, relatoria, ministro Luiz Fux, de 15 de 12 de 2008. Processo civil agravo regimental em agravo de instrumento artigo 544, CPC, tributário, dispensa e motivada acordo coletivo de trabalho, imposto de renda, verba indenizatória, não incidência, súmula 125 do STJ e fico, então, somente na leitura da emenda. Também, em consonância a entendimento, a resolução número 9 de 2006 do CNMP, em si o artigo 6º, inciso 1º, a linha H, regulamentou que possui caráter indenizatório e, portanto, não está sujeito ao teto constitucional o pagamento da licença-prêmia convertida em pecúnia. Ora, certamente, uma das premissas que embasaram tal comando normativo foi considerar legal ou aludir da conversão, pois, se assim não fosse, certamente o Conselho não arrolaria tal verba no rol daquelas passíveis de suplantar o teto remuneratório. Posto isso, concluo pela ilegalidade da conversão da licença-prêmia em pecúnia no caso dos autos. Apenas e tão somente porque inexiste no ordenamento jurídico a que está sujeito o Ministério Público do Estado do Piauí qualquer previsão legal para o seu pagamento, razão pela qual considero indevido o seu pagamento, devendo, portanto, os responsáveis pelo seu pagamento com a solidariedade dos beneficiários serem compelidos ao ressarcimento do horário. este voto restou acordado por todos os membros deste Conselho como sendo, pelo menos naquele momento, a interpretação sobre a matéria que horas estamos examinando. Eu, para ficar até mais à vontade, eu já vou antecipar meu voto, senhor presidente, no sentido de manter o precedente aqui que nós adotamos como correto para o Estado do Piauí, entendendo que se trata da mesma matéria aqui abordada. Como voto, senhor presidente? Senhor presidente, eu só, apenas uma questão de ordem, eu vou precisar me ausentar, então, eu vou antecipar o meu pedido de vista nesse caso. Eu preciso comparecer ao Conselho Nacional de Justiça agora onde serão divulgados os resultados das metas 3 e 4 da Enasp e como eu coordeno o grupo que tem as metas, eu preciso estar presente. Então, eu queria me desculpar com os demais colegas, mas vou precisar me ausentar e, com isso, eu antecipo o meu pedido de vista. Presidente, eu apenas para, não vou votar ainda, se posso, um terceiro comentário. É o seguinte, eu também, como Conselheira Almínio, eu sou, já me manifestei aqui várias vezes, sou totalmente contra os chamados penduricalhos. E também tenho cobrado muito respeito principalmente às resoluções do Conselho e também, e por que não, aos precedentes do Conselho. Contudo, neste caso, essa questão, eu não a vejo como sendo penduricalho. quando a legislação de cada Ministério Público prevê a licença-prêmio, não é? Pois bem, então, isso é um direito legal, não se discute. Se não há previsão, claro, e não é a hipótese presente. Então, se há previsão e se a administração pública ou o interesse público proíbe que a pessoa usufrua, o pessoal fala, goza, usufrua, enfim, vamos usufruir. O interesse público não permite que o membro do Ministério Público usufrua a licença-prêmio pelo interesse público, não há como se impedir que seja feita a conversão em pecúnia. E se ele poderá receber esta pecúnia quando passar para a inatividade, por que não, nos termos do bem fundamentado voto do relator, por que não usufruir isto agora? Até eu disse há pouco em tom de brincadeira, trata-se apenas de adiantamento da legítima. Quer dizer, trata-se apenas de você antecipar o que é direito líquido e certo. Quer dizer, trata-se de um direito que você tem. Hoje, ainda que se mude a Constituição, ainda que se mude a lei, esse direito já foi incorporado ao patrimônio. Portanto, se você vai poder efetuar a conversão em pecúnia daqui a 5, 10, 15, 20 anos, isso é certo? É certo, líquido e exigível? Aliás, é certo e líquida a exigibilidade que se discute, que se agora ou lá? Eu não vejo isso, primeiro, como penduricalho. Eu não creio, conselheiro Almino, ouvir atentamente o precedente citado por vossa excelência. Parece-me que há uma ressalva de que não há previsão lá em lei. Em alguns estados existe a previsão, em outros não existe. No estado de Goiás existe especificamente a previsão em lei da licença-prêmio e especificamente também em lei, na nossa lei complementar, da possibilidade de conversão em pecúnia quando não há a possibilidade da fruição no tempo oportuno ou quando o interesse público impede que se usufrua disso. Portanto, com a devida vênia, e já adiantando então o meu voto, eu não concordo com as razões trazidas pelo ilustre conselheiro Almino, voto de vossa excelência para votar com o relator, entendendo que neste caso não se trata de penduricalho tampouco de ferir um precedente deste conselho. Muito obrigado. É só observar que quando eu me refiro a penduricalho é na concepção não que não exista um normativo legal fazendo referência expressa da admissibilidade do pagamento da licença-prêmio. Eu faço isso à luz de uma nova interpretação no sentido de que esse regime de pagamento de licença-prêmio não seria compatível com o ordenamento jurídico pós-instituto do subsídio. Conselheiro Alessandro. Eu também ouvi atentamente o voto do conselheiro Fabiano e as ponderações aqui do conselheiro Tito e do conselheiro Almino. Mas realmente é um tema que não é muito simples. Aquela história não está se discutindo direito, mas nós temos realmente aqui alguns precedentes com relação a quando a quebra do vínculo não há mais dúvida. Agora, com relação a se durante o período em atividade, realmente há alguns ministérios públicos dos estados que efetuam esse tipo de pagamento, situações com previsão legal, outros talvez não, como era o caso do Piauí, foi detectado na própria inspeção da Corredoria Nacional, mas de fato há alguns excessos na edição de portarias pela Procuradoria Geral da República. Vale aqui a questão do auxílio-moradia. O auxílio-moradia também da mesma maneira, se não me engano temos até aqui um procedimento de relatoria do conselheiro Adilson Gurgel, salvo engano, em tramitação, onde o Ministério Público Federal limitou em cinco anos o pagamento do auxílio-moradia aos membros do Ministério Público da União, mesmo mantendo aquelas localidades como difícil provimento. Quer dizer, a lei também não diz que é preciso haver essa limitação. Então, esse é um julgamento até que, de certo modo, também teria reflexo nesse caso aí. Ou seja, se a lei não impõe um tempo, um limite temporal para esses cinco anos, como a PGR, em ato unilateral, pode estabelecer? Não. Naquele lugar lá, no extremo norte do Brasil, por exemplo, ou nas regiões de fronteira, é só cinco anos. E a lei não fala nada. Quer dizer, não há dúvidas da boa intenção da medida da Procuradoria da República nesse sentido, mas realmente é uma exigência que não tem respaldo legal nenhum. Então, para aprofundar realmente sobre esse tema, eu também antecipo o meu pedido de vista. Alguma manifestação? Eu só queria fazer a seguinte observação, cumprimentar o conselheiro Almino Afonso pelo voto, é uma posição respeitável, concordo com sua excelência no sentido de que, cedo ou tarde, a sociedade deverá fazer as contas com esses, enfim, com essas previsões que não são asseguradas ao conjunto do funcionalismo. Esse é o ponto central. Cedo ou tarde, eu acredito nisso, que nós faremos essas contas. No entanto, me pareceu uma solução mais razoável. O que eu diria, o que eu diria é que, o que eu diria é que eu fico satisfeito com os pedidos de vista, porque teremos a oportunidade de refletir um pouco mais sobre matéria, que não é fácil, que não é matéria simples. Então, até dizendo com muita sinceridade, eu fico satisfeito e agradeço o pedido de vista, nós teremos a oportunidade de discuti-la melhor. Isto é regimental. A conselheira Thais Ferraz e o conselheiro Alessandro Camus. Senhor presidente, eu acho que eu já antecipei o voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu também quero pedir vista do processo e uma reflexão, e eu tenho minhas razões, obviamente, e só solicitaria o conselheiro Almino, que está fácil para ele fazer até encaminhar o seu voto, porque me parece que está fácil de traduzir isso em voto escrito, porque já tem aí uma base, só para uma reflexão. de todos nós. Uma manifestação anterior do conselheiro. É porque senão nós vamos ter que ouvir o áudio, é muito bom ouvir o conselheiro Almino, mas por escrito fica mais fácil, pelo menos para mim. É só ver o número do processo, está na sessão letal. Todos os votos que a gente já deu, estão aí. Arbas Soares, e registro o voto do conselheiro Tito, que antecipou o seu voto, acompanhando o voto do relator. É assim, para seguir. Nunca ouviu um PDT serviço tão bem fundamentado na minha vida. O item quanto da pauta? Aquilo que odiei por causa do óculos. Esperando o seu voto, aqui. Ansiosamente. O item 71 da pauta, processo 666-2012, é uma revisão de processo disciplinar. Nesse caso, eu estou impedido. Eu passo a presidência, então, ao conselheiro, mas o Almino é o relator, o conselheiro Almino é o relator, é o conselheiro Adilson Gugel. Por um trizio, o nosso... Senhor presidente, deixa eu só indagar, vossa excelência, conselheiro Tito. Senhor presidente. Presente. Conselheiro Tito, no regimento interno novo, não ficou estabelecido que o o corredor votaria? Não está em vigor ainda, não. Mas é que... Ah, não foi publicado ainda. Qual é a pauta, senhor presidente? Não está publicado. 71. Eu vou impedir o voto dele até quando eu puder. Preciso que seja feita. Passada a presidência. Não, pode cantar. O secretário, então, cante o número do voto aí para... 71. Em seguida, o relator pode fazer seu relato. Incesso 352, 2012, 24. Item 164 da pauta. 71. Palavra do relator. É o relator. É o item 71, processo NMP, revisão de processo disciplinar, 666, barra 2012, 18. Palavra do relator. O presidente, muito me honra ser presidido por vossa excelência, que inaugura a presidência, a presidência deste colegiado. Senhor presidente, se me permite, vossa excelência e os eminentes pares, eu vou proceder à leitura tão somente da emenda, me parece que a controvérsia é bem simples e há um pedido de sustentação oral que, por certo, irá também suprir qualquer deficiência da nossa emenda. Então, já vou fazer o relatório e voto de forma bem sintetizada, porque a hipótese aqui se trata de pedido de reforma em pedis, que não se enquadrando segundo a interpretação feita na análise desses autos, não comportaria porque não atende à disposição contida no artigo 91 do regimento interno deste Conselho. Emenda, revisão de processo disciplinar, decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia que puniu os requeridos com a pena de advertência, deixando de aplicá-la em razão da prescrição. A legação do requerente é o Corregedor Geral de Justiça do Estado de Rondônia que se insurge contra a decisão do Conselho Superior do Ministério Público. Alegação do requerente de que a decisão foi contrária à evidência dos autos e ao texto expresso de lei preliminares afastadas não enquadramento em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 91 do regimento interno deste Conselho Nacional em procedência do pedido revisional. 1. Trata-se de revisão de processo disciplinar interposto por Ayrton Pedro Marim Filho Corregedor Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia em face de decisão do Conselho Superior do Ministério Público daquele Estado nos autos do processo disciplinar administrativo número 201 121-112-000-999 que puniu os promotores de justiça requeridos com a sanção de advertência deixando de aplicá-la por considerá-la prescrita. 2. Afirmação do requerente no sentido de ter restado configurada a prática de crimes contra a administração pública e de atos de improbidade administrativa. constatação de que o julgamento do processo disciplinar administrativo mencionado pelo Conselho Superior do MP de Rondônia se deu de forma regular não havendo que se falar em contrariedade à prova dos autos nem tampouco em decisão proferida em desconformidade ao texto expresso de lei. 3. Insta destacar que o processo licitatório oriundo do TAC foi julgado listo e benéfico pelo Poder Judiciário em primeira e segunda instâncias. No que se refere ao TAC que determinou a realização de uma nova licitação buscando a adequação desta licitação ao princípio da economicidade houve uma demanda judicial questionando através de mandato de segurança o procedimento licitatório entanto no âmbito da primeira e segunda instância portanto o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia expediu um acordo dizendo que a licitação embora tenha sido anulada para se proceder uma nova licitação atendeu a interesse público e foi benéfica a administração sintetizando o acordo nos seguintes termos a administração pública municipal valeu-se do princípio constitucional da menor proposta agindo no interesse coletivo ademais a sentença de primeiro grau também destacou que foi dada oportunidade aos demais participantes da licitação apresentarem novas propostas semelhantes sem manifestação concreta não restando outra alternativa a administração pública em revogar o procedimento licitatório e fundamentar a revogação para outro procedimento licitatório e fundamentar a adjudicação do bem à nova empresa através da modalidade de contratação direta também não há que se falarem qualquer irregularidade em relação à destinação dos valores decorrente do FEPER que é um fundo de fundo de recursos que recebe as multas aplicadas as empresas infraturas no âmbito do estado de Rondônia associação sem fins lucrativos municipal entre mentes apesar de todo o histórico exaustivamente relatado a lures também restou evidente que o Ministério Público exerceu em alguns casos ingerência na atuação da administração pública municipal é claramente perceptível conforme decidiu o Conselho Superior do Ministério Público de Rondônia a ocorrência de indevidas pressões por parte dos promotores de justiça requeridos em face da comissão de licitação para o asfaltamento de ruas do bairro Cidade Alto quanto à prescrição da pena de advertência entendo também que deve ser reconhecida acompanhando o entendimento emanado do Conselho Superior do Ministério Público de Rondônia por ter transcorrido mais de dois anos entre a data do fato assinatura do termo de ajustamento de conduta em 20 de 11 de 2006 e a data da expedição da portaria de instalação de processo disciplinar administrativo 3 de fevereiro de 2010 6 revisão de processo disciplinar julgada improcedente em razão de os fatos narrados pelo recorrente não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 91 do regimento interno que estabelece aquelas condições para aplicação da reforma em pés mantendo-se na integralidade a decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia 7 em virtude até da ocorrência desses fatos e outros tantos fatos já trazidos aqui para conhecimento do Conselho no que se refere ao termo de ajustamento de conduta notificações recomendatórias eu sugiro ao Conselho em acolhendo o nosso voto porque entendo que se houve acesso por parte dos membros do Ministério Público se diz respeito à atividade fim do membro do Ministério Público então estou sugerindo através desse procedimento a constituição de uma comissão no âmbito deste Conselho para disciplinar não só os termos de ajustamento de conduta como também as notificações recomendatórias firmadas pelos membros do Ministério Público visando evitar eventuais abusos e excessos na utilização de tais institutos então é como voto na certeza de que a eminente ilustre advogada que fará uso da tribuna poderá suprir qualquer deficiência nessa breve e sucinta declaração de voto é como voto senhor presidente nós temos dois pedidos de sustentação oral e no pedido todos os dois advogados resistaram como sendo procurador fazendo o pedido pelo requerido eu peço confirmação se todos os dois estão a doutora Marília Lima de Oliveira que deve ser a colega e o doutor Ulisses Ribeiro todos os dois pelo requerido é doutora Maracélia Maracélia doutor Ulisses Maracélia desculpe é porque nós temos do nosso regimento interno então os advogados devem dividir os 15 minutos uma vez que é só uma parte que está pedindo a sustentação oral senhor presidente eu só observo são dois são dois membros do Ministério Público ah desculpe então desculpe é falha de quem preside pela primeira vez então com a palavra a Ilô Chico advogada Maracélia Lima de Oliveira para no prazo de 15 minutos expor suas razões excelentíssimo senhor presidente em exercício desse egrédio Conselho Nacional do Ministério Público excelentíssimo conselheiro Almino Afonso eminente relator dos autos senhores conselheiros cumprimento vice-presidente nacional da nossa ordem dos advogados do Brasil doutor La Máquina é um trocadilho que se usa o que nós usualmente falamos no exercício da OAB em razão do seu cuidado com a nossa advocacia essencialmente com as prerrogativas egrédio Conselho por mais de cinco anos os dois promotores de justiça que figuram no polo passivo da presente ação revisional passam pela angústia de se defender em diversas ações protocolizadas pela administração superior do Ministério Público do qual fazem parte tudo começou porque alguém algum dia disse que os promotores de justiça valendo-se de uma decisão do Conselho Municipal de Conselho Municipal que cuidava dos fundos de fundo de fundo de fundo Conselho Municipal de controle de fundo coletivos e difusos desculpa que eu me perdi pelo nome do conselho aqui excelência tudo porque alguém disse que os promotores de justiça valendo-se desse Conselho Municipal que geria esse recurso teriam asfaltado a rua as ruas onde estavam localizados os imóveis dos dois promotores de justiça no município de Rolim de Moura aliás essas excelências essa é a acusação pelo peculato a apropriação que os dois promotores de justiça estão se defendendo no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia os dois promotores de justiça respondem por peculato a apropriação porque ruas do município de Rolim de Moura foram asfaltadas e o dolo excelências por mais incrível que possa parecer isso está escrito na denúncia está escrito na exordial acusatória o dolo seria a valorização da casa dos promotores de justiça como o corpo de engenheiros do próprio Ministério Público e as demais provas acostadas no processo administrativo disciplinar com o preciso contraditório conseguiu repudiar que a casa dos promotores foram asfaltadas passou-se a afirmar então que as ruas que foram asfaltadas teriam sido no bairro onde os promotores de justiça moravam assim a valorização dos imóveis do bairro onde os promotores moravam é que figura o dolo para o cometimento de um crime como peculato a apropriação mas não é esse o teor da nossa defesa hoje excelências nesta manhã a defesa do doutor Leandro Gandolfo tem por escopo único requerer desse egrégio o conselho a rejeição da revisão administrativa por falta de interesse de agir que é sua excelência o corregidor geral do Ministério Público rondonense a reforma da decisão do egrégio o conselho superior do Ministério Público que afastou repudiando o pedido contido no desfecho do relatório do processo administrativo disciplinar que pleiteava o ingresso de ação civil para a perda de função do promotor de justiça Leandro Gandolfo e a aplicação de pena de suspensão por 90 dias ao seu colega doutor Marcelo Lincoln Guido o conselho superior do Ministério Público recupudiou a acusação administrativa admoestando que os dois promotores de justiça haviam exasperado no zelo da coisa pública exasperado no zelo da coisa pública excelências assim o processo findou arquivado porque o egrégio conselho superior do Ministério Público findou por aplicar a pena de advertência em razão do decurso do prazo para deflagração do processo administrativo disciplinar e os fatos acabou ocorrendo no Instituto da Prescrição e resignada portanto a Corregidoria Geral do Ministério Público rondoniense ingressou com pedido de reforma da decisão administrativa por meio da revisão de que tratamos e aqui se encontra portanto excelências a carência da ação por falta de interesse de agir que ora noticiamos independentemente do resultado administrativo excelentíssimo senhor procurador geral de justiça rondoniense deu entrada a ação penal e a uma ação civil por improbidade administrativa em face dos promotores de justiça requerendo a perda do cargo dos dois promotores aliás a ação civil por improbidade administrativa foi ingressada sem autorização do egrégio colégio de procuradores do Ministério Público a lei orgânica do Ministério Público lei complementar número 93 barra 93 lei orgânica do Ministério Público do Estado de Rondônia diz expressamente que o procurador geral de justiça só poderia ingressar com a ação civil para a perda de função com autorização da maioria absoluta dos senhores procuradores de justiça do MP local a despeito disso o procurador geral de justiça ingressou com a ação civil para a perda de função dos promotores aliás excelências a ação civil para a perda de função contraria também o próprio entendimento abraçado por sua excelência o procurador geral de justiça e tantas vezes tantas vezes que tem lutado a própria CONAMP vejam excelências o tribunal de justiça acolhendo postura do Ministério Público de Rondônia tem o entendimento de que o foro de prerrogativa de função da esfera penal não se estende às ações de improbidade administrativa e por essa razão a ação a ação civil de improbidade deveria ter sido ingressada no local do dano em Rolim de Moura nada obstante o procurador geral de justiça contra o próprio entendimento exposado por sua casa ingressou com a ação civil por improbidade administrativa e a preliminar era exatamente porque requeria naquela ação de improbidade a perda da função é dizer a pretensão contida nesta revisão administrativa é natimorta não tem sentido porque duas ações já estão no mundo para a perda de função dos promotores de justiça a ação civil de improbidade que só foi ingressada no tribunal de justiça com justificativa em preliminar da ação pelo procurador geral de justiça exatamente porque se pedia a perda de função de dois promotores e a ação penal porque se pede a perda de função como efeito secundário nós sabemos de uma condenação por crime contra a administração pública portanto excelências o pedido dessa revisão já está no mundo a ação carece de interesse carece de necessidade é natimorta por essas razões é que pretendemos que esse egrégio conselho superior julgue carente a ação reconheça a carência da ação por falta de interesse de agir e por essa razão não ingressamos no próprio mérito do processo administrativo disciplinar pelo qual findou arquivado muito obrigada agradeço a excelentíssima advogada Maracélia Lima suas razões e passaria a palavra ao relator após a segunda sustentação oral que será feita também no prazo de 15 minutos pelo doutor Ulisses Ribeiro em favor do do requerido Marcelo Lincoln não estou conseguindo ler o último nome Guideu então sua excelência tem o prazo de 15 minutos para expor suas razões excelentíssimo senhor doutor conselheiro presidente deste egrégio conselho nacional do ministério público excelentíssimos senhores doutores conselheiros membros deste conselho íncrito conselheiro relator inicio a minha fala enaltecendo o voto de vossa excelência que pelas simples leituras da emenda já se percebe que o voto é profundo esclarecedor e sobretudo justo excelentíssimo senhor corregedor geral do ministério público de Rondônia pleiteou esta revisão com uma única fundamentação artigo 91 inciso 1 não fundamentou no inciso 2 e nem no inciso 3 sequer uma linha se apegou ao artigo 91 ou seja decisão contrária a texto expresso de lei ou ou a evidência dos autos e com base nesta pretensão é que a defesa sustentou aí a improcedência do pedido por que evidência dos autos da excelência todos sabem é matéria de prova e o que pretende o ilustre requerente modificar pena excelência os dois recorridos foram condenados portanto não há falar em evidência de prova eles foram condenados salvo para absolvê-los salvo para absolvê-los confundiu sua excelência o requerente indícios com prova indícios com prova e assim fundamentou o seu pedido a deliberação final do egrégio conselho superior do ministério público do estado de rondônia pela aplicação da pena de advertência da pena de advertência e sustenta o seu pedido com evidência dos autos que é prova e que os requeridos foram condenados pela aplicação da pena de advertência que não guarda coerência com a prova contida nos autos que indica a existência de indícios que indica a existência de indícios então quer sustentar sua excelência ou requerente confundindo indícios com prova indícios pode ser até fonte de prova mas não é prova e ademais se se apegarmos para essa fundamentação o egrégio e o conselho em decidindo terá que absolver em julgando procedente terá que absolver os dois porque eles já foram condenados há de argumentando porque não existe também nenhuma linha nesse sentido que seja a primeira parte do inciso 1 decisão contar a texto expresso de lei sua excelência será que não observou e ele pecou também quando lhe disse que deve ser aplicado aplicada a suspensão ou qualquer outra penalidade se vossa excelência aplicarem outra penalidade e não seja essa que está pedindo ele também ele também na instância a qual ele violou texto expresso de lei excelência existe uma nulidade fulminante que parece-me que pela emenda não deu para observar se foi examinado quem este procedimento administrativo surgiu de uma sindicância preliminar quem editou a portaria foi o recorrente quem presidiu foi o recorrente quem encaminhou sigilosamente para o conselho do ministério público de rondônia foi o recorrente e o conselho em sessão secreta em sessão secreta decidiu pela instauração do padre sem oportunizar defesa alguma aos dois recorridos nenhuma defesa aos dois recorridos pior o recorrente participou também como presidente do padre e o STJ vem reiteradamente sustentando a nulidade desse procedimento onde na sindicância e no padre funcionam as mesmas pessoas ouvi atentamente o voto do relator e ele sustenta que houve sim violação do enunciado número 6 atividade e fins do ministério público mas não houve só dos 6 também houve dos 7 porque o enunciado 7 é bem claro a revisão do processo não se presta a mera rediscussão do feito processado salvo se a fundamentação for no artigo 91 1 2 e 3 e ele fundamentou só no artigo 91 inciso 1 daí porque a defesa de Marcelo Linco Guedil vem até a presença de vossas excelências requerer a improcedência do pedido de revisão agradeço a sua excelência e passo a palavra ao ilustre relator pedindo que ao final repita a parte do decisão do seu voto para melhor esclarecer todos os conselheiros perfeito senhor presidente eu só registro que conforme consignado nos autos eu afastei preliminares e eu fiz porque entendi que não procede alegação de preliminar de que o procedimento de revisão do processo disciplinar previsto no artigo 90 e seguintes do regimento interno se refere apenas aos julgados do próprio CNMP todo e qualquer processo disciplinar contra membro do ministério público julgado a menos de um ano pode ser revisto por este conselho independentemente de qual seja a instituição ministerial de origem a cujo processo se refere então fiz apenas esse comentário para registrar que consta da emenda que eu passarei a proceder a leitura o que me soou estranho pelo menos nesse episódio aqui sendo discutido foi o fato do procurador geral de justiça do estado de Rondônia haver contrariado a decisão do conselho superior do ministério público e ter ajuizado sem autorização do colégio superior que entendeu pelo reconhecimento da prescrição a ação penal o que me chamou atenção nesse fato peculiar foi a compreensão de que seria necessário uma deliberação do colégio superior para a propositura da ação de improbidade administrativa como também da ação criminal mas seriam só essas observações vou proceder a leitura novamente da emenda conforme determinado por sua excelência senhor presidente e apenas acrescentando e cumprimentando os eminentes advogados que sustentaram da tribuna e fazendo uma referência especial ao doutor Ulisses Ribeiro que embora seja do estado de Mato Grosso e essa demanda é do estado de Rondônia foi membro do ministério público do estado de Mato Grosso durante muitos anos e sem dúvida nenhuma demonstrou ser um dos maiores e melhores expoentes que nós tivemos no ministério público do estado de Mato Grosso hoje já aposentado mas como corredor que foi sempre aplicou a lei e o direito como a sua espada como a espada da justiça de forma impecável e serviu sem dúvida nenhum como paradigma e a sua atuação foi pedagógica para todos aqueles que o sucedeu gostaria de registrar isso por justiça a vossa excelência e meta revisão de processo disciplinar decisão do conselho superior do ministério do estado de Rondônia que puniu os requerentes com a pena de advertência deixando de aplicar em razão da prescrição alegação do requerente de que a decisão foi contrariada a evidência dos autos e ao texto expresso de lei preliminares afastadas no enquadramento em quaisquer hipóteses previstas no artigo 91 do regimento interno do conselho nacional do ministério público em procedência do procedimento revisional 1 trata-se de revisão de processo disciplinar interposto por aí tom pedo marim filho corregidor geral do ministério público do estado de rondônia em face de decisão do conselho superior do ministério público daquele estado nos autos processos administrativos em referência que puniu os promotores de justiça requeridos com a sanção de advertência deixando de aplicá-la por considerá-la prescrita 2 afirmação do requerente no sentido de ter restado configurado a prática de crimes contra a administração pública e de atos de improbidade administrativa constatação de que o julgamento do processo administrativo disciplinar referido pelo conselho superior do mp de rondônia se deu de forma regular não havendo que se falarem em contrariedade à prova dos autos nem em decisão proferida em desconformidade ao texto expresso em lei insta destacar que o processo licitatório oriundo do TAC foi julgado listo e benéfico pelo poder público em primeira e segunda instância desse modo como bem salientou o acordo do tribunal de rondônia que eu vou dispensar a leitura para não ser enfadona uma vez que tanto fiz referência na leitura anterior do acordo do tribunal bem como da decisão de primeiro grau 4 entrementes apesar de todo o histórico exaustivamente relatado a lures também restou evidenciado que o ministério público exerceu em alguns casos ingerência na atuação da administração municipal é claramente perceptível conforme decidiu o conselho superior do ministério público de rondônia a ocorrência de indevidas pressões por parte dos promotores de justiça requeridos em face da comissão de licitação para o asfaltamento de ruas do bairro da cidade alta registrando e relembrando aqui que foi dito da tribuna e constatado nos autos que uma perícia realizada pelo próprio ministério público do estado de rondônia verificou-se que o asfaltamento do bairro da cidade alta dessas ruas em nenhum momento beneficiou a residência dos promotores que a época já se encontrava asfaltado houve uma afirmação que penso até de má fé de que teria ocorrido um benefício dos membros do ministério do ministério público com esse asfaltamento ficou constatado por perícias que não houve esse benefício quanto a prescrição da pena de advertência entendo também que deve ser reconhecida acompanhando o entendimento emanado do conselho superior do ministério público de rondônia por ter transcorrido mais de dois anos entre a data do fato assinatura do termo de ajustamento de conduta em 20 de 11 de 2006 e da data de expedição da portaria de instauração do processo administrativo disciplinar 3 de fevereiro de 2010 6 revisão de processo disciplinar julgado em procedente em razão de os fatos narrados pelo requerente não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 91 do regimento interno do conselho nacional do ministério público mantendo-se na integralidade a decisão do conselho superior do ministério público de rondônia 7 instituição de comissão no âmbito do cnmp com o objetivo de elaborar uma resolução que discipline o alcance dos termos de ajustamento de conduta bem como das notificações recomendatórias firmadas pelos membros do ministério público visando evitar abusos e excessos na utilização de tais estruturas para as oportunidades aqui que nós temos nos deparado com essa situação das notificações recomendatórias como também dos termos de ajustamento de conduta penso que é chegado o momento de nós constituirmos uma comissão no âmbito do conselho se assim entender vossas excelências para que possamos regulamentar melhor sobretudo para dizer algumas coisas que são óbvias por exemplo que não é o caso dos autos mas que os recursos destinados a aplicação de multas enfim para nos ajustamentos de condutas devem ser aplicadas para mitigar o impacto ambiental num TAC que trate de matéria ambiental que não pode ser destinado a uma outra finalidade são coisas óbvias mas que tem sido recorrentes no conselho de se aplicar como ocorreu no caso aqui que se tornou famoso aqui no conselho pela complexidade do fato do Amapá de se destinar recursos que deveriam ser destinados a aplicação e mitigação do impacto ambiental causado na extração mineral para aquisição de veículos para polícia civil quer dizer que não tem nada a ver com essa disciplina com esse instituto instrumento de extrema importância que diz respeito não só a notificação recomendatória que faz a prevenção de questões que podem ser evitadas de ajuizamento judicial como os termos de ajustamento de conduta para resolver demandas inclusive já ajuizadas mas que tem surtido um efeito extremamente positivo aplicando-se evidentemente o conteúdo da lei então são essas apenas senhor presidente as considerações que eu faria eu só um esclarecimento ainda no voto aí porque a excelência fala no início que o procurador geral protocolou ação civil pública para demissão dos procuradores de justiça promotores sem autorização do conselho há alguma proposta no voto para o conselho abrir algum pádio ou alguma coisa nesse sentido porque se eu não me engano eu não propus isso porque entendo que as ações já foram ajuizadas penso que há um instrumento e um remédio jurídico através dos recursos próprios nessas ações que já ajuizadas devem ser reconhecidas pelo próprio judiciário até para evitar que haja uma dualidade de judição nós processando nós aqui estabelecendo o processo administrativo disciplinário e o judiciário tendo que decidir sobre os mesmos fatos Agradeço Conselheiro Mário Bonsagli Bom, eu sou o primeiro a votar né Senhor presidente de qualquer maneira Só que o excelente tem a perder a palavra mas pode votar então Eu acumulo as duas coisas faço uso da palavra e voto Senhor presidente eu ouvi as sustentações orais eu ouvi atentamente o voto bastante fundamentado eminente conselheiro relator Almina Afonso devo dizer desde logo que no tocante ao mérito do pedido de revisão de processo disciplinar acompanho sua excelência pela parte dispositiva do seu voto julgando improcedente por não vislumbrar presentes as hipóteses que autorizariam essa medida excepcional de revisão da decisão tomada revisão pelo CNMP da decisão tomada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e portanto voto acompanhando pela parte dispositiva quanto a proposta de criação de uma comissão para regulamentar a realização de táxis e recomendações por parte de membros do Ministério Público eu peço venha sua excelência para não acompanhá-lo por entender que a regulamentação dessas atividades do Ministério Público vai assim me parece resvalar inexoravelmente em matéria afeta a independência funcional dos membros em matéria afeta a atividade de fim do Ministério Público evidentemente que acrescento até que os taques estão sujeitos a homologação por parte dos órgãos colegiados definidos nas leis orgânicas dos diversos Ministérios Públicos portanto não ficam estritamente ao alvedrio do membro que estiver oficiando originariamente em um determinado procedimento eu vejo que o enunciado número 6 do Conselho Nacional do Ministério Público tantas vezes aqui prestigiado aplica-se a espécie nós não deveríamos portanto regulamentar isso por outro lado em havendo situações concretas de abuso em havendo indícios de irregularidades na elaboração de taques ou expedição de recomendação assim como na prática de qualquer ato funcional para o membro do Ministério Público havendo qualquer irregularidade e cu disciplinar haverá de ser examinada concretamente portanto não se está aqui dizer que eventualmente abusos cometidos com reflexos disciplinares não serão apreciados pelo Conselho serão sim caso a caso concretamente mas penso com a devida vênia que o CNMP não deve se excluir em regulamentar o exercício da atividade de fim por parte dos membros do Ministério Público que é sim que respeitosamente divirjo da proposta apresentada pelo eminente conselheiro relator de criação de uma comissão para a elaboração de resolução a respeito do assunto presidente eu só observaria que a minha sugestão não é para que já seja aprovado uma notificação uma resolução é para se constituir um grupo de estudo que ao final e ao cabo irá concluir pela possibilidade ou não de se regulamentar essa matéria no âmbito do Conselho e um aspecto eu agregaria para a discussão que é o fato do Conselho já ter regulamentado por exemplo sobre a proposta de ação civil pública sem no entanto adentrar a atividade fim é um objetivo pedagógico que as resoluções têm conseguido de evitar que erros grotescos como soe acontecer na questão das notificações recomendatórias que de recomendação muito pouco tem pelo que nós temos visto tem impingido a determinadas autoridades é um constrangimento uma determinação com sanções inclusive previstas nesse ordenamento mas diria o magistrado também pode intimar a parte para dizer sobre pena de advertência de tal mas me parece que a hipótese que os que defendem dessa tese aqui trazida muito bem brilhantismo pelo conselheiro Mário não compreendem que o Ministério Público é parte ele não é a autoridade que determina algo para alguém fazer então esse tema nós temos realmente enfrentado penso que nós podemos estudar a viabilidade de se julgar ou se estabelecer isso através de uma resolução pode decorrer desse grupo de estudo que será composto segundo minha sugestão para os membros do Conselho Nacional do Ministério Público em termo pertinente porque tenho acompanhado essa realidade não só no que se refere às notificações recomendatórias mas termo de ajustamento de conduta em que mesmo tendo ações ajuizadas ainda persiste os termos as notificações recomendatórias olha se é um procedimento pré-processual o que justifica uma notificação depois que a ação já foi ajuizada com advertências das mais diversas regulamentar por exemplo qual é a autoridade que deve ser notificada autoridade que tem a competência para desfazer o ato nós não podemos ficar notificando de outurnamente um servidor com menos responsabilidade sem ter capacidade para desfazer o ato com advertências que assustam qualquer um servidor público quer dizer nós temos hipótese em que servidores não querem mais assinar absolutamente nada digo FUNAI empresas de energia anel enfim isso realmente tem sido uma constante aqui no conselho pelo menos a luz da minha compreensão talvez o eminente conselheiro Mário não tenha constatado nenhuma situação o que tal mas o exemplo de regulamentação nós já regulamentamos o que a constituição estabelece o que a lei estabelece sem contudo adentrarmos a atividade de fim do ministério porque o que se busca é coibir ou pedagogicamente evitar que haja abuso por parte de algumas autoridades de uma forma preventiva cautelar não interferir na atuação a atuação regular há que ser defendida e nós temos defendido aqui como eu sempre tenho digo a atividade fim do ministério público não é um patrimônio do ministério público brasileiro é um patrimônio da sociedade brasileira que precisa ter uma instituição como o ministério público com a independência e a autonomia necessária para defender os interesses dessa sociedade agora quando isso transborda a sua competência portanto passa a exercer abusos e excessos sem dúvida nenhuma é uma das atribuições regulamentares que a constituição assegurou a este conselho desculpa a eloquência me permite senhor presidente adenda ao voto sim veja o eminente conselheiro Almindo Afonso fez uma referência no sentido que tem verificado abuso na expedição de recomendações por parte do ministério público ou de celebração de táxi eu quero dizer que eu não me lembro de esse conselho não me lembro posso estar afinal estou aqui já quase quatro anos e com a memória já a essa altura talvez não funcionando tão corretamente pode ser que tenha escapado algum precedente mas eu não me lembro conselheiro Almino de esse conselho ter em julgamentos concretos apontado a existência de abuso na expedição de táxi ou de recomendações por parte do ministério público não me lembro existe algum caso concreto só em tramitação no meu grande existe tem cinco casos então em tramitação existe portanto será julgado oportunamente pelo conselho por hora acho prematuro talvez quando vossa excelência trouxer esses cinco casos concretamente nós possamos examinar eu gostaria se me permite conselheiro só para finalizar e depois não precisar cansá-lo novamente voltando a uma reiteração de voto eu mantenho minha posição no sentido de que em tese não me parece cabível nem desejável que o CNMP se debruce a regulamentar a expedição de recomendações e a realização de táxis por parte de membros do ministério público então é com esse fundamento que voto contra a comissão todavia a sua excelência diz que tem cinco casos quando trouxer poderemos até eventualmente reexaminar mas por hora eu não me sinto convencido pelo contrário eu me sinto instado a prestigiar o enunciado número seis conselheira Cláudia Chagas desculpe conselheiro já na verdade eu era conselheira Cláudia mas eu já tinha antecipado a era que eu iria pedir vista porque tem algumas questões que eu quero analisar com mais cuidado tendo em vista a experiência minha até em assuntos dos assuntos coordenados demais conselheiros aguardam alguém quer só de fazer uma breve manifestação pois não excelente já que fui todos nós fomos instados pelo eminente conselheiro Mário eu também tramita em meu gabinete um processo de uma recomendação que também oportunamente enfrenta o tema apenas para que também nos recordemos do caso do TAC celebrado em Macapá quando na oportunidade teci considerações críticas sobre a forma como os valores apurados no TAC eram distribuídos pelo Ministério Público a forma direta então para fazer um registro único para que já reconheçamos que o tema é um problema tem gerado situações de problema inclusive me parece se me permite conselheiro Fabiano teve inclusive a subscrição de seis procuradores da República do TAC que não foi a priori homologado pelo juiz e o juiz ao indeferir indeferiu porque entendeu que não seria hipótese e ainda assim ele foi aplicado imediatamente e passou a ser cumprido onde isso conselheiro Amino onde isso amapá mas nós já julgamos esse caso só me permita também eu queria fazer o mesmo registro que na oportunidade inclusive como não vislumbrei má fé também acompanhei o voto do relator no sentido de que não havia repercussão disciplinar mas apontei o que me pareceu ser uma deficiência grave no modus na tecnologia digamos de implementação do TAC sobre a questão da atividade finalística ora nós temos resoluções que digamos poderiam sofrer objeção da mesma natureza e no entanto são resoluções que vieram e agregaram valor à atuação do Ministério Público refiro-me especialmente às resoluções sobre o procedimento de investigatório criminal número 3 de 2006 objeto inclusive de contestação no Supremo Tribunal Federal como também a resolução 23 que trata do inquérito civil então veja a questão é estudar a fundo a matéria e enfim entender se o Conselho pode oferecer uma contribuição nos limites de sua atribuição regulamentar sempre observados o que no presente caso eu consulto o eminente relator é que foi ajuizado uma ação penal e uma ação de improbidade administrativa houve o desfecho em relação a qualquer uma delas não ainda não houve desfecho em relação a a uma delas eu também gostaria de não sobre exatamente essa questão mas sobre o mérito da do pedido de revisão gostaria de pedir vista também do procedimento então proclamo a situação processual até agora após o voto do relator pela improcedência do pedido e com a proposta de início de estudos para se fazer uma resolução a respeito do stack votou o conselheiro Mário Bonsaglia pela improcedência e não concordando com a proposta de resolução e pediram vista os conselheiros Jarbas Soares e Fabiano Augusto senhor presidente apenas para então antecipar o meu voto nos precisos termos do conselheiro Mário Bonsaglia votou também o conselheiro Tito Amaral pela improcedência do pedido e contra o início dos estudos para a proposta de resolução sobre o TAC devolvo a presidência a sua excelência e o corrigidor geral nós temos anunciado sete que de respeito justamente a matéria que foi tratada agora tem 143 da pauta de relatoria do conselheiro Mário Luiz Bonsaglia é um procedimento disciplinar e tem 143 eu estou impedindo sobre esse pedido de vista 4% o item da pauta senhor presidente 143 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 Processo disciplinar número 382, 2012, dígito 3, em que é requerente, Conselho Nacional do Ministério Público, requerido membro do Ministério Público do Estado do Pará. Processo disciplinar contra membro do Ministério Público do Pará, da relatoria do conselheiro Mário. Com a palavra, conselheiro, para relatório. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo disciplinar, que figura como requerido o promotor de justiça do Estado do Pará, doutor Marcelo Batista Gonçalves. Esse processo foi instaurado por decisão plenária deste conselho, após julgamento 23 de 4 de 2012, da representação por inércia ou excesso de prazo número 1148-2010. em que se determinou a abertura de procedimentos para apuração das condutas de cinco membros do Ministério Público do Estado do Pará. Este processo se refere a um desses membros. Com relação ao hora requerido, ficou consignado no voto do então conselheiro relator daquela RIEP, que na condição de titular em exercício da segunda promotoria de justiça de direitos constitucionais e do patrimônio público do Ministério Público do Estado do Pará, incorrer em excesso injustificado de prazo, por estar o expediente número 12590-2008, datado de 28 de 4 de 2008, ainda em apuração, em 26 de agosto de 2010, sem qualquer justificativa para tanto. Ainda nos autos do processo originário, logo após a aprovação do acordo, o investigado apresentou espontaneamente o ofício de folhas acompanhada de ampla documentação, no qual, além de consignar a falta de oportunidade para manifestação naquela RIEP, pormenorizou sua atuação no período em que esteve à frente da promotoria em questão, a partir de 1º de setembro de 2009. Listou ainda entraves estruturais para que o trabalho se desenvolvesse de forma mais célebre, justificou a eleição das suas prioridades e mencionou seus números na redução do acervo de processos acumulados do órgão. Após a distribuição e a atuação do PAD, foi editada a portaria, constituindo comissão de processo disciplinar para a apuração dos fatos. Citado pela referida comissão, processado compareceu o interrogatório, no qual aduziu detalhadamente as circunstâncias em que assumira a titularidade da 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público. Apresentou defesa prévia e, no mérito, reiterou, em linhas gerais, a situação que já havia exposto no aludido ofício encaminhado inicialmente a este Conselho. Definida a produção de prova testemunhal pela comissão processante, foram ouvidas testemunhas indicadas pelo requerido. A primeira delas, promotora de justiça Sueli Regina Guiar Cruz, registrou em seu depoimento que a época em que assumiu a 5ª Promotoria de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público, o que se deu em novembro de 2008, a 2ª Promotoria estava sem titular, havia cerca de dois anos, e os procedimentos estavam praticamente paralisados. Consignou o grande volume de feitos daquela promotoria e afirmou a assiduidade do promotor de justiça, Marcelo Batista Gonçalves, a hora requerido, bem como sua contribuição, na medida possível, para o andamento aos procedimentos mais relevantes. Apontou a existência de um singular afluxo de expedientes naquele período. Frisou também, por fim, a subsistência da situação de atraso nas promotorias de defesa do patrimônio público, em especial na 2ª, condição que atribuiu a falta de estrutura de apoio. O 2º Membro Ministerial, ouvido, confirmou a falta de estrutura e o grande número de procedimentos na 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público, que permanecia sem promotor de justiça titular desde que o depoente assumiu a 4ª Promotoria em setembro de 2007. O relatório final da comissão processante concluiu pelo afastamento da tese da prescrição, por conta da natureza permanente da falta imputada ao processado, que teria cessado com o arquivamento do expediente 110-2009, em 38 de 2010, tendo o lapso prescricional de dois anos se interrompido com a portaria CNMP, 01 de 22 de agosto de 2012. No mérito, a comissão propõe o arquivamento do PAD, por considerar não haver elementos de convicção suficientes de prática das infrações disciplinares descritas na portaria de instauração, em virtude da normalidade dos relatórios mensais de atividade do processado, e tendo em vista que o período de suposta inércia podia ser atribuído exclusivamente ao excesso de demanda da 2ª PJ de ECPP, e às contínuas acumulações com funções de outros órgãos de execução, bem como as reiteradas as designações do indigitado promotor de justiça para atividades diversas. É o relatório, senhor presidente. O acusado promotor de justiça Marcelo Batista Gonçalves imputa-se nos temas da decisão proratada pelo plenário deste Conselho, nos autos da representação por inércia ao excesso de prazo 11-48 de 2010, o excesso injustificado do prazo na condução do expediente 1290-2008, que versava sobre o pagamento supostamente ilegal de abono salarial aos militares do Estado do Pará. A comissão processante refutou a prescrição suscitada pelo acusado em sua defesa prévia, nos seguintes termos, não se verifica no caso alegado à prescrição, uma vez que a falta imputada ao processado é de natureza permanente e somente teria cessado em 30 de 8 de 2010 com o arquivamento do expediente 110-2009 no âmbito da 2ª PJ de CPP. A prescrição, nos temas da lei orgânica local, ocorre, no caso, no prazo de dois anos, interrompendo-se com a portaria de instauração de PAD. Assim, ainda que o que se conte como termo inicial da fluência do prazo prescricional, a cessação do comportamento tido por funcionalmente reprovável, não transcorreu prazo suficiente para a prescrição até a data da portaria CNMP de 21 de agosto de 2012. Desde logo, eu acolho os fundamentos da comissão processante para afastar a prescrição arguída pelo processado. No mérito, porém, entendeu a douta comissão pela necessidade de arquivamento do feito com fundamento no artigo 205, parágrafo único da Lei Complementar do Estado do Pará, lei esta de número 57, barra 2006, por não vislumbrar elementos de convicção suficientes da prática das infrações disciplinares descritas na portaria inaugural. A proposição da comissão foi fundamentada nos seguintes termos. eu vou ler os fundamentos apresentados pela comissão. A vista da prova produzida neste processo administrativo disciplinar verificou a comissão processante que a representação de Valver, Vôo Grande, Menezes e Marques, inicialmente protocolada sob o número 12.590 de 2008, ficou paralisada por três longos períodos, a saber, de 9 de agosto de 2008 a 30 de 6 de 2009, ou seja, desde a distribuição à segunda PJ e DCPP, até o primeiro impulsionamento do feito naquele órgão de execução. Ficou também paralisada de 14 de 10 de 2009 a 30 de 8 de 2010, desde o recebimento das informações prestadas pela Procuradoria-Geral do Estado até a decisão de arquivamento proferida pelo processado. E de 1º de 9 de 2010 a 28 de 2011, desde o envio à Procuradoria-Geral de Justiça até o despacho pelo titular da pasta quando esteve arquivado por equívoco em um armário destinado a expedientes arquivados. Desses três períodos de paralisação, prossegue a comissão processante. Apenas o segundo pode ser imputado ao promotor de justiça, Marcelo Batista Gonçalves, pois ele não respondia pela 2ª PJ de CPP antes de 1º de setembro de 2009 e no último período o feito estava na PJJ. Não há dúvida, portanto, que o expediente 110 de 2009 ficou irregularmente paralisado sob responsabilidade do processado por mais de dez meses e que durante o período tramitou de forma irregular sem conversão em procedimento preparatório ou em inquérito civil público contrariando os termos da Resolução CNMP nº 23 de 2007. Apesar disso, a comissão processante considera não haver elementos suficientes para o indiciamento do promotor de justiça, Marcelo Batista Gonçalves, pois a irregularidade deve ser debitada ao excesso de demanda da 2ª PJ de CPP, que, como demonstrado, estava e ainda está sem titular há vários anos, conta com expressivo acervo processual e com precária estrutura de pessoal. Os relatos mensais de atividade do período questionado indicam produtividade normal do processado, o que, se consideradas as contínuas acumulações com outros órgãos e as reiteradas designações para atividades diversas, constantes de seus assentamentos funcionais, indicam a inexistência deliberada de violação aos deveres de zelo, diligência e presteza. Parece mais condizente com a realidade dos autos concluir que as irregularidades acima mencionadas foram decorrentes do excesso de serviço e não por falta de zelo ou diligência. Encerro aqui a transcrição do relatório da comissão processante e prossigo. Diante de tais constatações, não se vislumbra outro de seja o presente processo disciplinar que não seu equipamento por improcedência da imputação de excesso injustificado de prazo ao promotor de justiça Marcelo Batista Gonçalves. Com efeito, verifica-se dos autos que o processado apenas assumiu a segunda promotoria de justiça de direitos constitucionais e patrimônio público em 1º de setembro de 2009, não podendo, obviamente, ser responsabilizado pelo transcurso de tempo em período anterior a esta data. Da mesma forma, após a determinação de arquivamento e o envio do procedimento à Procuradoria-Geral de Justiça, em 1º de setembro de 2010, não lhe pode recair nenhum tipo de responsabilidade pela delonga no andamento do feito já em outra esfera. No período em que o expediente permaneceu sem movimentação e sob sua responsabilidade, isto é, de 14 de 10 de 2009 a 30 de 8 de 2010, os elementos constantes dos autos como assentamentos funcionais que comprovam a acumulação de funções, os registros da precariedade da estrutura das promotorias de justiça de direitos constitucionais e do patrimônio público frente ao volume de expedientes, a atuação dirigente do processado na condução das promotorias de que era responsável com avaliação excelente em inspeção realizada na 2ª PJ de CPP, demonstram tudo isso inequivocamente que o excesso de prazo no andamento do feito não foi injustificado. A rigor, embora a decisão desse plenário na RIEP que deu origem ao presente PAD, partisse do pressuposto de que haveria inércia injustificada do processado, verificou-se que ele não chegou a se ouvir naquele feito. Por fim, acabe a severar ainda que, tanto quanto os documentos constantes dos autos principais, os depoimentos colhidos pela comissão são uníssonos em apontar a situação estrutural crítica da atualmente denominada promotoria de justiça de direitos constitucionais fundamentais, defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa do Ministério Público do Estado do Pará com defasagem de servidores e especialmente de membros do parquê. Extrai-se do depoimento da coordenadora do setor a promotora de justiça Sueli Renina Guiar Cruz que, ao menos até a época de seu relato, não fora designado um titular para a segunda promotoria de justiça, o que rende preocupação com o adequado andamento dos expedientes impulsos naquele órgão. Ante todo exposto, acolho o relatório final da dota comissão processante para absorver o processado Marcelo Batista Gonçalves determinando o arquivamento do processo administrativo disciplinar número 382 de 2012 traço 13. Sem prejuízo, voto ainda no sentido de se encaminhar cópia dos autos ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará para as providências cabíveis haja vista o que consta dos autos no tocante a estrutura da promotoria de justiça dos direitos constitucionais fundamentais defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, ou seja, do que consta no tocante a precária estrutura dessa promotoria. É como voto, senhor presidente. A sustentação oral. O senhor tem disponível 15 minutos para sustentar da tribuna. Obrigado, excelência. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, preliminarmente, gostaria de pedir a juntada de subestabelecimento e procuração que eu trago aqui em mãos e pedindo o prazo de cinco dias para que junte o original. Eu indago o eminente relator se ele defer a juntada da procuração. Sim. Obrigado. Senhores conselheiros, cuida o caso de, como bem relatado e pelo voto do relator, de representação contra o promotor Marcelo Batista Gonçalves sobre uma representação que foi protocolada no Ministério Público Estadual no mês de agosto de 2008, que esteve findo no mês de setembro de 2010, praticamente dois anos de atuação. Ocorre que esse atraso não se deveu a atuação do promotor. Pelo contrário, o promotor sempre foi diligente na atuação da segunda promotoria de direitos constitucionais, atuando com diligência, dando a máxima celeridade aos procedimentos. O promotor somente foi, ingressou nessa promotoria em setembro de 2009, como foi dito pelo relator. Ou seja, quando ingressou nessa promotoria já havia pelo menos um ano de tramitação. E essa tramitação exagerada que tem ocorrido na segunda promotoria decorre principalmente porque tem a quantidade exagerada de processos sem uma estrutura suficiente para que se mantenha todo o acompanhamento processual. Foi, inclusive, em sede de um outro procedimento aqui, em face da promotora Maria das Graças Cunha, o procedimento 383-2012-68 de relatoria do conselheiro Fabiano, que ficou constatado que a situação precária dessas promotorias. Foi, inclusive, no caso da sustentação oral, foi relatado que uma das situações era que a quantidade exagerada de processos fez que o chão da promotoria cedesse. É uma coisa que você vê que é um absurdo. de qualquer forma, associado a essa procuradoria, o promotor também conduzia duas outras promotorias, o quarto cargo de família, resíduos e sucessões da comarca de Belém e a segunda promotoria de violência doméstica e familiar contra a mulher. Também, em todas essas, teve grande atuação manifestando, por exemplo, na quarta cargo de família em 117 audiências e manifestando 132 processos judiciais. Ou seja, ele nunca afastou do seu ministério na atuação da promotoria. Assim como, sendo que o relator já esgotou praticamente toda a situação, demonstrando a precariedade da situação que os promotores do Estado de Pará conduzem todo esse trabalho que tem sido feito, peço em procedência da ação, do procedimento administrativo. Muito obrigado. O eminente advogado, doutor Daniel Martins Carneiro, e volto a palavra para o eminente relator para fazer esclarecimentos adicionais que reputar importante. Senhor relator, tendo em vista que o advogado do acusado concordou com o meu voto de absolvição, eu não tenho quanto a isso nada a acrescentar. Estou pelo Marcelo Batista, estou representando o promotor. O promotor requerido, certo. Exatamente. Está concordando com o meu voto, eu não tenho observações adicionais a fazer, a não ser quanto uma providência que eu estou propondo ao plenário, que é a seguinte, na instrução do processo vieram à tona os elementos que apontam para a estrutura precária das promotorias de justiça de direitos constitucionais fundamentais de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa do Estado do Pará. Especialmente a segunda promotoria titularizada pelo rei querido. Então, eu estou aqui propondo que estejam encaminhadas cópias dos autos do Instituto Procurador de Justiça do Estado do Pará para as providências cabíveis, haja vista o que consta dos autos no tocante a precária estrutura da promotoria de justiça em questão. Eu não estou fazendo, propondo uma recomendação pelo fato de que o Procurador Geral não teve oportunidade de se manifestar nos autos, então, eu penso que basta encaminhar para ele, em princípio, assim que eu voto, encaminhar para ele cópia dos autos com a observação de que examina as providências cabíveis a respeito da situação precária que se encontram essas promotorias. Mas é como voto, senhor presidente. Como vota o conselheiro Adilson Cugel? Ah, conselheira, calma, desculpe. Acompanhe o relator, seu presidente. Como vota o conselheiro Adilson Cugel? Como vota o conselheiro Jarbas? Como relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Alessandro Tramon? Como relator. Como vota o conselheiro Tito? Mais uma vez, com o conselheiro Mário. Como vota o conselheiro Mázaro? De acordo, presidente. Como vota o conselheiro Fabiano? De acordo. Fica, então, proclamado o resultado. Processo disciplinar número 382 de 2002, dígito 13. julgado em procedente a reclamação julgado em procedente o processo administrativo disciplinar. e expedindo recomendação ofício ao senhor procurador-geral de justiça no sistema do voto relator. Devolvo a presidência ao eminente corrigidor. Nós estamos caminhando para o encerramento do intervalo do meu dia. Se o senhor me permitisse, eu gostaria apenas de fazer uma solicitação breve. O Conselho Nacional de Justiça adotou um projeto denominado Flor de Lótus, que seria um sistema nacional de controle e monitoramento de medidas protetivas contra a violência doméstica. E já dispendeu, inclusive, recursos para o Estado de Mato Grosso como Estado pioneiro para implantação desse programa. Que visa o quê? Integrar a polícia civil, polícia militar, ministério público, magistratura em um único sistema para toda vez que a vítima de uma violência doméstica procurar uma dessas autoridades, as demais tomarão conhecimento da existência de precedentes anteriores. É um sistema extremamente importante. Quero crer que a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça realmente vê o encontro do interesse da sociedade com esse tema em voga, que realmente é preciso não só adotar medidas no sentido de mitigar essas questões de violência doméstica, mas se trabalhar inclusive para a reivindicação de um tema tão importante e relevante para a sociedade brasileira. Então, eu proponho que o Conselho delibere no sentido de indicar um membro para esta comissão. Indago, talvez, se uma das conselheiras mulheres, a conselheira Cláudia gostaria de participar. Eu vou pedir desculpa ao conselheiro Almin que eu estava resolvendo uma urgência, ele perdiu o início da fala de vossa excelência. A comissão é para? A comissão visa compor esse projeto indicado pelo CNMP que já foi encampado pelo CNJ, um projeto denominado Flor de Lótus que visa adotar medidas protetivas contra a violência doméstica. E a perspectiva é de que haja uma interação entre a polícia civil, polícia militar, judiciário e ministério público num único sistema para verificar a ocorrência de fatos anteriores em qualquer Estado federado que tenha, por exemplo, ocorrido a prática da violência doméstica, possam essas autoridades de forma integrada obter essa informação. Então, esse grupo de estudo foi constituído no ano do Conselho Nacional de Justiça, um juiz de Mato Grosso que desenvolveu esse projeto, inclusive está na data de hoje na ONU proferindo uma palestra sobre esse projeto que tende a adotar medidas protetivas contra a violência doméstica. Então, a minha sugestão é que nós indiquemos um conselheiro para compor essa comissão e eu, desde já, democraticamente, solicito a Vossa Excelência que, caso haja interesse Vossa Excelência. Eu aceito com muita honra, só gostaria de que constasse talvez o meu nome e o da conselheira Maria Ester, que já tem representado o Conselho na Secretaria de Políticas para as Mulheres em uma ou outra situação, também está afeita ao tema, uma ou a outra, nós nos substituímos. Uma como titular ao suplente? Isso, pode ser. Se o presidente e os demais pares entenderem dessa forma, fica constituída, então, a indicação através da conselheira Cláudia, tendo como suplente a conselheira Maria Ester, e que, desde já, encaminhe todo o projeto para que Vossa Excelência possa se interar. Nós vamos suspender a sessão pela manhã e retornaremos às 14h30. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, é um prazer estar novamente entre vocês. Vamos reiniciar, vamos dar sequência a essa sessão, chamando o item 120 da pauta. Ah, desculpa, conselheira Ester. É só porque teve uns procedimentos adiados que eu achei que o cabinete tinha avisado e eu não tinha. Pois não. Queria só anotar que é o 76, o número da pauta, 76, 149, 157 e 160. Obrigada. Obrigada. Então, ficam adiados esses feitos. Chamo agora o item 120 da pauta, conselheiro Mário, da Relatoria de Vossa Excelência. Eu gostaria de saber se é possível. Claro. Sim. Também, senhora presidente, esse feito comporta julgamento conjunto com os itens com os feitos dos itens 122, 124, 127 e 128. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra para todos eles. Obrigada. 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 Trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado a partir de requerimento formulado por Alex Magnus da Costa e Soares e outros. Visando a anulação com a atribuição da respectiva pontuação das questões de número 20, 22, 41, 44 e 45 da prova aplicada no concurso público para aprovimento do cargo de analista, especialidade de direito do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, edital nº 01, barra 2012. Alegam, em síntese, a ocorrência de ofensa direta ao disposto no artigo 17, parágrafo 1º da resolução CNMP nº 14, barra 2006, uma vez que, em seu entendimento, o gabarito das questões impugnadas estaria a apontar como corretas opções que contrariam a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, bem como literal disposição de lei. Solicitadas as informações, o presidente da comissão de concurso sustentou, em síntese, que, a, para que, para a realização do concurso público, foi contratada a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep, de Minas Gerais, que ficou encarregada de toda a execução didática e logística do certame, que foi atribuída autonomia à Fundep para a elaboração das provas, cabendo ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais fiscalizar a execução contratual e analisar as eventuais questões que ultrapassassem o mérito da banca examinadora. Que vários candidatos interpuseram recursos a tempo e modo, inclusive sobre as questões combatidas, tendo recebido respostas acerca do desprovimento de cada um dos itens. de que a resolução CNMP 14 de 2006 somente é aplicável para a seleção de membros do Ministério Público, não sendo norma de regência para o quadro dos cargos e serviços auxiliares das instituições. E que teria havido a perda do objeto em razão da homologação do certame. É o breve relatório, Sra. Presidente. Voto de V. Exª. Preliminarmente, há de ser refutada a alegação de perda do objeto em razão da homologação do certame, uma vez que a este Conselho, por força do artigo 130a, parágrafo 2º da Constituição Federal, compete apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Semelhante atuação é ainda facultada ao próprio Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pois, de acordo com o artigo 53 da lei 9.784, barra 99, a administração tem o dever de anular seus próprios atos quando evado de vício de legalidade. Sobre o tema, aplicáveis à espécie, os enunciados em número 346 e 473 da súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe, 346, a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. 473, a administração pode anular os seus próprios atos quando evados em vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogados por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Prossigo. Quanto ao mérito, registre-se, desde logo, que a revisão dos atos administrativos praticados por comissões de concurso se dá somente em caráter excepcional, exigindo-se cautela deste Conselho Nacional do Ministério Público para assegurar, de um lado, a legalidade do procedimento com a eventual correção dos vícios existentes e, de outro, o respeito à autonomia da banca examinadora no que toca aos mencionados atos administrativos levados a efeito em consonância com a discricionariedade conferida pelo ordenamento jurídico. Em outras palavras, ao Conselho Nacional do Ministério Público somente é permitido o exame estrito de legalidade dos atos praticados no procedimento administrativo relativo ao concurso público, não lhe sendo permitido substituir-se a banca examinadora com relação àqueles em que a lei reserva certa margem de discricionariedade para a sua realização, a exemplo dos atos relativos à formulação e correção da prova. Resta examinar, portanto, se o ato da comissão do concurso, no ponto em que manteve inalterados os gabaritos das questões impugnadas, guarda consonância com os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, em especial da legalidade, exame esse que se passa a fazer mediante análise das questões impugnadas. Questões 22, 41, 44 e 45. aduzem os requerentes que a questão número 22 que dispõe sobre a lei 8.069, barra 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, merece controle de legalidade sob o argumento de que a banca examinadora entendeu como correto o item que afronta a disposição literal de lei. de acordo com a lei 8.069, barra 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as seguintes afirmativas, diz a questão impugnada. Inciso 1, por serem penalmente inimputáveis, os menores de 18 anos somente estarão sujeitos à aplicação de medidas socioeducativas, fecha aspas, no que se refere às questões número 44 e 45, argumentam que a verdadeira falta de critério objetivo quanto à sua correção, seja disposição literal de lei, seja entendimento jurisprudencial da matéria. Isso porque, na questão número 44, a banca examinadora utilizou o critério da disposição literal da lei para considerar incorreta a seguinte afirmação, aspas, a respeito da legitimidade do Ministério Público, assinale a alternativa correta. A pode impetrar mandado de segurança coletivo. Já na questão de número 45, a banca examinadora, em sentido diametralmente oposto, invoca a jurisprudência do STJ para refutar a validade de item assim redigido. É nulo o processo decorrente da falta de intimação do Ministério Público nas hipóteses em que o parquê deveria intervir como custos-léges. como se vê, os questionamentos lançados contra o ato que manteve inalterado o gabarito na questão 41, bem como das demais questões supracitadas, avançam em assuntos que escapam a análise da legalidade dos atos e, miscuindo-se no terreno próprio a autonomia da banca examinadora e, por essa razão, não merece prosperar, certo ainda que não se vislumbram nos altos vícios ou arbitrariedades fragrantes que enseja o controle da legalidade. Ressalte-se que já a jurisprudência firmada por este Conselho, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe ao órgão julgador substituir-se a banca examinadora de concurso público no reexame de critérios de correção das provas e de conteúdo das questões formuladas, se não vejamos eu aqui vou ler a emenda do PCA 998 barra 2012 traço 94 acórdão de relatoria do conselheiro Tito Amaral julgado neste conselho de 30 de janeiro de 2013 diz a emenda procedimento de controle administrativo concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Tocantins anulação de questões da prova preambular objetiva e incabível anulação de questões de concurso no que tange ao mérito do gabarito incompetência deste conselho para substituir-se a banca examinadora em procedência do PCA trato trato de uma rede a protocolos b roteador c hub d modem segundo os requerentes de acordo com o anexo 6 programas e bibliografias do edital número 01 barra 2012 o tópico rede de computadores que por sua vez abrange o item fundamentos de protocolos estaria relacionado especificamente ao cargo analista do MP administração de redes e não ao cargo para o qual eles concorriam ao ser questionada sobre a falha apontada a banca assim se pronunciou ao ser questionada sobre a suposta falha apontada a banca examinadora assim se pronunciou a banca examinadora esclarece o seguinte o edital inclui o item fundamento de protocolos os protocolos são necessários em qualquer tipo de rede inclusive na internet elas eles são necessários mesmo que a rede não use roteadores ou hubs isto é mesmo que a rede não use roteadores ou hubs eles precisam de protocolos entretanto redes com roteadores e hubs mas sem protocolos não funcionam resultado indeferido verifica-se na verdade que o conteúdo programático abordado pela questão em debate está pode-se considerar inserida inserida no tópico noções de informática para o cargo de oficial do MP para todas as especialidades do cargo de analista do Ministério Público de modo que a banca examinadora exigiu conhecimento previsto no edital do certame não havendo qualquer abuso ou ilegalidade a ser afastado por esse Conselho Nacional ante todo exposto julgo improcedente o presente procedimento de controle administrativo é como voto senhora presidente enfim que eu não sei se está presente não estando por favor a excelência tem 15 minutos só para esclarecer aqui conselheiro Mário eu cheguei um pouquinho atrasado estava no meu gabinete entendendo uma parte a excelência entende que não cabe o Conselho reviver questões das provas e se diz para as comissões de concurso e entra na questão específica analisando os pontos da da prova da correção é isso ou eu estou enganado? eu ele mostra que não há desconformidade com o edital examina a questão de conformidade delas com o edital de conteúdo com o edital se havia previsão no edital eu faço um exame superficial e não vislumbre nenhuma anomalia digna da intervenção desse conselho e portanto sem aprofundar o mérito e dizer olha aqui talvez a melhor alternativa não seja não seja a A ou B seja a C ou enfim aqui com relação a questão 20 por exemplo diz que a matéria não estava prevista no edital do concurso em questão e sim no edital de outro concurso no entanto no edital do concurso em questão essa é uma questão sobre informática eu observo que tem um tópico referente a noções de informática e eu inclusive enfim por favor doutor Magnus bom dia vossa excelência presidente bom dia vossa excelência conselheiro relator Mário Bonzaglia e bom dia vossa excelência conselheiros e conselheiras vou fazer a sustentação das questões 44 da questão 22 e da questão 45 a questão 44 o Ministério Público entendeu que não é legítimo para impetrar mandado de segurança coletivo só que o Ministério Público de Minas Gerais na sua página de centro de estudo de aperfeiçoamento funcional do próprio órgão afirmou que tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo isso em 2010 o Ministério Público no seu site afirmou que tinha legitimidade os excelentes promotores de justiça mineiros Gregório de Assaga de Almeida e Antônio Erma afirmaram que o Ministério Público tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo ora viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade se o Ministério Público na sua prova fala que não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo mas na prova cobra o mandado de segurança coletivo há violação o princípio da razoabilidade e proporcionalidade ainda há outra violação que o Ministério Público do Mato Grosso do Sul impetrou mandado de segurança coletivo foi concedido o liminar confirmado no mérito e o próprio Ministério Público de Minas Gerais impetrou mandado de segurança coletivo na primeira e na sétima câmara como o Ministério Público de Minas Gerais pode cobrar uma questão afirmando que não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo se eles mesmos já impetravam mandado de segurança coletivo na primeira câmara e na sétima câmara o excelente doutrinador e desembagador do Tribunal de Justiça Kildri Carvalho falou que no entender dele esta questão 44 deve se adentrar no mérito sob pena de causar dano irreparável para o candidato o excelente doutrinador Kildri Carvalho a Banca Examinadora a Banca Examinadora e o Ministério Público ela indicou várias obras para que a gente pudesse preparar para o concurso o que adianta eles indicarem obras para que a gente se prepare para o concurso público se eles vão totalmente contrários aos doutrinadores indicados Carlos Barbosa Moreira Hugo de Nigro Masili Nelson Neri Júnior Luiz Guilherme Marinoni todos indicados pela Banca afirmo que o Ministério Público tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo a maior parte da Banca indicada afirma que o Ministério Público tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo ora eu recebo alguns livros para que eu possa me preparar para o concurso indicado pelo Ministério Público de Minas Gerais indicado pela Banca a maior parte afirma que o Ministério que o Ministério Público de Minas Gerais tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo e chega na prova afirma que não pode viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade além de violar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade eu entendo que viola a resolução 14-2006 do Conselho Nacional do Ministério Público a resolução 14-2006 afirma que é vedado cobrar em prova preambular questões com divergências doutrinárias e jurisprudenciais não consolidadas de tribunais observa Vossa Excelência de um lado aqueles que entendem que o Ministério Público tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo do outro aqueles que entendem que o Ministério Público não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo esta questão é semelhante a uma questão que foi anulada por este Conselho para o cargo de Procurador da República a questão é de isenção de um lado aqueles que entendiam que isenção era causa de não incidência de outro aqueles que entendiam que isenção era dispensa do pagamento de tributo este Conselho aplicou a Resolução 14.2006 o artigo 17 parágrafo 1º e anulou esta questão se este Conselho entende que esta Resolução 14.2006 não se aplica a membros aplica somente a servidores eu peço que a aplicação pelo menos analógica desta Resolução 14.2006 também para servidores sou pena de violar o princípio da isonomia da não discriminação da igualdade se um candidato para Procurador da República tem que ser bacharel em Direito é para o mesmo órgão que é o Ministério Público o curso é superior e se aquele servidor fez o curso superior também é o mesmo candidato o candidato que fez o curso para membros é o mesmo candidato que fez o concurso para servidor ambos são níveis superiores ambos são para o órgão do Ministério Público o mesmo órgão do Ministério Público e ambos são bachareis de Direito por que violar o princípio da isonomia não aplicar essa resolução esse artigo 17 parágrafo 1 pela sua característica particularidade deve ser aplicado é vedado ou cisane a doutrinagem jurisprudenciais em provas por que? porque isso atrapalha o candidato eu me preparei para o concurso utilizando o site do Ministério Público eu utilizei eu me preparei para o concurso estudando através da fundação do Ministério Público por isso eu peço esse conselho se esse conselho entender que o Ministério Público não tem legitimidade para impetrar mandato de segurança coletivo pelo menos leve em consideração a cisânia doutrinária existente a cisânia jurisprudencial existente porque se você anulou uma questão de isenção por que não anular uma questão de mandato de segurança coletivo isenção tinha cisânia doutrinária vocês anularam a de mandato de segurança coletivo tem cisânia doutrinária e se vocês não anular vai violar o princípio da isonomia da igualdade da não discriminação é a mesma questão a diferença é de matéria a diferença é de cargo um foi para cargo de procurador o outro foi para cargo de servidor por isso eu peço a vossa excelência se entenderem que não se aplica a resolução 14-2006 pelo menos aplicação analógica devido a característica do artigo 17 parágrafo 1 e até pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade como o ministério público afirma sua prova que não pode impetrar mandato de segurança coletivo se ele já impetrar mandato de segurança coletivo impetrar na primeira e na sétima câmara eles indicaram as doutrinas para que todos os candidatos se preparassem e cobrar o que não estava o que não estava na doutrina a outra questão é a questão 22 primeiro eu gostaria excelentíssimo relator o candidato João Lucas pediu que se fosse possível deve ser analisado no processo dele porque o ministério público de Minas Gerais não respondeu o processo dele o procedimento administrativo dele não foi respondido pelo ministério público de Minas Gerais a outra questão aqui é a questão 22 a questão 22 é de legalidade não é nem razoabilidade proporcionalidade não é legalidade a questão 22 o ministério público de Minas Gerais entendeu que os menores de 18 anos inimputáveis estão sujeitos somente a medidas sócio-educativas só que os menores de 18 anos inimputáveis estão sujeitos a medidas sócio-educativas e protetivas com fulcro nos artigos 105 e 101 aos menores de 18 anos estão sujeitos as medidas sócio-educativas e protetivas o ministério público entendeu que os menores de 18 anos são sujeitos só às medidas sócio-educativas até os 12 anos estão sujeitos às medidas protetivas dos 12 aos 18 anos estão sujeitos às medidas sócio-educativas a banca para não anular a questão não se deixe enganar vossas excelências a banca para não anular a questão é atirou a palavra somente e colocou no máximo na prova estava escrito assim aos menores de 18 anos estão sujeitos somente a medidas sócio-educativas e na sua resposta para não anular a questão ela afirmou o seguinte os menores dos 18 anos estão sujeitos no máximo quando você fala no máximo a medida sócio-educativa você inclui as medidas protetivas quer dizer a banca para não anular a questão ela trocou a semântica da frase tirou a palavra somente e colocou a palavra no máximo isso é questão de legalidade se eu falo que se eu coloco na prova que os menores dos 18 anos estão sujeitos só a medidas sócio-educativas eu não posso colocar no recurso para não anular a questão escrever no máximo porque você amplia você inclui as protetivas por isso a questão 22 ela é ilegal ela deve ser anulada por se tratar de questão de legalidade porque se a banca na prova coloca que os menores dos 8 anos inimputáveis são sujeitos somente a medidas sócio-educativas não poderia colocar no seu recurso que os menores dos 8 anos estão sujeitos no máximo as medidas sócio-educativas quando você fala no máximo na resposta você inclui as medidas protetivas quando você fala somente você restringe você tira as protetivas a questão 22 de legalidade a questão 45 que é a última questão a questão 45 o ministério público e a banca entenderam que é falsa essa alternativa é nulo o processo decorrente da falta de estimação do ministério público nas hipóteses em que o parquê deveria intervir como custo-leges a banca para não anular essa questão ela utilizou o princípio da instrumentalidade das formas ela disse aplicou a teoria da anulabilidade só é nulo se houver prejuízo às partes mesmo que a banca entendesse o que se aplica é o princípio da anulabilidade que é jurisprudência ela não pode desconsiderar artigo de lei olha os artigos de lei o que que fala o artigo de lei o artigo 84 quando a lei considerar obrigatório a intervenção do ministério público a parte promover a intimação sob pena de nulidade do processo o artigo 246 é nulo o processo quando o ministério público não for intimado acompanhar o feito em que deveria intervir mesmo que a banca na questão 45 entendesse que se aplica a jurisprudência predominante ela não pode desconsiderar artigo de lei se na questão anterior na questão 44 ela aplicou artigo de lei na questão 45 ela deveria aplicar artigo de lei mas na 45 ela aplicou artigo de lei e na 45 ela aplicou jurisprudência quer dizer viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade também se ela não anula a questão 44 porque ela aplicou porque ela aplicou artigo de lei na 45 ela desconsiderou o artigo de lei e aplicou a jurisprudência por isso eu peço a vossa excelência a anulação da questão 44 45 e 22 e a concessão de todos os pontos a todos os candidatos que foram prejudicados obrigado muito obrigada conselheiro Mário retorna a vossa excelência a palavra presidente quanto ao PCA 1170 barra 2012 em que é requerente o João Lucas Santos Silveira referido pelo ilustre causídico eu consultando os atos verifico que consta que que os seus recursos foram respondidos pela 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 banca examinadora então em princípio eu não tenho número da pauta por favor 1170 128 da pauta lembrando que nós estamos julgando conjuntamente 120 122 122 124 124 127 e 128 então não tenho observações a fazer quanto a regularidade esclarecimento aqui excelência mas essa resposta da comissão julgadora foi no sentido que o o interessado sustentou porque ele está dizendo que realmente houve resposta mas que a resposta é que não estaria houve mudança de semântica como ele colocou ali houve houve decisão numa para denegar uma uma pergunta baseada na lei e na outra vez é baseado na jurisprudência desse presente eu vejo eu não entrei conselheiro Adilson eminente conselheiro não entrei nesse mérito eu não entrei num exame aprofundado das questões partindo da da premissa de que este conselho conforme a jurisprudência que tem sido consolidada não adentra não se aprofunda no exame de questões se substituindo a banca devo dizer o seguinte no início da década passada 2000 e pouco eu fui durante um ano e pouco professor de cursinho estudava e ficava estudando essas questões e lembro que saiu um concurso não vou dizer qual e eu fui examinar na matéria que me competia processo penal e penal e examinar aquelas questões por mim anulava 40% daquelas questões eu ali estudando eu não faria aquelas questões porém nós aqui do CNMP não podemos ficar e essa tem sido a jurisprudência deste conselho e nos substituindo a banca eu explico no caso do concurso de procurador da república estou em dúvida se foi vossa excelência ou se foi o conselheiro o eminente conselheiro Fabiano foi o relator de um PCA relativo ao 25º concurso de procurador da república em que nós anulamos uma questão que contrariava cuja resposta tida como certa contrariava a jurisprudência consolidada e ostensiva do Supremo Tribunal Federal naquela ocasião foi bem firmado o caráter excepcionalíssimo naquela intervenção do CNMP com relação ainda àquele concurso ou com relação ao 26º concurso logo depois dessa decisão houve um grande número de novos PCAs com novas questões o conselheiro Fabiano trouxe aqui para julgamento conjunto um número substancioso de PCAs todos pela improcedência posteriormente ainda para ficarmos no citado concurso do procurador da república houve outras impugnações aqui de questões e de outros concursos de modo geral então quanto à alegação feita pelo ilustre advogado de que no site do Ministério Público de Minas Gerais consta uma orientação a respeito da legitimidade do Ministério Público para impetrar mandado de segurança coletivo que distoa da orientação acolhida pela banca eu penso que nós não podemos fazer aqui nada a respeito disso se a matéria se a banca entendeu de uma certa maneira e seu entendimento está distoante do que consta do site eu não vejo eu não consigo tirar daí um argumento sólido para que esse conselho declare a questão nula o fato de o entendimento da banca distoar no entendimento doutrinário não aproxima este caso daquele caso de anulação excepcional de questão do concurso de procurador da república em que se tinha como paradigma contrariado uma orientação reiterada do supremo tribunal federal enfim eu sei que a questão é delicada que é tormentosa mas eu não me senti como relator com fundamento suficiente para avançar e aqui mais mais uma vez excepcionar excepcionando o entendimento dominante declarar anulidade dessa ou daquela questão agora se algum dos eminentes pares quiser eventualmente aprofundar esse exame eu fico até de alegria satisfeito pois não senhora presidente nós decidimos uma questão ainda lá na outra sede conselheiro se não me engano sobre a relatoria do conselheiro Almino e naquela ocasião até era um concurso do Ministério Público Federal então naquela época nós entendemos também excepcionalmente que a redação da questão ela divergia da mesma forma que vossa excelência diz ela divergia do entendimento do Supremo e da letra da lei e a resposta estava de acordo com apenas com o que defendia um autor apenas lembra disso conselheiro Almino pois bem a moça inclusive foi aprovada deve ser procuradora da República hoje após o julgamento estava uma chuva ela saiu gritando correndo pulando debaixo da chuva tão feliz que ficou e com razão todos nós passamos por concursos públicos e sabemos eu nem me lembro mas enfim sabemos a dificuldade que é se preparar para um concurso público a pessoa aos finais de semana não pode sair não vai a uma festa estuda a noite toda estuda o tempo todos os parentes vão para a praia a pessoa não vai para chegar um examinador sabe inventar tinha uma questão da cabeça dele e o conselho ficar aqui não nós não vamos interferir nisso não eu defendo que o conselho deva interferir sim nesta questão conselheiro Mário eu vou pedir vista porque não pode eu nós defendemos com muita ênfase ênfase aqui neste conselho a independência funcional e temos que defendê-la mesmo porque é uma questão muito cara que foi conquistada a duras penas pelos membros do ministério público mas eu defendo com muito mais ênfase a unidade institucional e nós temos abandonado isso então não é possível que e vou analisar a questão apenas pelo pelo que eu vi aqui do 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 de quem ocupava a tribuna vou analisar com muito cuidado isso aí porque não pode se no ministério público se o ministério público de minas gerais especialmente lá entende que o ministério público tem legitimidade para mandado de segurança enfim para mandado de segurança coletivo entende e defende isso com arrasoados perante o tribunal e coloca no seu concurso uma questão cuja resposta é não onde está a unidade do ministério público e não vou dizer nem do ministério público de minas com relação a outros ramos não é internamente é eu falar uma coisa cedo e fazer outra tarde é mais ou menos como temos feito aqui no conselho a gente baixa uma resolução depois volta contra ela então não não é possível isso temos que pregar no mínimo a coerência no mínimo a lógica então por isso eu peço vista em respeito às milhares de pessoas que se sacrificam diuturnamente para prestar concurso e o examinador que em tese é o doutor na matéria fica em dúvida porque nós estamos assistindo diariamente centenas de questões de concurso sendo anuladas por quem está recebendo para elaborar a pergunta está recebendo para fazer o concurso e faz a coisa mal feita portanto eu peço vista senhora presidente sem prejuízo evidentemente o pedido de vista do conselheiro Tito eu vou aguardar o voto que ele certamente irá produzir mas eu gostaria de observar que naquela hipótese nós julgamos aqui no conselho adentramos ao mérito da resposta da questão porque ela havia contrariado a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e acho que mais grave pelo menos se eu compreendi bem foi dito da tribuna que o que se exigiu especificamente numa prova em relação a um delito praticado por menor a medida protetiva e sócio-educativa que está expressa na lei então se não se pode contrariar a jurisprudência muito menos a lei mas eu vou aguardar o voto de vossa excelência para poder decidir com mais serenidade sim e quero dizer que tudo que disse aqui agora é apenas eu vou fazer análise não estou dizendo que de fato o conselheiro Mário tenha sido exato estou dizendo com base no voto e no que foi dito aqui mas vou analisar com bastante cuidado dessa questão eu só faria uma indagação ao eminente relator qual é a fase que o concurso se encontra se um se um pedido de vista poderia causar algum prejuízo para os ele o resultado do concurso já foi homologado certo então é essa fase o resultado do concurso já foi homologado já certo e qual é o pedido pedido formulado sejam anuladas as questões que os pontos sejam conferidos aos que tiveram consideradas inválidas as respostas reserva de vaga alguma coisa não não há esse detalhamento certo não há esse detalhamento pode surgir a questão de serem nomeados todos analisado oi pelo conselheiro tito eu pedi juntamente com o conselheiro tito todos os demais aguardam eu proclamo o resultado provisório então em relação aos itens 120 122 124 127 e 128 após o voto do relator julgando improcedentes os pedidos pediram vista antecipadamente os conselheiros Fabiano Silvia desculpa os conselheiros tito Amaral e jefferson coelho aguardam os demais senhora presidente é só informar que isso aí é a fumaça branca na capela cestina e quem é o não tem o nome ainda mas acabou de sair agora saiu não saiu não saiu não não tem o nome já tem o nome conselheira Cláudia Chagas eu acho que vai ser tido primeiro pedido de sustentação oral em relação ao item 155 da pauta vossa excelência relatora obrigada os últimos serão os primeiros aqui nesse conselho né 157 145 128 é 1, 2, 3 e 4 vão ficando para trás foram adeadas esses daí 1, 2, 3 e 4 foi tudo adeado eu estou recebendo aqui rigorosamente o que está sendo passado 155 senhora presidente trata-se de pedido de providências instaurado em decorrência do requerimento da procuradora de justiça Débora Pierre do parquê paulista que aponta virtuais ilegalidades e ilegitimidade nos processos de escolha dos componentes das bancas examinadoras dos concursos promovidos por aquela unidade ministerial para a seleção de membros tomados os atos administrativos correlacionados ao 89º concurso de ingresso apenas como uma referência para o tema com efeito sustenta requerente que os nomes dos componentes da banca examinadora do certame epigrafado já se encontravam escolhidos antes mesmo do procedimento efetivo de votação e que o conselho superior do ministério público do estado de são paulo recusou-se a conferir publicidade à lista de interessados em participar da banca argumenta que a indicação reiterada de um dos membros da banca para o exame de disciplina para a qual já havia sido apontado no certame anterior somada a negativa ao pedido de publicação da lista de interessados em compor a banca gerariam uma falsa percepção de ausência de concorrência e maculariam o princípio constitucional da publicidade aleguem acréscimos que mencionada política obscura de escolha não é mais plausível já que não se trata mais de uma função com poucos interessados como ocorria antigamente devendo o processo de eleição ser regulamentado de forma a tornar obrigatória a abertura de prazo de inscrição para os interessados dever-se aí enfim estabelecer critérios objetivos de escolha levando-se em consideração as habilidades e reservas dos membros em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da publicidade quanto a indicação de um dos integrantes da comissão do concurso pela seccional da ordem dos advogados do Brasil procura encarecer a requerente a necessidade de revisão dos arquétipos institucionais na composição da comissão de concurso fecha aspas no sentido de que se estabeleça regras que impeçam a indicação de um advogado que esteja filiado a partido político critica nesse sentido a indicação do doutor Alexandre Moraes para o exame das disciplinas de direito constitucional e direito administrativo em decorrência de ser ele presidente do diretório municipal de São Paulo do partido democrático com militância pública exuberante no estado de São Paulo fecha aspas pontua que a proibição de filiação partidária aos membros do ministério público e da magistratura constitui garantir objetiva de isenção e imparcialidade na sua atuação após ressalvar que não se está levantando qualquer peixe contra a pessoa do indicado pela OAB de São Paulo mas trazendo esse caso a reflexão deste órgão nacional para que não se permita mais que filiado a partido político seja aceito como membro da comissão de concurso de ingresso na carreira do ministério público em seguida eu transcrevo aqui considerações da requerente sobre o princípio da moralidade enfim sustentando a impossibilidade com base nesse preceito requer seja vedada por este conselho nacional do ministério público a participação de advogados que tenham filiação político partidária ou militância junto a qualquer partido político nos certames para ingresso da carreira do ministério incitado a prestar informações o procurador geral de justiça do estado de são paulo manifestou-se em síntese nos seguintes termos acostando documentos um as normas editadas pelo ministério público do estado de são paulo para disciplina da questão estão contidas no regulamento aprovado pelo ato normativo 676 recentemente alterado pelo ato normativo 739 barra 2012 que o edital do concurso foi veiculado pelo aviso 335 de 2012 que não corresponde à verdade a afirmação de que a lista de inscritos não foi publicada no diário oficial do estado de são paulo apesar do regulamento do concurso não exigir sua veiculação na imprensa oficial a lista de inscritos foi publicada tanto no sítio do ministério público paulista na web tanto quanto no diário oficial do estado conforme demonstram os documentos encartados aos autos 4 a normatização constitucional e infraconstitucional da matéria estão a indicar que compete exclusivamente à lei disciplinar a composição da comissão de concurso 5 ao regular a questão no âmbito estadual a lei orgânica do ministério público paulista não exige nem mesmo prever o lançamento de candidaturas dos membros interessados em integrar a comissão de concurso 6 o regulamento do concurso veiculado pelo ato normativo 676 estabelece apenas que os procuradores de justiça serão escolhidos após a publicação do nome dos inscritos o que pode se dar por qualquer meio oficial vez que publicar é tornar público e não simplesmente publicar na imprensa oficial como quer que seja referido expediente foi levado a efeito inicialmente na data de 13 de agosto 2012 na página principal do sítio do ministério do estado de são paulo na rede mundial de computadores e posteriormente na imprensa oficial do estado em 21 de agosto do mesmo ano a escolha dos integrantes da comissão de concurso deu-se na reunião de 14 de agosto de 2012 do conselho superior do parquê paulista após a publicação da lista conforme estabelece o regulamento do concurso no seu artigo 40 parágrafo oitavo e o regimento interno do conselho superior a pretensão da requerente não encontra respaldo nem no regulamento do concurso nem em eventuais resoluções a serem editadas pelo CNMP que não possui competência para normatizar assunto conferido às leis orgânicas estaduais conforme reconhecido pelo artigo terceiro da resolução CNMP número 14 de 2006 9 o emprego do termo eleger não significa a pré-existência de um processo eleitoral a norma regimental não institui procedimento com prévias inscrições 10 a eleição foi pelo exposto válido e legítimo 11 trata-se ademais de um ato discricionário em que as normas de regência permitem a escolha de todos os procuradores de justiça sem a necessidade de que seja externalizado prévia e formalmente o interesse de cada um em participar da comissão do concurso e se não se exige inscrição prévia logo não se pode exigir a publicação das inscrições o que foi indeferido por falta de amparo legal e regimental por fim quanto a condição de dirigente político partidário do professor doutor Alexandre de Moraes não é dada ao Ministério Público policiar a indicação promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil pois não é possível estender-lhe restrições de direitos que só a lei pode instituir sob pena de violência a autonomia da corporação fecha aspas é o relatório senhora presidente voto de vossa excelência no que tange ao pleito autoral de que se regulamente o processo de eleição dos integrantes das comissões de concurso para o ingresso nos quadros do Ministério Público do Estado de São Paulo observo que qualquer iniciativa concreta neste âmbito conduziria a uma atuação ultravíris por parte do Conselho Nacional do Ministério Público explico-me ao regulamentar o artigo 129 parágrafo 3º da Constituição Federal a lei nacional 8.625 de 93 que formula as normas gerais para a organização das unidades estaduais do Ministério Público dispôs em seus artigos 15 inciso 3 e 34 capa de parágrafo único o 15 inciso 3 diz ao Conselho Superior do Ministério Público compete eleger na forma da lei orgânica os membros do Ministério Público que integrarão a comissão de concurso o 34 diz a comissão de concurso órgão auxiliar de natureza transitória incumbe realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira na forma da lei orgânica e diz a lei orgânica definirá o critério de escolha do presidente da comissão do concurso de ingresso na carreira cujos demais integrantes são eleitos na forma do artigo 15 inciso 3 desta lei bom a lei orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo de complementar estadual 734 barra 93 a seu turno disciplinou a constituição da comissão de concurso em seu artigo 52 caput e parágrafos e aqui eu transcrevo a forma como a lei orgânica do Ministério Público Paulista prevê a formação de uma comissão de concurso escolhida pelo Conselho Superior enfim tudo regulamentado na medida em que o Poder Legislativo Federal optou por atribuir competência para que cada unidade estadual do Ministério Público disciplinasse em sua respectiva lei orgânica a eleição dos integrantes das comissões de concurso para ingresso na carreira observados os ditames do artigo 129 parágrafo 3º da Constituição Federal a sobreposição a aludida regulamentação por parte do Conselho Nacional acarretaria ainda que por via oblíqua a suspensão da eficácia de legislação estadual o que é vedado por nosso ordenamento jurídico vez que configura usurpação da competência atribuída pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal invoco para lastrear esse posicionamento repetindo menção constante no voto que proferi no pedido de providências 1621 barra 2010 de que também fui relator julgado do Supremo em que se suspendeu liminarmente decisão deste Conselho que havia determinado a sustação do pagamento de gratificação a membros do Ministério Público Paulista pelo exercício de serviço de natureza especial sob o fundamento de que não cabe a este órgão suspender a eficácia de lei complementar estadual desconhecendo as peculiaridades próprias da federação demais disso a atuação deste Conselho Nacional na hipótese violaria a autonomia administrativa que é assegurada pelo artigo 127 parágrafo 2 da Constituição Federal às diversas unidades ministeriais e não há de se alegar qualquer omissão na regulamentação da matéria por parte do Ministério Público Paulista já que ficou demonstrado nos autos que existe regulamentação e que ela está de acordo com os princípios da administração pública em especial com os princípios da impessoalidade moralidade e publicidade procedendo-se a uma interpretação sistemática das normas atinentes à matéria que foram editadas pelo Parque Paulista observa-se que se parte como era de se esperar da premissa de que com exceção dos membros enquadrados nas vedações do artigo 90 parágrafo 2 do regimento interno todos os demais procuradores de justiça são elegíveis aqui eu transcrevo também as normas do regimento interno do Parque Paulista ora se todos os procuradores de justiça possuem capacidade eleitoral passiva aptidão para serem votados logo não há ilegalidade apta a ensejar a atuação deste Conselho Nacional na negativa em se publicar uma lista de inscritos nem na ausência de regulamentação de prazo para inscrição dos eventuais interessados já que todos estão concorrendo observada a questão por esse prisma também não se verifica ilegalidade na ausência de critérios estabelecendo as habilidades necessárias já que a norma pressupõe que todos possuem habilidades para integrar as comissões de concurso constata-se ainda que a publicação prévia da lista dos inscritos no sítio do Ministério Público do Estado de São Paulo na página principal possibilitou a observância do comando incerto no artigo 90 parágrafo segundo inciso 2 acima transcrito permitindo a verificação dos impedimentos dos procuradores de justiça antes da realização da votação dos integrantes da comissão de concurso pelo Conselho Superior desse modo não há falácio em ilegalidade já que o regulamento do concurso tomado como parâmetro não exige a publicação no diário oficial mas sim que a lista seja publicada em algum meio de ampla divulgação ressalte-se que como se dessume da documentação dos autos a lista veio a ser publicada no diário oficial nesse quadro afigura-se meio descabida qualquer intervenção do Conselho Nacional do Ministério Público na hipótese bom, com relação ao segundo pedido no que diz respeito ao requerimento de que este Conselho Nacional do Ministério Público vete a participação de advogado que tenha filiação político-partidária ou militância junto a partidos políticos nas comissões de concurso para o ingresso na carreira sob pena de que seja maculada a moral institucional fecho aspas faz-se necessário examinar com mais detença a questão trazida à apreciação deste Conselho passo a fazê-lo ao discorrer sobre a advocacia como uma das funções essenciais da justiça Paulo Gustavo Gonebran consignou a advocacia não pode ser compreendida na sua essência sem que se aluda a entidade que se ocupa dessa atividade a Ordem dos Advogados do Brasil a Ordem dos Advogados é instituição com histórico de participação decisiva em movimentos cívicos e democráticos a sua importância foi reconhecida pelo constituinte que, por exemplo anomeou o titular do poder de provocar a fiscalização abstrata de lei perante o Supremo Tribunal Federal no STF foi dito que aspas a OAB não é uma entidade da administração indireta da União a Ordem é um serviço público independente categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro fecha aspas acrescentou-se que a Ordem dos Advogados do Brasil cujas características são autonomia e independência não pode ser tida como um congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional a OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas possui finalidade institucional fecho aspas decorre inequivocamente dessa premissa além da Adred mencionada titularidade para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade de ações declaratórias de inconstitucionalidade junto ao Supremo a estipulação seja pelo poder constituinte seja pelo derivado da participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases dos concursos para ingressos nos quadros da Magistratura Brasileira e da Advocacia Pública dos Estados Membros e do Distrito Federal bem como da participação do aludido órgão nos concursos para ingresso nos quadros do Ministério Público Pátrio a previsão de que dois advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil componham o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público além da previsão de que o presidente do Conselho Federal da OAB oficiará perante ambos os conselhos observa-se que o constituinte optou por vedar aos membros exclusivamente aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público o exercício de atividade política partidária no entanto não estabeleceu o texto constitucional qualquer requisito ou impedimento para indicação de advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil como de acordo com as lições da hermenêutica as exceções devem ser interpretadas restritivamente não pode o Conselho Nacional fazer às vezes de poder constituinte originário derivado e sob o argumento de que lhe cabe concretizar normativamente em seu âmbito de atuação o princípio constitucional da moralidade estender aos advogados a restrição de direitos cujos destinatários são unicamente os membros da magistratura e do Ministério Público a Constituição Federal em seu artigo 130A parágrafo 2º incisos 1 a 4 fixa os precisos limites da atuação legítima deste Conselho Nacional não estando as providências requeridas na exordial destes autos abrangidas por alutivos de ditames constitucionais da aprovimento à pretensão autoral redundaria em atuar com excesso de poder pelo exposto conheço do presente pedido de providências para julgá-lo improcedente Muito obrigada Dr. Ricardo Leonel Vossa Excelência tem 15 minutos para sua sustentação Excelentíssimo Conselho Nacional do Ministério Público Excelentíssima Presidente Senhores Conselheiros e Senhoras Conselheiras Ilustre Relatora A digníssima Conselheira Cláudia Chagas já abordou com extrema precisão a matéria discutida nesse processo o que torna necessário que eu abrevi a minha exposição apenas a pouquíssimas observações Primeiro destaco que os pedidos que foram feitos pela ilustre requerente companheira de Ministério Público doutora Débora Pierre não se voltam a impugnação do concurso em andamento mas sim a uma postulação prospectiva no sentido de que esta matéria seja regulada de um modo diferente pelo Conselho Nacional do Ministério Público em relação àquele que atualmente comporta esta matéria portanto não há impugnação friso e peço vênia para destacar com relação ao concurso em andamento e tampouco com relação aos atos normativos que regulamentam esse concurso segundo a observação que faço e vou no esteio do voto que exauriu a matéria da ilustre relatora a lei orgânica nacional do Ministério Público remete à matéria a regulamentação da lei orgânica de cada unidade do Ministério Público isso está no artigo 15 inciso 3 da lei 8.625 a lei orgânica estadual do Ministério Público regulamenta a matéria e não prevê em momento algum e nem abre margem para que haja essa previsão quanto ao procedimento sugerido pela ilustre requerente para abertura de inscrições àqueles que desejem se habilitar a atuar como examinadores em comissão de concurso de ingresso à carreira do Ministério Público aliás eu destaco que a expressão eleição constante da lei orgânica nacional bem como da lei orgânica estadual de São Paulo ela é empregada aqui no sentido impróprio que é autorizado pelo léxico que significa escolha e não no sentido próprio ou restrito de eleição como processo eleitoral ainda acrescento que a própria normatização regulamentar aqui do Igreja do Conselho Nacional do Ministério Público na resolução número 14 contém no artigo terceiro também a disposição que remete à matéria a cada unidade do Ministério Público nos termos da respectiva lei orgânica portanto chegamos à conclusão com a análise e o cotejo desses dispositivos de que primeiro o concurso em andamento o edital publicado e até mesmo o regulamento de concurso no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo estão em absoluta conformidade com o quadro normativo em vigor até como reforço para essa observação embora se trate aqui apenas de um argumento analógico eu pediria licença para destacar também que a própria lei complementar 75 ao tratar da regulamentação do concurso público no âmbito do Ministério Público da União em momento algum esboça ou sinaliza para a existência de um processo eleitoral no sentido próprio específico para escolha de integrantes da comissão de concurso ao contrário o artigo 189 da lei complementar 75 apenas destaca que os integrantes da comissão de concurso serão indicados pelo Conselho Superior o que é perfeitamente compreensível porque ao se tratar aqui de um órgão temporário cuja missão é extremamente relevante de selecionar os futuros integrantes da carreira do Ministério Público é mais do que razoável é desejável que a Administração Superior selecione aqueles que possuem o perfil técnico mais adequado para esse encargo tão relevante e que exige tamanha dedicação por último e não menos importante eu gostaria de destacar também na esteira do que já constou do voto da ilustre relatora que de fato qualquer regulamentação que buscasse balizar critérios para indicação do representante da Ordem dos Advogados do Brasil iria além do campo da regulamentação dessa matéria e invadiria de fato a autonomia da Ordem dos Advogados estendendo ou criando restrições dentro de um campo no qual o silêncio da Constituição me parece me permitam usar a expressão foi mais do que eloquente eu agradeço a atenção de vossas excelências e peço portanto que acompanhem o voto da ilustre relatora julgando improcedente esse processo esse pedido de providências muito obrigado senhora obrigado doutor Ricardo conselheira Cláudia vossa excelência quer fazer alguma outra consideração eu pergunto se há alguma divergência todos de acordo com proclamar então o resultado e tem 155 da pauta o conselho por unanimidade de voto julgou improcedente o pedido nos termos do voto da relatora senhor Fabiano há ainda um pedido de preferência em relação ao item 47 da pauta processo 1197 barra 2011 da água vossa excelência se é possível presidente sou eu o relator 46 é conselheiro alessandro desculpa enfim não sei se eu ouvi mal são parecidos quase gêmeos não sei se eu ouvi não sei se eu ouvi deve ser culpa do bom do conselheiro dito é culpa do secretário o secretário que me fala desculpa conselheiro alessandro para a excelência tem a palavra fazer algum resumo do relatório esse caso aí é um caso de Minas Gerais ele está pautado na verdade desde o mês de julho do ano passado cuidam os autos de procedimento de controle administrativo com pedido de medida liminar formulado por Márcio Gomes de Souza Carlos Henrique Torres de Souza Heleno Rosa Portes e Mário Coniche e Gucci júnior membros do ministério público mineiro contrato do conselho superior do ministério público de Minas Gerais que concedeu licença para o afastamento do procurador de justiça Fernando Antônio Fagundes Reis a fim de exercer o cargo de diretor jurídico da Light SA Sociedade Anônima na cidade do Rio de Janeiro foram ouvidos o requerido foram ouvidos o ministério público de Minas Gerais foi ouvido o governador do estado de Minas Gerais foram ouvidas a própria Light eliminar foi negada a época é o relatórios o exercício da atividade pelo membro do ministério público fora da instituição tem sido motivo de muita controvérsia o conselho nacional do ministério público no início chegou a editar a resolução CNP número 5 barra 2006 vedando tal afastamento posteriormente sobreveio resolução CNP número 72 2011 de 15 de junho de 2011 retirando os dispositivos normativos quem sejava aludido a proibição a partir de então no âmbito do conselho do ministério público inexiste norma proibitiva quanto ao exercício da atividade do membro do ministério público fora da carreira no caso em tela observa-se que o conselho superior do ministério público do estado de Minas Gerais no dia 8 de agosto de 2011 por maioria de votos acolheu a solicitação formulada pelo governador do estado de Minas Gerais a fim de que o procurador de justiça Fernando Antônio Fagundes Reis pudesse exercer o cargo de diretor jurídico da Light SA portanto após a revogação das regras proibitivas contidas na resolução CNP número 5 é certo que os membros do ministério público hoje podem se afastar da carreira para exercer cargos relevantes na administração pública direta ou indireta mediante autorização da administração superior do ministério público nos quatro cantos do país já tivemos e ainda temos agentes do parquê ocupando secretarias de estado corrigidorias agências reguladoras e cargos no ministério da justiça exercendo grande contribuição e colaboração junto ao poder executivo no gerenciamento da coisa pública e outras demandas mas a questão aqui não é tão simples é que a natureza jurídica da empresa Light SA necessariamente não é pública embora sua maior controladora seja a companhia energética de Minas Gerais CEMIG uma sociedade de economia mista de capital aberto sob responsabilidade do estado de Minas Gerais esta sim podendo ser considerada órgão da administração pública indireta é importante repisar que o membro não foi licenciado para exercer cargo na CEMIG mas sim na empresa Light SA cuja natureza jurídica é de sociedade comum não integrante sequer da administração indireta por lhe faltarem os requisitos de criação por lei e não obrigatoriedade de manutenção do seu controle acionário de forma permanente ou continuada pela Eletrobras desse modo e nessa parte assiste inteira razão o voto proferido pela eminente procuradora de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais doutora Nádia Kelly de Souza Miller no sentido de não permitir o afastamento do procurador de justiça Fernando Antônio Fagundes Reis para exercer o cargo de diretor jurídico da Light SA por restar claro a natureza jurídica da Light como uma sociedade anônima companhia mercantil que se rege pelas leis e usos do comércio nos termos da lei 6404-76 com sede no Rio de Janeiro não integrando a administração direta ou indireta do Estado de Minas Gerais assim não vejo necessidade de avançar na questão a fazer considerações sobre a impossibilidade fática ventilada por existência de conflito entre a referida companhia e o Ministério Público as atribuições do cargo de diretor da Light SA ou até mesmo as nuances políticas que circundaram a concessão da licença para o afastamento em resumo não se visumbra que o membro do Ministério Público possa estar exercendo uma função pública ao desempenhar a tarefa de diretor jurídico da Light SA ente de direito privado sem qualquer relação ou reflexo para o Ministério Público de Minas Gerais pelo contrário a empresa referida visa fins estritamente comerciais posto isto julgo procedente o pedido para anular o ato que autorizou o afastamento do procurador de justiça Fernando Antônio Fagundes Reis para exercer a função de diretor jurídico da Light SA por entender neste caso estar havendo violação ao disposto no artigo 127 inciso 2 a linha D e 129 inciso 9 da Constituição Federal razão pela qual determino o seu imediato retorno ao cargo de origem no Ministério Público do Estado de Minas Gerais é como o voto muito obrigada bom o relator julgou procedente alguma discussão a rigor eu não tenho dúvida nenhuma em acompanhar o relator eu vou evitar de retomar esse tema e vou pedir a juntada de uma declaração de voto ressaltando apenas nessa questão específica o seguinte ele é diretor jurídico da Light significa dizer que o membro do Ministério Público está exercendo na advocacia não há como se conceber que um diretor jurídico não seja advogado então é realmente uma teratologia a concessão dessa licença e quer dizer além de ser em um outro estado da federação para uma empresa cujo capital com direito a voto é majoritário embora seja majoritário da administração pública uma empresa com frisgo lucrativo sem dúvida nenhuma então eu acompanho apenas fazendo essa referência e gostaria de juntar minha declaração de voto alguma observação conselheiro Jardins sim eu vou acompanhar o voto do eminente relator mas fazendo uma ressalva sem querer polemizar ou qualquer abrir qualquer tipo de discussão mas por dever moral na verdade o procurador de justiça Fernando Fagundes Reis ele exerce uma função para o qual foi solicitada pelo governador do estado tendo em vista que o estado controla acionariamente essa empresa para exercer a função de diretor jurídico mas sem o exercício da advocacia estrito senso na verdade ele exerce uma função de coordenação da área jurídica que não é específica não é voltada exclusivamente para a questão de defesa em juízo até porque a defesa em juízo parece que é feita pelo corpo próprio e por escritório de advocacias contratados mediante concorrência ele exerce uma função de administrador vamos assim dizer da área jurídica que tem várias outras questões e que me pareceu que a maioria do conselho superior do ministério público que entendeu de conceder a licença é que ali teria uma similitude mesmo que mínima com as atribuições do ministério público tendo em vista que os grandes questionamentos em relação à empresa seria na área do consumidor que teria então o entendimento do conselho superior do ministério público eu como disse não querendo abrir qualquer tipo de discussão e nem polemizar até porque acompanho o relator eu só queria fazer esse registro por dever moral de consciência até porque o promotor o procurador Fernando Fagundizeis é um dos melhores quadros do ministério público de Minas Gerais inclusive foi meu procurador-geral adjunto institucional durante a minha gestão mas acompanhando o relator a pena que tenha perdido esse grande quadro durante um lapso temporal extenso eu não tenho nada contra ele ocupar o cargo eu só acho que é incompatível com o exercício ministério e as observações e não entendo isso como um contraponto eu respeito profundamente as colocações e certamente ele voltando dará grandes contribuições ao ministério público brasileiro todos de acordo então com o voto do relator proclamam o resultado item 47 da pauta o conselho por unanimidade de votos julgou procedente o pedido nos termos do voto do relator vamos decidir aqui uma questão metodológica seguimos a pauta ou atendemos as preferências solicitadas vou adotar a posição da maioria seguimos a pauta só uma pergunta pois não um espaço para julgar as questões mais simples o que eu pondero o que eu pondero é o seguinte nós seguimos até na parte da manhã o critério da regimental das sustentações orais esse critério inclusive tem sido objeto de críticas por parte de conselheiros no sentido de que os temas realmente mais importantes repercussão geral até nós não temos oportunidade de tratá-los pelo menos como gostaríamos eu pergunto se as preferências quando nós fazemos os pedidos de preferência já não está embutido um juízo sobre essa necessidade então porque acho que poderíamos seguir os pedidos de preferência acho que poderia ser uma mescla se as preferências aquelas que estão em primeiro lugar da pauta e desde que seja com a preferência entendeu não 150 ter preferência sobre o perfeito eu por exemplo tenho vamos seguir a pauta com esse compromisso já assumido pelo pelo conselheiro Jefferson que amanhã à tarde presidirá a sessão de que haverá essa esse pelo menos julgamento rápido e hoje nós seguiríamos a pauta porque há coisas realmente muito antigas eu acato integralmente a adeção de vossa excelência eu só faço essa ponderação o que eu digo é o contrário de achar uma janela para processos rápidos eu digo que os processos com preferência supostamente são aqueles mais complexos mais difíceis então eu acho que não é o caso de deixá-los para um período para julgamento rápido é o contrário até entende então enfim só bom eu submeto a consideração do colegiado compatibilizar de certa forma a ordem com a preferência qual o número de sua preferência do conselheiro Fabiano 17-19 o item 3 é o item 3 que me parece que alguém solicitou adiamento e eu tenho uma proposição a fazer sobre ele olha deixa eu só informar o item 2 da pauta está adiado o item 3 está adiado é isso que eu queria eu queria suscitar no item 3 parece que foi o conselheiro Fabiano que pediu eu estou com a sugestão a fazer em relação a esse procedimento porque o seguinte é um pedido é quase uma consulta do procurador-geral do ex-procurador-geral de justiça do estado de Espírito Santo basicamente resumindo se o arquivamento de peças de piques que os arquivamentos de peças de piques sejam arquivados de procedimentos investigatórios criminais instaurados no Ministério Público sejam arquivados ou no juízo ou internamente o conselheiro Luiz Moreira foi o relator votou no sentido de que de que fosse na própria estrutura do Ministério Público bom tendo em vista que o Supremo Tribunal está analisando a matéria inclusive o voto do ministro Luiz Fux modula esses procedimentos eu ia sugerir que que ficasse suspenso esse processo sobre a estrada até que o Supremo decida porque me parece que se caminha nesse sentido já é isso é retirante de pauta é para não ficar isso aqui é fico em três então retirado de pauta na guarda da deliberação do Supremo a respeito do assunto Sra. Presidente eu queria aproveitar para indicar o adiamento o solicitado do adiamento do item 4 pois não fica adiado então o item 4 da pauta passamos para o item 5 o item 5 tem essa característica de ser da relatoria do conselheiro Luiz Moreira que deve estar ah desculpa eu não tinha visto a anotação é enfim está na atualidade sobre a relatoria do conselheiro Jarbas e é um pedido de vista do conselheiro Almino Afonso item 5 da pauta é o processo 139 26 do 6 é isso? de preferência só para constar pois não é o item 5 para o processo 139 eu indago a conselheira Cláudia Chagas não, não não, a conselheira Cláudia não, não eu estou confundindo aqui o que eu herdei foi o item 3 que o conselheiro Jarbas agora pediu para tirar não, eu estava confundindo com o item 4 porque me parece que essa matéria que o conselheiro Mário indicou para adiamento já foi contemplada no regimento interno não? não, em parte só em parte eu queria até repetir melhor a luz do regimento interno e adaptar meu voto é, nesse caso até eu apresentei voto há muito tempo está no sistema mas se for o caso a gente senta de novo para rediscutir a luz do senhor presidente eu, exceto se eu tiver equivocado mas na última sessão eu devolvi esse processo de Minas Gerais que é o constituído tem 5 da pauta se não constou na ata acompanhando o conselheiro Jarbas aqui não esse, eu estou se esse processo é herdado o conselheiro Luiz Moreira eu sou um relato não, eu fiz a devolução do processo acompanhando o eminente conselheiro Luiz Moreira não consta aqui não consta aqui o que vossa excelência devolveu que eu sei que eu vou ter que voltar com ele daqui a pouco é do Pará é, a secretaria informa que não o conselheiro Almino eu não sei o que vossa excelência devolveu acompanhando o relator foi o item 10 da sessão passada senhor presidente eu vou indicar para adiamento porque eu confesso que preciso me organizar o item 6 também é um pedido de vista a relatoria foi do conselheiro Almino Afonso e o pedido de vista do conselheiro Mário Bonsaglia eu indago a vossa excelência se é possível trazer é possível sim mas só que eu pediria eu trouxe o voto visto também é um caso que está há bastante tempo pautado devo dizer que no prazo regimental de duas sessões meu voto já estava pronto mas nós temos enfrentado dificuldade de julgar por conta da extensão da pauta seria importante que o conselheiro Almino fizesse uma recapitulação no voto dele para os demais conselheiros porque eu no meu voto eu adoto um bem lançado relatório de vossa excelência e portanto seria interessante se fosse excelência eu vou procurar se bem me lembro este caso uma representação de um servidor que a rigor postulava que o conselho adentrasse ao juízo do membro do Ministério Público Federal do Estado do Amazonas ao mérito em si dele optar em propor ou não propor uma ação contra o reitor da Universidade Federal de Amazonas que estava de forma reiterada segundo ele se negando a pagar uma diferença salarial e ele era servidor da Universidade Federal eu julguei procedente a representação nesses termos entendendo que nós não poderíamos adentrar que diria respeito a atividade fim do mesmo ministerial fui atendido de forma até que naquela oportunidade eu me manifestei elogiando o procurador a um rodízio muito grande na unidade do Ministério Público lá do Estado do Amazonas e houve uma enchente que acabou por extraviar uma série de procedimentos mas houve o procurador responsável nesses autos houve uma atuação do procurador responsável nesses autos e o processo demorou ele no nosso gabinete para trazer em pauta porque eu não conseguia simplesmente notificá-lo ele primeiro tinha mudado por uma outra unidade até que se chegou a essa informação tomei conhecimento que estava fazendo especialização fora do país sobre este o processo até que se chegasse a essa decisão e o que resultou do encaminhamento do meu voto seria no sentido de mandar esse processo à Corregidoria Nacional do Ministério Público para verificar eventual falta funcional do procurador responsável pelo feito por ter prestado uma informação de que ele teria ajuizado a ação e se constatou mesmo após a busca nos arquivos da Procuradoria Regional da República lá de Manaus do estado do Amazonas que esse processo constava o procurador que o sucedeu me informou não esse processo não existe e o procurador originário disse que existia esse processo então acho que seria um caso de uma sindicância se assim entender por bem o eminente corregedor de se abrir uma sindicância para apurar a responsabilidade em razão da informação prestada ser indevida e não corresponder aos registros constantes da justiça federal daquele estado então somente em relação ao procurador da época para se verificar se houve se essa informação foi equivocada e as razões que levaram a esse equívoco ele chegou e me recordo bem a abrir alguns inquéritos e tal mas no que se refere a postulação feita aqui pelo o representante não houve ajuizamento de qualquer demanda judicial e nós também não poderíamos determinar que ele fizesse até porque eu entendo que esse servidor queria que o ministério público atuasse como um verdadeiro cobrador dos créditos que ele se reputava credor perante a universidade federal mas o fato de prestar informação que teria tomado e adotado as medidas judiciais cabíveis e o procurador que o sucedeu dizer que não havia qualquer medida judicial nesse aspecto ajuizada é que me levou a fazer um encaminhamento a procuradoria aliás a corrigidoria para que se abrisse esse procedimento em síntese essa controvérsia eu concordando o conselheiro Mário não tem dúvida não de acompanhar manterei em suspense minha posição eu até eu destaco aqui os dois últimos parágrafos do voto do conselheiro Amino eu acabei de localizar o voto nesse rumo vejo que é interesse de todos um aprofundamento da apuração dos fatos em tela pelo órgão competente para tanto que a corrigidoria nacional do ministério público posto que como dito anteriormente os elementos constantes do feito até então indico somente fatos prejudiciais ao ministério público federal visto que a informação de ajuizamento de ação não localizada na justiça federal antisposto após realizada a diligência determinada pelo plenário do conselho nacional do ministério público mantenho intacto meu voto para julgar procedente a presente representação por excesso de prazo determinando a instauração de investigação no âmbito da corrigidoria nacional para apurar a responsabilidade pela suposta falsidade verificada no documento acostado a folhas 37 tendo em vista a inexistência de provas de que foram intentadas ações penais e por ato de improbidade administrativa mencionados naquele documento bom acho que já já estou em condições então de proferir meu voto visto adoto bem lançado relatório de folha 790 barra 791 complementado a folha 949 barra 954 consoante se extrai dos autos as questões postas em debate dizem respeito a suposta inércia do ministério público federal no estado do amazonas no que tange a tramitação das representações número 511 barra 2002 e 227 barra 2001 iniciadas a partir de petições apresentadas pelos ora requerentes na nova nona sessão ordinária de julgamento o iminente relator apresentou o voto no sentido de julgar procedente a riep determinando o trossim a apresentação de investigação no âmbito da corrigidoria nacional para apurar a responsabilidade pela suposta falsidade verificada no documento de folhas 37 entre aspas tendo em vista a existência de provas de que não foram intentadas ações penais e por atos de improbidade administrativa mencionados nos autos fecha aspas naquela oportunidade esse conselho nacional por unanimidade decidiu converter o feito em diligência para oitiva do procurador da república ricardo kling donini acerca dos fatos relacionados à controvérsia notificado o requerido apresentou informações às folhas 836 942 e 943 barra 945 aduzindo em síntese que a o documento de folhas 37 destes autos não está assinado tratando-se de mera minuta eletrônica cujo conteúdo pode não ser o mesmo do documento original na medida em que o salvamento da referida minuta ocorreu em data posterior ao envio do procedimento número 297 barra 2001 à quinta câmara de coordenação e revisão do mpf para homologação do arquivamento b aduziu também o procurador requerido a defesa foi prejudicada ante o desaparecimento dos autos número 297 barra 2001 em face do alagamento ocorrido na pr do amazonas havendo dois anos de instrução sem memória com 37 páginas faltantes se mesmo que o conteúdo do documento de folhas 37 fosse idêntico àquele do despacho original não houve falseamento mas provável equívoco em função de um inquérito policial testino instaurado a partir da mencionada representação a fim de se apurar a questão relativa à improbidade administrativa justificando assim o arquivamento desta última em virtude da apuração dos fatos em outros meios inquérito policial número 2001 32008942 traço 1 d ato de improbidade administrativa e os crimes de calúnia injúria difamação e desobediência alegados pelos representantes já haviam sido fulminados pela prescrição bem antes da data do documento de folhas 37 e antes de o requerido entrar em exercício na procuradoria da república do amazonas o que esvazia qualquer interesse jurídico dolo e má-fé no falseamento de informações para equipamento dos autos 297 barra 2001 e não houve morosidade ou omissão na condução do procedimento 297 barra 2001 f ante a falta de materialidade dolo má-fé e interesse jurídico relevante para o falseamento consumou-se de igual modo a prescrição para aplicação das sanções disciplinares neste caso uma vez que os fatos remontam a 2003 o pedido formulado pelos ora representantes junto à procuradoria da república no amazonas foram integralmente atendidos pelo ministério federal no estado amazonas em virtude da instauração do inquérito judicial número 2001 32 0089 421 que apurou supostos atos de improbidade administrativa do reitor da universidade federal do amazonas à época assim como supostas fraudes nas fichas financeiras dos servidores tramitando normalmente após o arquivamento do procedimento 297 barra 2001 até o seu arquivamento por decisão judicial em 2005 prossigo após tais esclarecimentos por ocasião da quinta sessão extraordinária de julgamento o senador relator manteve seu voto ao fundamento de que é necessário o aprofundamento da apuração dos fatos relatados no documento de folhas 37 que informava o ajuizamento de ação de improbidade administrativa e o oferecimento de denúncia pelo ministério público federal em face do reitor da universidade federal do amazonas ato contínuo pedir vista dos autos a fim de melhor avaliar as questões postas em debate como passo a expor o procedimento número 297 barra 2001 foi objeto de arquivamento em 2003 não obstante o desaparecimento dos autos desse procedimento em virtude do alargamento ocorrido na procuradoria da república no amazonas restou demonstrado ter havido de fato a instauração do inquérito policial número 2001 32 8942 traço 1 cuja portaria de instauração data de 19 de julho de 2001 a partir de requisição do ministério público federal formulada pelo então procurador da república sérgio monteiro medeiros por meio do ofício número 103 barra 2001 acompanhado de cópia da citada representação 297 barra 2001 o apontado inquérito policial número 2001 32 89421 destinava-se a apuração de atos supostamente ímprobos praticados pelo reitor da universidade federal do amazonas à época bem como de supostas fraudes nas fichas financeiras dos servidores da universidade e tramitou normalmente mesmo após o arquivamento da representação 297 de 2001 com a realização de diversas diligências em 5 de março de 2002 a autoridade policial apresentou relatório conclusivo está a folhas 474 com a 175 dos autos o ministério público federal por seu turno requisitou novas diligências à autoridade policial em 23 de setembro de 2005 o ministério público federal à vista dos elementos constantes dos autos do mencionado inquérito policial apresentou promoção de arquivamento a qual foi acatada pelo meritíssimo juiz da segunda vara federal folhas 598 barra 60 e 603 barra 605 de start à vista da apuração dos fatos no âmbito da polícia federal cuja investigação desencadeou-se a partir de requisição do mpf não se justificaria duplicidade de procedimentos para investigação dos mesmos fatos a reforçar tal entendimento tem-se que a quinta câmara de coordenação e revisão do mpf promoveu a homologação do arquivamento na reunião realizada em 8 de 3 de 2004 conforme folhas 80 e seguintes de outro lado no que diz respeito ao procedimento 511 barra 2002 que tinha por objeto a apuração de suposto crime de desobediência a sentenças judiciais por parte da universidade federal do amazonas sentenças essas que se referiam ao desconto de pss nos vencimentos de servidores aposentados depreende-se dos documentos apresentados que em face de a matéria ser eminentemente criminal houve a instalação do procedimento administrativo número 719 barra 2007 que tramitou no âmbito do primeiro ofício criminal com isso a representação 511 barra 2002 ficou sobrestada até que foram concluídas as diligências criminais e com o arquivamento do expediente criminal cuja homologação pela segunda câmara de coordenação e revisão do mpf deu-se em 9 de 2 de 2009 esvaziou-se o objeto daquela representação o que motivou o despacho de arquivamento em 7 de janeiro de 2010 não se vislumbra portanto inércia do órgão ministerial em caso no caso no que estange a questão relativa ao aprofundamento das apurações sobre aspecto disciplinar entendeu o iminente relator pela necessidade de análise de eventual responsabilidade por suposta falsidade do documento de folhas 37 desses autos aduziu-se de interesse do próprio procurador da república mencionado que os fatos sejam devidamente apurados para que não reste qualquer dúvida sobre sua conduta funcional uma vez que o documento foi apresentado pelo próprio ministério por federal e seu conteúdo não foi confirmado até o momento após o exame criterioso dos documentos constantes dos autos extrai-se que os esclarecimentos prestados pelo procurador da república Ricardo Kling Donini são suficientes para afastar a abertura de procedimento administrativo de investigação na corredoria nacional veja-se o documento de folhas 37 desses autos consistente em suposta cópia de despacho do procurador da república Ricardo Kling Donini o qual se mencionava ter sido oferecida denúncia contra os servidores envolvidos assim como a juizada ação de improbidade administrativa em face do retorno da Universidade Federal do Amazonas não está assinado razão pela qual não pode ser considerada uma cópia do despacho de sua autoria mas mera minuta eletrônica do despacho então eu chamo atenção para esse documento que está a folha 37 dos autos que se refere ao procedimento 297 barra 2001 foi juntado é uma cópia não assinada extraída do computador e enfim assunto que tem relevância para o desenho dessa questão esse documento como dito consistente suposta cópia de despacho do procurador da república Ricardo Kling Donini no qual se mencionava ter sido oferecida denúncia contra os servidores envolvidos assim como a juizada ação de improbidade administrativa em face do retorno da Universidade Federal do Amazonas não está assinado razão pela qual não pode ser considerada uma cópia de despacho de sua autoria mas mera minuta eletrônica do despacho ocorre que por meio do ofício número 22 barra 2010 o procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas Tales Messias Pires Cardoso informara a ex-conselho nacional que a representação 297 barra 2001 havia sido arquivada em 2003 vinculando o tal arquivamento aos termos da minuta eletrônica de folhas 37 vale dizer ao do despacho sem assinatura de folhas 37 posteriormente o próprio procurador-chefe da Procuradoria da República do Amazonas que dera essa informação em esclarecimentos adicionais a este Conselho Nacional do Ministério Público fez constar a seguinte ressalva portanto a despeito da informação constante no despacho referido no ofício 346 barra 2010 não se confirmou o ajuizamento de ação de improbidade referente aos fatos alegados na representação à luz da farta documentação encontrada em diligência junto à sessão judiciária do Estado do Amazonas portanto não passou de mero equívoco a vinculação do arquivamento da supracitada representação com o documento de folhas 37 equívoco esse que longe de ser imputável ao Procurador da República Ricardo Kling Donini que no momento da apresentação dessas informações já não se encontrava mais em exercício na Procuradoria da República do Amazonas deve ser ao que se colhe dos autos ao fato de não existir à época sistema eletrônico de controle de procedimentos administrativos no âmbito daquela Procuradoria da República conforme Folha 106 o que tornava inviável a verificação pelo Procurador-Chefe do exato trâmite e conteúdo de cada um dos procedimentos em andamento no órgão especialmente daqueles cujos autos foram extraviados em decorrência do alagamento ocorrido naquela unidade do Ministério Federal prosseguindo na reconstrução dos fatos muito dificultada pelo referido extravio dos autos mostra-se igualmente relevante a certidão lavrada pelo setor de informática da citada unidade ministerial atestando que o arquivo eletrônico referente ao documento de Folhas 37 fora salvo pela última vez dia 14 de novembro de 2003 ou seja em data posterior a mencionada no texto do documento de Folhas 37 ou seja esse é outro é um outro dado relevante esse documento não assinado extraído eletronicamente é datado de 6 de junho de 2003 e o setor de informática da Procuradoria da República informou que o documento em questão documento eletrônico em questão fora salvo pela última vez no dia 14 de 11 de 2003 portanto cinco quase cinco meses depois da data constante desse documento aqui que está impresso nos autos sem assinatura ou seja 6 de junho de 2003 e essa data também é posterior à própria remessa dos autos do procedimento em questão à quinta câmara de coordenação e revisão para homologação isso significa que o documento que consta Folhas 37 desses autos possivelmente não é cópia fiel do despacho efetivamente exarado naqueles autos é um arquivo que foi produzido até pelo conselheiro relator desse processo talvez está no ar eu não sei não sei de onde a vossa excelência extrai essa ilação não a ilação está extraindo do voto eu vou depois passar o voto escrito para a vossa excelência a cópia do meu voto fiel a vossa excelência vai ver ademais ainda que se pudesse cogitar de equívoco cometido pelo requerido na elaboração do documento de folhas 37 ou seja ter citado a juiz amendação de improbidade administrativa e oferecimento da denúncia em vez da requisição para instauração de inquérito fato é que a lógica do despacho de equipamento persistiria no sentido de expressar que haviam sido adotados outros meios de investigação dos fatos narrados não sendo necessária a continuidade daquele procedimento administrativo assim afigura-se excessivo e aqui eu digo afigura-se excessivo imputar falseamento de informações ou dolo para fins de arquivamento da representação na medida em que o arquivamento era justificado seja pelo ajustamento da ação seja pela requisição do inquérito além disso como ponderado pelo requerido na data posta na minuta eletrônica de folhas 37 ou seja 6 de março de 2003 o suposto ato de improbidade administrativa assim como supostos crimes de injúria calúnia difamação e de desobedência objeto de apuração já haviam sido fulminados pela prescrição com efeito nos termos do artigo 23 inciso 1 da lei 8.429 barra 92 as ações de improbidade administrativa podem ser ajuizadas até 5 anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou da função de confiança na hipótese dos autos o mandato de nelson fraíge como reitor da universidade federal do amazonas foi de 6 de junho de 93 a junho de 97 logo em julho de 2002 ocorreu a prescrição quanto a possível ação de improbidade não seria necessário inventar argumento algum para equivar o procedimento ressalta-se que em 26 de junho de 2001 o então procurador da república Sérgio Monteiro Medeiros em reunião realizada com os horas requerentes com vistas a obter maiores esclarecimentos no interesse da representação por eles ofertada de número 297 barra 2001 determinou a requisição de inquérito policial para apurar eventual ato de improbidade administrativa do mencionado reitor fazendo constar a advertência quanto ao prazo prescricional 1 de 7 de 2002 e necessidade de imprimir rápida tramitação e inquérito isso está a folhas 410 e 411 relativamente aos crimes de injúria calúnia difamação e desobediência supostamente praticados por procuradores da Universidade Federal do Amazonas em autos judiciais folhas 20 128 130 e 134 ou ainda o crime de desobediência supostamente perpetrado pelo então reitor da Universidade Federal do Amazonas todos relacionam se a fatos ocorridos no ano de 1997 levando-se em consideração a pena máxima culminada aos aludidos tipos penais e o artigo 109 do Código Penal conclui-se pela prescrição da pretensão punitiva antes mesmo da data registrada no documento de folhas 37 6 de junho de 2003 aquele documento se assinatura o que de fato corrobora a tese de ausência de dólar uma fé ou falseamento das informações para fins de arquivamento da representação ademais não se verifica a morosidade no andamento daquele expediente sendo certo que a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal à época após a devida análise decidiu por homologar a promoção de arquivamento por fim ainda que houvesse ilícito funcional a ser apurado o exame do requerido sob o prisma disciplinar resta inequivocamente prejudicado em virtude da prescrição é verdade que no voto do iminente relator não restou apontada qual a infração disciplinar que em tese poderia ser imputada ao membro do parquê federal de todo modo ainda que se cogitasse a título de mera suposição da aplicação da sanção disciplinar mais grave a saber demissão a pretensão punitiva teria sido a muito fulminada pelo transcurso do prazo de prescrição a teor do disposto nos artigos 244.3 prazo prescricional de 4 anos e 245.1 contado da data em que a falta foi cometida artigos esses da lei complementar 75.93 na medida em que os fatos sob análise ocorreram no ano de 2003 ano 2003 o que retira em definitivo a justa causa para a instauração de procedimento no âmbito da corrigidoria nacional a teor do que prescreve o artigo 31 inciso 1 do regimento interno do CNMP arquivamento sumário das reclamações representações ou notícias sobre a atuação de membros do MP prescritas outro sim não caberia aqui falar na aplicação do prazo de prescrição prevista na lei penal na forma do parágrafo único do artigo 244 da lei complementar 75.93 eis que não se vislumbram sequer indícios de infração criminal a propósito cumpre pontuar que o coleno superior tribunal de justiça no exame da questão atinente à prescrição relacionada à conduta infracional de servidor público também tipificada como ilícito penal já afirmou entendimento no sentido que a presença de indícios de crime sem a instauração do competente inquérito policial ou de ação penal torna inaplicáveis os prazos prescricionais relativos aos tipos penais vou ler a emenda de um dos inúmeros julgados a respeito do assunto administrativo servidor público do estado de goiás demissão processo administrativo disciplinar irregularidade cometida sob a égide da consolidação das leis do trabalho mudança para o regime estatutário legalidade da instauração de processo disciplinar prescrição ocorrência inaplicabilidade da legislação penal precedentes aplicação dos prazos administrativos previstos na lei 10.460 barra 88 o recurso provido consoante entendimento do superior tribunal de justiça a mera presença de indícios de crime sem a devida apuração criminal afasta a aplicação da legislação penal para o cômputo da prescrição devendo ser aplicados os prazos administrativos precedentes recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição da ação disciplinar e determinar a reintegração do recorrente no mesmo sentido aqui há diversos precedentes que eu menciono no voto peço vênia para não ler as referências então em síntese a controvérsia existente nos aulas deve ser dificuldades em última análise oriundas do alargamento existente que se ocorreu na Procuradoria da República no Estado do Amazonas em particular foi questionada a autenticidade do documento entre aspas documento ou seja cópia impressa sem assinatura que está a folhas 27 dos autos 37 dos autos com data suposta de 6 de junho de 2003 despacho dizendo que tratando do arquivamento promoção de arquivamento da representação 297 barra 2001 com remessa à Câmara de Coordenação e Revisão Quinta Câmara que trata de patrimônio público do Ministério Público Federal com notícia que veio a ser depois esse arquivamento homologado pela Câmara e não havendo aqui qualquer elemento com devida venda do relator que tem entendimento diverso não havendo qualquer elemento que apontem para a ocorrência de qualquer infração disciplinar ou mesmo criminal por parte do Procurador da República em questão quando pediu esse arquivamento quando ele promoveu esse arquivamento não havia nem mais oportunidade para ajuizamento de eventual ação de improbidade por causa da prescrição já verificada assim também os crimes cogitados com relação à atuação do reitor estavam prescritos de qualquer maneira havia um inquérito policial instaurado sobre esses mesmos fatos por requisição de um outro procurador inclusive para que fossem apurados atos de improbidade em sede policial assim acabou constando enfim esse inquérito viria a ser depois arquivado a partir do relatório da polícia nesse sentido e aqui afora tudo isso eminente conselheiro e relator afora tudo isso tem a questão de que a eventual conduta hipotética conduta disciplinar do membro do Ministério Público Federal em questão que hoje já se removeu faz vários anos lá segundo é notório está publicado no Diário de Justiça do Amazonas e foi para o sul do país ainda que se cogitasse da pena mais grave da demissão a prazo prescrição seria de quatro anos os fatos tendo ocorrido em 2003 prescrição teria ocorrido em 2007 se consumado não há aqui indício de crime não há qualquer apuração criminal e não há justa causa para a instalação de apuração criminal de modo que descabe completamente invocar a aplicação do dispositivo da lei orgânica do MPU que trata estabelece que se uma conduta disciplinar também é uma conduta criminal observa-se o prazo prescricional do crime aqui não há qualquer elemento que permita afirmar conduta criminosa não é? vênia é justa causa para a remessa ou para a determinação de instalação de apuração disciplinar na corredoria nacional não há justa causa porque fatos em tese cogitados que tem explicação aqui nos autos quanto a descaracterização de qualquer irregularidade qualquer conduta dolosa a par disso ainda que se cogitasse contrariamente estaria prescrito mesmo a demissão estaria pena de demissão se cogitassem no extremo a pena de demissão estaria prescrito portanto é por essa razão é que com a devida vênia divirjo do iminente conselheiro relator para por meu voto julgar em procedente a presente representação por inércia ou por excesso de prazo como voto senhora presidente senhora presidente senhora presidente gostaria de fazer alguma consideração gostaria sim presidente pois não gestos altos por gentileza conselheiro Mário se for a 37 senhor presidente senhores conselheiros ainda que o procurador Ricardo Donini queira minimizar o conteúdo do documento encartado as folhas 37 apenas para que vossas excelências tomem conhecimento esse é o documento de folhas 37 papel timbrado da procuradoria da república no amazonas uma petição dirigida a este conselho atendendo uma solicitação do conselheiro relator sobre a existência ou não de procedimentos instaurados tendo um eminente procurador no que se refere aos fatos objeto da representação uma petição assinada com data de 6 de junho pode ter sido por meio eletrônico pode ter sido sem assinatura apócrifa o que me chamou atenção neste caso é que ainda que tente mitigar o eminente procurador essa petição de folhas 37 fato é que tal documento foi apresentado pelo próprio Ministério Público Federal com afirmação de que já havia oferecido oferecimento de denúncia e ajuizamento de ação de improbidade administrativa as quais não foram localizadas sendo que tal afirmação foi inclusive motivo de determinação para determinar o arquivamento do procedimento administrativo no âmbito da Câmara nesse rumo há interesse de todos no aprofundamento da apuração dos fatos em tela pelo órgão competente para tanto que é a Corregidoria Nacional e diga-se aqui não sugerir abertura de paz apenas determinei para aqueles que evidentemente me acompanharam e se formaram a maioria nesse sentido que a juízo do eminente Corregidor possa se instaurar uma sindicância ou não para se apurar o que o procurador eminente que figura no polo passivo dessa ação afirmou veja bem as afirmações do procurador na mencionada manifestação do procurador da República Ricardo Klingdonini consta as seguintes alegações que o lapso temporal decorrido da data desta data a data dos fatos dificulta recordação deles uma vez que fui removido para PR Amazonas em abril de 2004 B que o documento acostado as folhas 37 do feito não está assinado realmente não está assinado a constatação óbvia que houve afirmação do eminente procurador que houve possível alteração do documento folhas 37 que houve por quem quem alterou que alterou esse relator ou um servidor da procuradoria da República no estado do Amazonas alguém alterou ele está afirmando isso categoricamente D que o desaparecimento dos autos dificulta a elaboração da defesa e esclarecimento que provavelmente houve equívoco quando da elaboração do documento folhas 37 foi equívoco ou foi uma alteração do documento f ausência de prejuízo as investigações na fundamentação do documento folhas 37 em função da tramitação de inquérito policial g que a prescrição que houve a prescrição da improbidade administrativa antes da elaboração do documento folhas 37 h que houve prescrição dos crimes de caluna injúria de informação e desobediência antes da data antes da data mencionada no documento que não houve busca da denúncia mencionada no documento folhas 37 que é impossível buscar tal documento que o dolo e falseamento é excluído pelo envio dos documentos do processo administrativo para arquivamento que a homologação do arquivamento pela quinta CCR é razão para a exclusão do dolo e falseamento que a alta carga de trabalho e a inexperiência na época dos fatos podem ter contribuído para eventual falta de atenção na elaboração do documento mas quem elaborou esse documento será que a inexperiência é de quem do servidor é do relator de quem será que as eventuais faltas funcionais que podem ser aplicadas assim quanto pesquisa então o que se busca na realidade não é atribuir responsabilidade a ele não é se apurar via sindicância e não há prescrição para se apurar de onde surgiu essa denunciada falsificação do documento o que assinou eventualmente que computador foi enviado uma sindicância para se apurar isso porque nós não podemos conceber que qualquer autoridade jurisdicionada por esse conselho ao ser instada a informar ao conselho sobre a ocorrência da sua atuação em determinados fatos simplesmente diga não eu apurei o que era para se apurar e depois se constata que não foi apurado e se a pretexto de um documento não estar assinado que alguém fraudou esse documento e isso vai ficar por isso mesmo até acho que pode ficar mas não pode ser atribuído a um servidor do Ministério Público do Amazonas ao conselheiro relator ou qualquer outra autoridade sem que se apure por uma sindicância que não é um processo administrativo o que levou esse mal assinado documento a ser encartado aos autos então é apenas isso que se pede o encaminhamento da Corregidoria Nacional e me desculpe pelo excesso do tempo utilizado não tenho a capacidade de sinto eminente o conselheiro Mário mas não poderia deixar de registrar esses fatos acho que os fatos estão esclarecidos eu vou passar a acolher os votos conselheira Cláudia Chagas ah, desculpa conselheira Dilson Gostel prossegue a partir do relator ou de quem pediu se é do relator é ou não senhora presidente senhores conselheiros eu confesso que é um caso extremamente complicado ouvir atentamente o voto as razões do eminente conselheiro Mário Bonsaglia mas eu vou acompanhar o relator justamente para poder esclarecer os fatos quer dizer esse esse documento aí de folhas 37 parece ser o mais estranho possível imaginável assim como tenha baixado aí no processo sem que ninguém então é importante que se saiba o que foi que realmente aconteceu um documento apócrifo que está perturbando até a decisão do processo então senhora presidente eu acompanho o relator pedindo venha ao conselheiro Mário Bonsaglia porque realmente a sua explanação ficou muito bem fundamentada mas eu fiquei na dúvida senhora presidente a propósito do relator é encaminhar para a corregidoria não para a abertura de sindicato mas para avaliar se é o caso de abrir uma sindicância então vou acompanhar o relator conselheiro Jarvas senhora presidente o voto do conselheiro Mário é muito explicativo mais uma vez mas eu verifico o conselheiro Almino o relator não está afirmando absolutamente nada ele está solicitando que seja apurado e eventualmente que compete a corregidoria conforme foi dito eu acredito que seja essa luta essa medida para deixar os fatos bem esclarecidos então eu quero acompanhar o relator e pedindo assim o conselheiro Mário que pelo que eu estou verificando aqui o novo Papa chama Mário Begoglio e pedindo para acompanhar o conselheiro Almino nesse aspecto não afirmando nada só que haja mesmo o esclarecimento que a corregidoria ainda vai avaliar se vai instaurar quer dizer não eu acho que há uma sombreia uma dúvida que a necessidade desses fatos ficarem melhor esclarecidos como foi também o voto do conselheiro Adilson Gugel e da conselheira Cláudia mas obviamente que toda análise que a senência fez traz bons fundamentos no sentido contrário mas há também essa dúvida relacionada à forma que as coisas foram postas então acompanho nesse sentido apenas nesse sentido para que a corregidoria avalie se vai ou não abrir a sindicância eu da mesma forma também com a devida venda ao conselheiro Mário como restou esclarecido pelo relator então somente para abrir ele não está já colocando eventual aspecto criminal de maneira alguma eu acho que é um é um dever do conselho nessas situações realmente esclarecer e aí não foi o fato em si mas foi o que decorreu já da tramitação no conselho que está sendo apurado essa informação que veio aos autos então eu acompanho também o relator Conselheiro Tito Senhora Presidente impressionado com a profundidade com a capacidade do voto do conselheiro Mário que estendeu belíssimas palavras e longas páginas para falar sobre a prescrição como lhe é peculiar belíssimo voto vou guardar para consultas futuras mas eu também vou votar com o relator no sentido e digo porque o conselheiro Mário até levantou a questão a justa causa para a abertura de uma não vou dizer de uma investigação mas de uma verificação assim até porque está na moda a comissão da verdade então o corredor vai funcionar como a comissão da verdade se está prescrito ou não depois ele vai analisar mas o fato é que nós temos que aclarar o que aconteceu de fato nesses autos e aproveito o ensejo para levantar uma questão e que deve de fato ser apurado para ver o que aconteceu porque eu tenho visto que de vez em quando os vamos dizer assim os intimados os instados a falar ao conselho não tem tido a devida cautela não tem tido o devido cuidado primeiro para responder a tempo e às vezes respondem como é o caso com o documento apócrifo enfim vamos mandar isso lá para o conselho e tal então acho bom que a gente analisa essa questão certinha sem fazer um pré-julgamento mas volto com o relator com a devida venda ao meu querido Mário pela primeira vez vou votar contra ele hoje conselheiro Lázaro me parece que apesar de os fatos apurados indicados nesse procedimento não se apresentarem como relevante para a instauração de uma sindicata os próprios fatos o eminente relator mostrou que esse documento que chegou ao processo requer essa apuração de modo que eu pedindo venia ao conselheiro Mário Bonsária eu acompanho o relator eleiro Fabiano suvênia ao bem fundamentado voto do conselheiro Mário Bonsária mas acompanho o relator eleiro Jefferson acompanho o relator conselheira Thaís Ferraz o relator atualmente é um resultado item 6 da pauta o conselho por maioria vencido o conselheiro Mário Bonsária julgou parcialmente procedente o feito determinando o encaminhamento dos autos a corrigidoria nacional aquele que foi pregoado por vossa excelência o de número 5 de Minas Gerais como na minha compreensão houve a perda de objeto e eu caminho mesmo no mesmo sentido em que o conselheiro Jabas se a senhora me permitiu eu vou ler só a emenda que são 3 parágrafos e tem 5 da pauta então o processo 139 barra 2012 a excelência tem a palavra pedido pedido de avocação de processo administrativo disciplinário instaurado pela portaria número 15 2010 CGMP Ministério Público do Estado de Minas Gerais procedimento administrativo julgado pelo conselho superior da instituição em agosto de 2012 publicação do ato e disponibilidade compulsória no diário oficial perda subvinente do objeto então estou acompanhando no mesmo sentido e devolvo o processo me desculpe mas o que consta aqui apenas é que teria havido um julgamento de procedência do pedido de avocação depois disso o conselheiro Jarbas julgou prejudicado salvo engano que é o herdeiro o relator foi o conselheiro do conselheiro Luiz Moreira pelo que eu sei né isso oficialmente é que o promotor foi julgado pelo Ministério Público de Minas Gerais e colocou a disponibilidade compulsória ah então perfeito todos então de acordo se quiser são dois parágrafos não não a minha única dúvida é se porque como o que consta aqui é só o voto do conselheiro Luiz Moreira era só para saber se o conselheiro Jarbas tinha feito algum tipo de aditamento era só para isso mas se todos estiverem de acordo eu vou pronunciar aqui o resultado do julgamento só registrar o meu impedimento está registrado já o item 5 da pauta o conselho eu vou colocar por unanimidade de votos ou enfim vencido o relator eu acho que não eu estou acompanhando o relator não pois é porque não consta que o relator tenha feito depois esse registro ah não na realidade é o seguinte o relator na oportunidade não havia decisão do órgão superior eu estou compreendendo assim como eu acho que compreendendo o relator em substituição ao relator originário que houve a perda de objeto porque houve a disponibilidade compulsória do membro perfeito prosseguindo no julgamento item 5 da pauta o conselho por unanimidade julgou prejudicado o pedido por perda de objeto nos termos do voto do relator pois não me permite uma questão que me ocorreu agora em face da recondução do conselheiro Luiz Moreira é que muitos conselheiros receberam processos do conselheiro e pelo menos em relação ao meu caso não houve uma evolução significativa em relação a esses processos ou seja estão praticamente no meu caso pelo menos posso dizer no estágio em que os recebia que se encontravam talvez coloco realmente não é uma reflexão não é uma proposta acabada mas talvez fosse o caso de digamos que esse processo retorne ao gabinete do conselheiro Luiz Moreira seria o caso acho que de examinar o novo regimento interno porque nós andamos tratando disso caso omisso no caso de recondução nós podemos poderíamos decidir depois verificar isso o regimento trata de o conselheiro nem tomou posse nem foi nomeado nem foi nomeado ainda só foi aprovado fica para a próxima sessão ou então deixar para a próxima sessão esse ponto obrigado bom passamos agora ao item 7 da pauta que é um pedido de vista do conselheiro Jarbas que é o processo 461 conselheiro Jarbas é possível chamá-lo então vossa excelência tem a palavra para o julgamento do item 7 o relator desse processo é o eminente conselheiro Almina Afonso e eu inclusive já já conversei com ele antes sobre esse processo mas eu vou trazer aqui pelo menos em linhas gerais o que se passa o juiz direito da comarca de Nepomuceno a época titular insurgiu-se em razão da ausência de promotor de justiça titular naquela comarca bem em face das faltas reiteradas de promotores de justiça designados em substituição nas audiências judiciais agendadas pelo magistrado após anexar aos autos inúmeras atas de audiência designadas em virtude das referidas ausências de representantes do Ministério Público pleiteou que fossem tomadas providências em relação ao caso enfatizando por fim a necessidade da designação de um promotor de justiça titular para atuar naquela comarca durante todos os dias úteis na verdade a comarca de Nepomuceno é uma cidade pequena município pequeno perto de Lavras no sul de Minas e a procuradoria designara promotores de justiça para responder por essa comarca e o juiz enfim marcava audiências nos dias que esses promotores de justiça estavam nas comarcas que eram titulares então o juiz se insurgiu contra isso e representou aqui ao conselho o eminente conselheiro Almina Afonso faz eu adoto aqui o relatório de sua excelência como o meu abordando toda essa matéria a partir de tais fatos sua excelência o conselheiro relator em síntese considerou que a administração superior do ministério por mineiro estaria ignorando a previsão do artigo 62 da lei orgânica nacional segundo a qual se verifica o seguinte verificada a vaga para remoção ou promoção o conselho superior do ministério público expedirá no prazo máximo de 60 dias edital para preenchimento do cargo salvo se ainda não instalado razão pela qual sua excelência voltou no sentido de determinar a abertura do processo de remoção ou promoção para a promotoria de Nepomuceno foi suspenso o processo em razão do meu pedido de vista porque considerei necessário uma maior reflexão sobre alguns aspectos que envolvem o tema tendo em vista as particularidades por mim conhecidas do Estado de Minas Gerais passo então a proferir meu voto a questão central discutida no presente procedimento de controle administrativo refere-se ao não provimento da promotoria de justiça da comarca de Nepomuceno no sul de Minas que estaria causando sérios prejuízos a prestação jurisdicional a despeito do artigo 62 exatamente esse que determina a abertura de edital em 60 dias não obstante tal previsão pode a administração do Ministério Público estabelecer conforme suas particularidades administrativas critérios complementares a normas transcritas para o preenchimento de cargos de promotorias das diversas comarcas que integram a circunscrição estadual essa é a grande questão eu não tenho reparo nenhum a fazer quanto as constatações do voto eminente e relatou as suas conclusões no entanto acho que a abertura pura e simples o cumprimento da norma pura e simples do artigo 62 poderia levar a um transtorno muito grande para a administração de um estado tão complexo que tem regiões ricas pobres comarcas próximas outras distantes umas de 15 quilômetros outras a 150 200 quilômetros de polos regionais então estudando o tema observa o seguinte que todos nós sabemos a constituição ortogou ao ministério por tratamento especial a fim de lhe garantir o desempenho escorreto de suas indispensáveis funções institucionais dentre as prerrogativas conferidas a carta máquina em seu artigo 127 parágrafo 2 concedeu ao ministério público autonomia funcional e administrativa garantias que possibilitam a instituição se estruturar de forma adequada cabendo-lhe a toda evidência a discricionariedade para a edição de atos relativos ao seu quadro de pessoal como verbo e grácia os de admissão designação exoneração promoção e remoção de integrantes provendo seus cargos de forma independente ou seja sem qualquer tipo de vinculação a outras unidades ou poderes mesmo o poder judiciário instituição paradigma conforme a redação dada pela emenda 19 de 98 a propósito da adequação da compreensão que deve acompanhar a ideia de autonomia administrativa das instituições merece destaque o seguinte texto retirado da obra de Eurico de Andrade é precisamente a sua capacidade efetiva de assumir e conduzir por si mesmo integralmente a gestão dos seus negócios e interesses respeitando seus objetivos e observado as normas legais a que estão subordinadas autonomia administrativa é incompatível com toda e qualquer esperto de interferência externa direção e condução dos assuntos e questões do órgão ou entidade exclui toda subordinação e hierarquização ou submissão parece-me assim fundamental para que o comando constitucional que assegurou o Ministério Público a autonomia plena seja integralmente observada que cada ramo do Ministério Público levando em conta diversas especificidades como geográficas e humanas bem como os aspectos estratégicos de atuação tem a possibilidade de exercer com plenitude a mencionada autonomia para a criação de suas promotorias de justiça bem como para o seu provimento nesse contexto trago a colação já a decisão do conselho da lágrima do conselheiro Cláudio Barros Silva nesse mesmo sentido que eu vou dispensar de ler com efeito penso que a previsão do artigo 62 acima transcrito muito embora não possa ser ouvidada como a severa sua excelência o conselheiro relator Almina Afonso mesmo porque tem por fim ao dispor sobre o proibimento dos cargos da instituição garantir o respeito à legalidade e à impessoalidade não merece exercer isolada e absoluta o artigo 62 devendo ser compreendido e aplicado em harmonia com os desígnios constitucionais que norteiam a atuação ministerial e que legitimam seu papel de instituição defensora da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis ou seja a previsão do artigo 62 que determina que o conselho superior verificada a vaga para remoção e promoção expedirá no prazo de 60 dias edital para preenchimento do cargo salvo se ainda não instalado não pode ser vista de forma isolada mas no contexto e realidade de cada instituição e à vista dos princípios constitucionais e estatutos orgânicos nesse contexto não se conceberia que o ministério público enquanto órgão transformador da realidade social para atender obviamente um dispositivo legal mas isolado da sua lei orgânica atuasse de forma a fragilizar sua presença em comarcas nas quais as condições econômicas e sociais existe menor ou maior intervenção do ministério público acerca dessa questão aliás demonstram sensibilidade às precisas ponderações realizadas pelo então procurador-geral de justiça de minas gerais ao seu torres marques que trouxe aos autos dentre outras as balizas da política adotada pela instituição para definir dentre tantas prioridades o provimento de seus órgãos de execução disse sua excelência ao se traçar uma linha imaginária latitudinal altura da comarca de covelo que é o centro de minas gerais a divisão territorial obtida corresponde a dois grandes blocos com características bastante específicas e constatantes contrastantes enquanto ao sul as comarcas se concentram em maior número e suas sedes estão próximas umas das outras ao norte região mais pobre a localização da sede de comarcas se dá de maneira muito mais espaça distanciando uma das outras às vezes a mais de 200 km de forma semelhante as comarcas de Poção Norte são as que apresentam os maiores índices de exclusão e vulnerabilidade social fato que aliás notório que acaba por colocar as respectivas populações em situações de maior dependência da ação do Ministério Público sendo assim dentro de uma realidade de déficit de 120 promotores de justiça em relação ao número de vagas existentes no Estado incluindo unidades administrativas bem como a gritante desproporção com o número de magistrados estaduais que superam em aproximadamente 140 o número de promotores de justiça a disposição legais que indica a necessidade quase imediata de abertura de edital para preenchimento dos cargos de execução de promotor titular como no caso deve ser sobrepesada com os princípios da razoabilidade oportunidade eficiência tendo sempre como desiderato a solução que melhor atenda ao interesse público impõe assim afastar eventuais atrelamentos entre os critérios de preenchimento de suas promotorias e procuradorias com aqueles critérios adotados pelo poder judiciário para instalação e o provimento das comarcas ou varas não só em virtude das reais diferenças existentes entre as estruturas humanas e financeiras de cada órgão e suas prioridades mas também em decorrência do princípio da eficiência administrativa como já exposto deve ponderar aspectos como volume de trabalho carência da população características sócios geográficas de cada uma das regiões realidade numérica de membros e as distâncias dos grandes centros urbanos como se percebe a observância conjuntural desses inúmeros critérios para o emprestimento dos cargos do Ministério Público além de se enquadrar na se área da autonomia administrativa conferida pela Constituição revela-se plenamente compatível com os princípios legais e constitucionais que regem a administração pública nesse ponto exigir que o Ministério Público adote para instalação e provimento de seus órgãos de execução os mesmos critérios do poder judiciário para instalações de varas ou para o provimento dos cargos de juiz parece não ser talvez a melhor solução quanto ao tema o professor Emerson Garcia assevera que os atos administrativos emandados da instituição são auto-executórios e por conseguinte devem obediência aos parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria e delimitam o aspecto de ação prerrogativa que acaba por assegurar uma mobilidade da instituição contribuindo para a efetividade do seu próprio mistério e como também sabemos é dever da administração a execução dos serviços públicos com a máxima eficácia cabendo ao respectivo gestor o melhor aproveitamento dos seus recursos sempre finitos que eles são confiados como no caso assim concluo em complemento ao bem elaborado voto proferido pelo eminente conselheiro relator Almina Afonso que pode a administração superior do ministério público estabelecer conforme suas particularidades administrativas critérios complementares para o preenchimento de cargo de promotoria de justiça das diversas comarcas que integram a circunscrição estadual no mais considerando todos esses aspectos de forma sintética procurei abordar cumpre-me ressaltar alguns pontos específicos que no meu entender igualmente não justificam no caso concreto a medida pleteada no procedimento subexame o primeiro deles extraído de documentos informações constantes dos autos dá conta de que as arguídas ausências dos promotores às audiências designadas na comarca de Nepomuceno decorreram sobretudo da intransigência do próprio magistrado que insistia em realizar atos judiciais justamente nos dias da semana em que os representantes do Ministério Público exerciam suas atribuições na comarca contígua de origem o segundo de respeito ao conteúdo das certidões expedidos pelos juízes da comarca de Nepomuceno segundo as quais em que pese a ausência de promotores titulares naquela comarca os serviços judiciais concernentes ao Ministério Público mantêm-se regulares em dia em razão da designação de dois promotores ambos titulares da comarca de Lavras que respondem pela jurisdição de Nepomuceno o terceiro aspecto que me parece factual refere-se ao recente ofício oriundo da Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais encaminhada ao eminente relator e também ao meu gabinete que dá notícia que a despeito de todas as referidas dificuldades enfrentadas pelo Ministério Público Estadual está sendo designado um promotor de justiça para atuar exclusivamente durante todos os dias da semana na comarca de Nepomuceno até que a administração avalie a necessidade real de provimento definitivo da promotoria local circunstância que o meu juízo atende as necessidades da comarca e eventualmente a súplica do requerente o que que pode ter gerado lá um número de feitos em determinado momento que eventualmente um promotor designado exclusivamente coloque em dia e daí nós voltemos à situação da comarca ficar com um número pequeno de processo enquanto o norte com marcas 200 quilômetros de distância população carente necessidade do promotor de justiça lá improbidade administrativa a corrupção se dá certamente nessas regiões para avaliar realmente a necessidade registro finalmente em esforço a toda a argumentação do meu voto que vivenciei na chefia do Parque Mineiro em meados de 2005 uma situação gravíssima de ausência do Ministério Público nas regiões mais pobres do estado como norte nordeste e noroeste onde a população mais precisa da instituição exatamente por ter sido aberto sem qualquer planejamento ou critérios em números editais para provimento de promotorias nas regiões mais generosas de Minas Gerais notadamente a central e a região sul ficamos quase dois anos para realizar novos concursos e prover minimamente as promotorias dessas regiões menos assistidas o que durante certo período causou grandes problemas institucionais e a ausência do Ministério Público nessas áreas fragilizadas em conclusões em conclusão entendo que não deveria o Conselho Nacional do Ministério Público com base nesse dispositivo desconsiderar a realidade local e sem observância de critérios práticos eventualmente substituir a avaliação da administração superior e determinar o provimento de uma promotoria deixando de observar o conjunto dos fatos que envolvem as realidades locais o que a toda evidência poderia gerar enormes prejuízos ao bom funcionamento dos serviços do Ministério Público assim deve ser respaldada a autonomia da instituição estadual a quem cabe definir os critérios para a criação e instalação dos seus cargos diante do exposto em homenagem à autonomia do Ministério Público embora reconheça os fundamentos sempre jurídicos e sustentáveis apresentados pelo relator se me permite sua excelência complemento ao seu bem elaborado voto voto pela improcedência do procedimento considerando nesse aspecto finalmente senhora presidente porque se eventualmente for essa a decisão majoritária do conselho nós vamos seguir o critério do judiciário que cria não estou entrando no mérito instala varas por outros motivos e aí o Ministério Público estadual passaria a ser obrigado há 60 dias a abrir um edital quando um promotor titular de uma comarca da região sul é promovido para uma outra é uma verdadeira comemoração na administração superior porque aí nós não precisamos prover aquela aquela promotoria e seguramos os promotores nas regiões mais nobres mesmo sabendo que a administração perde muitos votos com isso então nesse sentido eu peço licença a sua excelência para apresentar o voto nesse contexto muito obrigado muito obrigada conselheiro almeno senhora presidente eu ouvi atentamente a exposição feita pelo eminente conselheiro javas sem dúvida nenhuma conhece a realidade de minas gerais com muito mais propriedade que eu conheço então eu acho que são relevantes os fundamentos aqui trazidos por ele não quero fechar a questão em relação ao direito mas em relação a essa situação específica eu incorporo o bem lançado voto por vossa excelência e refluo naquilo que conflita com o voto de vossa excelência muito obrigada conselheiro almeno eu acho que realmente é o mais sensato estamos todos de acordo né proclama então o resultado item 7 da pauta presidente eu queria apenas pedir para se possível colocar os itens que eu queria que tivesse preferência ainda que amanhã só para constar que eu não pedi no momento atempado até porque eu vou pronunciar o resultado e em seguida vossa excelência anuncia os itens bom item 7 da pauta o conselho por unanimidade de votos julgou improcedente o pedido por favor conselheiro Tieto os itens 90 94 105 e 129 tá 90 94 105 e 129 pode ser hoje amanhã pode ser perfeito o do conselheiro Fabiano é item 17 pois não conselheiro Lázaro 169 e 106 que há urgência para julgamento havia solicitado do senhor presidente os itens 17 e 19 17 e 19 por favor do conselheiro Fabiano conselheiro Almino senhor presidente só só para dizer o seguinte o item 11 já está na pauta desde 28 de agosto e eu e o conselheiro Mário e talvez o conselheiro Almino já estejamos em condições que os próprios requerentes querem que essa questão seja solucionada já meu voto está pronto desde essa época é o caso do Rio de Janeiro do item 11 que é de um curso de Orlando e em seguida aí temos também o item o item 12 em seguida também está muito tempo nós estamos observando a pauta então eu por hora estou achando que estamos no bom caminho se nós conseguirmos ainda maior brevidade ainda tanto melhor conselheiro Almino há um pedido de vista de vossa excelência em relação ao item 8 vossa excelência perfeito pois não então se vossa excelência tem a palavra para referir o seu voto eu vou proceder então somente da emenda pois não muito obrigado esse processo originalmente é da relatoria do conselheiro Luiz Moreira a diferença do meu voto e o dele é que ele não conheceu do recurso interno e eu estou adentrando ao mérito do recurso interno mas para chegar a uma conclusão mais ou menos semelhante a que sua excelência chegou recurso interno a leitura da emenda recurso interno na reclamação para preservação da competência e da autoridade das decisões do conselho sa espécie recomendação sem caráter vinculativo em procedência um o conselho nacional do ministério público tem competência para fiscalizar o cumprimento de suas recomendações dois o instrumento de recomendação não tem caráter vinculativo de modo que o eventual descumprimento não gera responsabilidade por parte do seu destinatário três não pode a reclamante com fundamento na recomendação exarada no procedimento 344 2011 dígito 80 exigir do reclamado a sua designação para desempenho de função gratificada FG 10 correspondente ao cargo de assessor de procurador de justiça pelo fato de que a espécie regulatória contida naquela decisão não tem um caráter vinculativo quatro reclamação para preservação da competência e da autoridade das decisões do conselho julgado em procedência sendo análise do recurso interno prejudicada faça o julgamento do mérito do referido RCA relatório e voto senhor presidente pois não nós estamos com o seguinte quadro e agora eu confesso que estou aqui com uma certa dificuldade o relator o conselheiro Luiz Moreira negou provimento ao recurso sendo acompanhado pelo conselheiro Jarbas pelo conselheiro Alessandro e enfim abriu a conselheira Thais Ferraz abriu a divergência dando provimento ao recurso no que foi acompanhado pela conselheira Maria Ster agora o conselheiro Almino ele não conhece do recurso e julga improcedente o pedido porque antes o processo objeto da mesma reclamação de preservação o que nós temos são vários porque nós teríamos agora que adotar uma recomendação do conselho como impositiva para cumprimento o que não é o caso e essa matéria já foi decidida lá no processo próprio daqueles servidores exato está prejudicado não não é prejudicado o recurso é prejudicado faça o julgamento do mérito do SA exatamente do outro PCA não não foi isso é do outro PCA perfeito só a correção não é procedente então todos estão de acordo pelo prejuízo né então o item oito da pauta nós modificamos o resultado no sentido de julgar prejudicado o recurso por unanimidade afastando aí portanto considerando a ausência da conselheira Maria Ester prejudicado o recurso prejudicado o recurso o procedimento não é o recurso é mais do que o recurso não eu acho que é bom ficar claro o recurso interno fica prejudicado porque ele fica prejudicado por conta da decisão em outro PCA em outro procedimento em outro PCA tá mas o recurso interno era de uma decisão que tinha por objeto discutir o cumprimento de uma recomendação do conselho num PCA em relação àquele outro procedimento tá e o que vai acontecer com esse procedimento que a gente só está julgando o recurso interno só o recurso interno então foi isso que eu estou dizendo vai além não esse outro processo não está sendo julgado não não esse não esse outro já foi julgado a gente não está julgando o mérito a gente está julgando o recurso interno só o recurso que está prejudicado o que acontece com o mérito deste processo em que nós estamos julgando fica prejudicado e a decisão é o prejuízo do mérito a decisão recorrida a decisão que deu causa a esse recurso interno dizia o que? já foi proferida sim, mas ela dizia o que? negava conhecimento? ela não, ela chegou a adentrar o mérito não essa decisão agora que está sendo proferida no recurso interno sim, mas a anterior a que originou a insatisfação que gerou esse recurso do conselheiro Luiz Moreira entendeu para não se conhecer o recurso e arquivou o processo e arquivou o processo na decisão monocrática aí eu pedi vista e entendi que ele iria enfrentar o mérito mas enfrentando o mérito eu entendi que era prejudicado ou seja a interpretação porque eu entendi que era tempestivo e atendeu os requisitos para admissibilidade aí enfrentei o mérito julgando prejudicado mas a questão de pulo era se nós podíamos obrigar a administração exato a cumprir uma recomendação de forma impositiva então é isso que nós estamos dizendo que ficou julgado no outro processo ficou julgado no outro processo então na verdade é o mérito que está previsto é, exato até mudei a emenda para acrescentar isso é perda de objeto do próprio da própria reclamação do próprio mérito da reclamação é então o conselho por unanimidade de voto julgou prejudicado prejudicada a reclamação e consequentemente o recurso passamos agora pois não traduzir o sentimento seria o seguinte nós seguiríamos a ordem obviamente estabelecida mais dentro das prioridades aquela meio termo porque parece que há umas preferências de processos mais adiante amanhã a gente faz isso exatamente isso não sei que está indo tão bem estamos julgando mais adiante pegando toda está indo rápido se todo mundo é a limpada e se a gente bom e eu só estou dando a sugestão traduzindo aqui o nosso entendimento porque há um interesse de julgar processos com maior relevância mas de toda forma eu acompanho sempre o sentimento do plenário amanhã a gente está com a cabeça mais fresquinha para ser mais importante tudo bem bom eu gostaria todos preferem seguir a maioria prefere então seguir a pauta eu acompanho então tá bom vamos seguindo a pauta item 9 da pauta também da relatoria do conselheiro Luiz Moreira agora conselheira Cláudia Chagas há dois pedidos de vista do conselheiro Gerson eu pedi o adiamento para a próxima fica adiado então item 9 não constava aqui item 10 o relator foi o conselheiro Lázaro Guimarães que julgou em procedente o pedido já acompanhado pela conselheira Thaís Ferraz e pelos conselheiros Luiz Moreira e Jarba Soares Júnior pedido de vista do conselheiro Almino Afonso item 10 perfeito senhor presidente na realidade eu perdi vista desses autos apenas para que não ocorresse o que eu reputo como anômulo se julgar o interesse de qualquer conselheiro na sua ausência como eu fui vítima em uma determinada sessão por não estar ausente decidiu-se na sessão contrário ao que nós havíamos já deliberado em uma reunião administrativa então eu não gostaria que isso acontecesse com outros conselheiros então eu pedi em vista mas vou acompanhar o conselheiro Lázaro diz respeito a uma aguição de suspeição e impedimento da conselheira Cláudia que eu entendo que é absolutamente improcedente se nós começarmos aqui a entender que deve ser suspeito ou impedido conselheiros por essa ou aquela atuação de caráter extremamente subjetivo nós vamos subtrair desse conselho competência para julgar qualquer coisa então eu eu devolvo o processo ao eminente conselheiro Lázaro acompanhando sua excelência todos estão de acordo item 10 da pauta o conselho por unanimidade de voto julgou improcedente o pedido item 11 o relator foi o conselheiro Alessandro Tramurras e já acompanhado pelos conselheiros Tito Amaral e Fabiano Silveira há três pedidos de vista do conselheiro Almino Afonso do conselheiro Mário Bonsaia e do conselheiro Jarba Soares Júnior eu indago aos três se é possível senhora presidente o que me toca eu vou já devolver como eu estou acompanhando sua excelência o eminente relator o conselheiro Alessandro o voto vista apenas acrescenta alguns argumentos que ao meu entender não chega a uma conclusão diferente daquela por ele já externada quando da sessão de julgamento desse processo então eu estou já proferindo meu voto vista e devolvendo no que compete a minha parte perfeito conselheiro Mário e conselheiro Jarbas também estão habilitados estou habilitado pois não conselheiro Jarbas não mas a antiguidade é posta sempre eu também tenho voto conselheiro Mário só para a cidade de síntese é conselheiro Jarbas o voto desta vez e o conselheiro Jarbas também Mário tem voto também no caso não estou com vista mas tem voto ótimo então posso posso pode começar posso tem autorização formal pode conselheiro está autorizado pode começar você não você não penteou também no caso também não votou vamos ouvir o controle administrativo apresentado pela associação não tem como não ler inteiro vou começar de novo agora trata-se de procedimento de controle administrativo apresentado pela associação do ministério público do estado do rio de janeiro em face de atos praticados atos administrativos praticados pelo então excelentíssimo procurador-geral de justiça do estado do rio de janeiro Claudio Lopes relacionados a contratação da empresa norte-americana US Policy Instructor Teams mediante inexigibilidade de licitação para prestação de serviço de serviço de instrução e formação de membros do rio de janeiro na área da persecução penal e segurança pessoal de promotores de justiça após o respeitável voto proferido pelo iminente conselheiro relator tive por conveniente o pedido de vista do processo diante de algumas dúvidas quanto aos argumentos sustentados pela associação requerente e sua inicial conforme a análise que será feita a seguir antes porém cumpre registrar que o dever de licitar para a contratação de serviços expressamente previsto no artigo 37 e 21 da Constituição Federal comporta exceções legais também por expressa permissão constitucional uma delas consiste justamente na inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25 da lei 8.666 de 1993 cuja redação emprega termos e expressões como por exemplo serviço técnico de natureza singular que inevitavelmente deixam margem de decisão ao administrador público decisão essa que se orientará pelas metas prioridades e políticas eleitas pela administração para a consecução dos seus objetivos e principalmente do interesse público destarte o procedimento que resulta em inexigibilidade de licitação deve ser rigorosamente instruído com material técnico e jurídico que confira os subsídios necessários para legitimar esse peculiar caso de exceção constitucional ao dever de licitar além de fazer transparecerem os motivos da decisão adotada para que sobre ela possam incidir os mecanismos de controle típicos de uma sociedade democrática seja de origem popular seja de natureza institucional tendo sempre em vista a proteção do interesse público sob essa perspectiva cabe desde logo asseverar que no caso em análise restaram suficientemente satisfeitas as exigências formais e materiais que culminaram na declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação acima mencionada eis que foram devidamente observadas as formalidades para tanto demonstrando-se ademais os pressupostos para a contratação direta da pessoa jurídica referida dada sua notória especialização e atestada competência em relação ao objeto pretendido pela administração primeiro tópico da necessária motivação do ato administrativo discricionário em um contexto de estado democrático de direito motivar o fundamentar os atos e contratos administrativos em geral é de ver inerente ao exercício das funções de administração pública de modo a permitir um controle democrático geral sobre as decisões tomadas na esfera pública de responsabilidades sabe-se que em se tratando de atos administrativos vinculados cujos elementos constituintes encontram-se com maior rigor pré-definidos em disposições legais deixando pouca ou nenhuma margem de liberdade de escolha decisória para o administrador público o dever de motivar é em geral simplificado em razão do fato de já encontrar o seu porquê em estritas previsões legais de forma que a tarefa decisória mais se assemelhará a um processo logístico clássico que se utiliza do método de substituição no qual verificados os pressupostos de fato aplica-se a norma jurídica destinada a regular aquela situação de fato atribuindo-lhe as respectivas consequências jurídicas constituindo modificando ou extinguindo direitos e relações jurídicas de todo modo mesmo o campo vinculado da ação administrativa mas sobretudo se tratando de ato discricionário a motivação surge como dever ilaneanável da administração porquanto a circunstância de fato deve ser verdadeira bem como válido o fundamento jurídico eleito para regular a situação e aqui eu transcrevo a doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro peço vênia para não ler assim como também a doutrina de Juarez Freitas o controle dos atos administrativos de 2009 também peço vênia para não ler e por fim a lição de Pietro no sentido de que integra o conceito de forma a motivação do ato administrativo seja a exposição dos fatos e do direito que serviram de fundamento para a prática do ato sua ausência impede a verificação da legitimidade do ato prossigo isso resulta que dada a necessidade de motivação por escrito dos atos administrativos sua ausência resulta em vício de forma que macula a prática do ato mormente se discricionário e originador de gasto público de razoável monta como se verifica na espécie ademais cumpre ressaltar que a motivação há de ser concomitante a prática do ato não se é admitindo a princípio que a superveniência de explicação especialmente quando oferecida após impugnação formal do ato possa ter o condão de sanar a irregularidade nesse diapasão verifica-se que o ato de designação dos membros do MP do Rio de Janeiro para participarem do curso de capacitação em técnicas de segurança e investigação oferecido pela sociedade empresária já referida situada em Orlando no período de 12 a 16 de setembro de 2011 foi instruído por um despacho do então assessor executivo da Procuradoria Geral de Justiça Horácio de Figueiredo da Fonseca dirigida à hora requerido que meramente assim consignou aspas cumprimentando vale o medo presente a fim de sugerir os nomes dos membros abaixo listados para participar do curso de capacitação aí são indicados os nomes referidos sem mais aproveito e seja para renovar os protestos de elevada estima e consideração fecha aspas tão singela quanto à sugestão foi a oficialização das designações sugeridas em despacho da lábra do hora requerido que assim registrou o Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no uso de suas atribuições legais resolve designar os procuradores de justiça cujos nomes são então elencados para participar do curso de capacitação etc etc prossigo como se vê embora as referidas designações realmente expressem o exercício de competência discricionária conferida por lei ao administrador não se encontra justificativa expressa a lhes emprestar suporte de modo que padecem de vício de forma por inexistência de motivação este conselho nacional já se pronunciou sob assunto em outras oportunidades a exemplo da decisão proferida nos autos do PCA número 12 de 2007 sobre a relatoria do conselheiro Nicolau Dino do qual se colhe o seguinte trecho do cujo emenda se colhe o seguinte inobservância dos princípios constitucionais da motivação e da publicidade por sessão de órgão colegiado do Ministério Público escolha de membro para compor comissão de estágio combinatório referente aos aprovados em concurso de ingresso na carreira necessidade necessidade que as decisões administrativas sejam motivadas e tornadas e tomadas em sessão pública salvo quanto ao último requisito quando houver necessidade de preservação do direito à intimidade na forma excetuada pelo artigo 93.9 da Constituição Federal hipótese em que houve comprometimento do princípio da publicidade e na motivação sem amparo constitucional ato administrativo invadio reclamação procedente pela mesma trilha seguiu a decisão plenária no PCA 344 2007 de relatoria do conselheiro Sérgio Couto do qual de cuja emenda destaca-se motivação é condição de validade de qualquer ato administrativo ainda que ad nutum ou ad libido o fundamento jurídico da existência se localiza no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal que impõe o implemento dos princípios da impessoalidade da moralidade e da eficiência da administração pública entre outros é que me abstém de ler o resto prossigo por conseguinte no que toca ao presente caso conclui-se que a falta de motivação escrita e concomitante ao ato administrativo ora questionado embora ofertada após a instauração do presente processo inviabilizou adequado controle sobre seus elementos e pressupostos fosse pela sociedade e fosse pelos próprios membros da instituição interessada no curso em situação de patente e irregularidade segundo tópico do motivo determinante esse é o efeito vinculador como se disse a administração pública no exercício das suas tarefas constitucionais e legais jamais gozará de plena e restrita liberdade de ação nos casos de competência discricionária dado seu caráter de competência regrada disciplinada pelo direito e sempre condizente com o interesse público contrapondo-se por tais motivos ao poder arbitrário consoante já exposto um dos mecanismos constitucionais previstos para se garantir que a competência administrativa discricionária seja efetivamente pautada pelas normas jurídicas em vigor é o indeclinável dever de motivar os atos administrativos o motivo portanto consubstanciado nas razões de fato e de direito legitimadoras do ato estabelece uma necessária e indissociável ligação entre os pressupostos da edição do ato e o objetivo colimado passando pela escolha do conteúdo do ato em si logo exemplificativamente a compra de um material de secretaria deve ser precedida da verificação da necessidade do material para a prestação do serviço público a demissão do servidor deve ser precedida da prova da infração e assim por diante como forma de aferição da legitimidade e conformidade jurídica do objeto do ato administrativo mister regressar-se para a análise dos seus motivos de modo a se perquerir a precisa relação de causa e efeito simetria e justeza entre motivos objeto e finalidade por isso a explicitação dos motivos é tão cara ao direito administrativo pois somente assim se possibilita a comprovação da legitimidade do ato a competência administrativa discricionária à medida que empresta ao administrador público maior liberdade de ação de um lado dele exige maiores responsabilidades do outro enfocando essa responsabilidade perfeitamente traduzível em um dever de lealdade aliás expressamente previsto no caput do artigo 11 da lei 8.429 barra 92 doutrina e jurisprudência construíram os pilares jurídicos servientes aos controles dos atos administrativos discricionários a teoria dos motivos determinantes sobre o assunto de Pietro ensina que quando a administração indica os motivos que a levaram a praticar o ato esse somente será válido se os motivos forem verdadeiros para apreciar esse aspecto o judiciário terá que examinar os motivos ou seja os pressupostos de fato e as provas de sua ocorrência por exemplo quando a lei pune um funcionário pela prática de uma infração o judiciário pode examinar as provas constantes do processo administrativo para verificar se o motivo a infração realmente existiu se não existiu ou não for verdadeiro anulará o ato por sua vez o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em inúmeras ocasiões sobre o assunto aplicando largamente a teoria dos motivos determinantes nesse sentido a título de exemplo a emenda referente ao agravo regimental no RESP 128 0729 Barra Rio de Janeiro destaca o seguinte trecho os atos discricionários da administração pública estão sujeitos ao controle pelo judiciário quanto a legalidade formal e substancial cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a administração conferindo legitimidade e validade consoante a teoria dos motivos determinantes prossegue aqui o Superior Tribunal de Justiça o administrador vincula seus motivos elencados para a prática do ato administrativo nesse contexto a vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido mandato de segurança 15290 relator ministro Castro Meira julgado em 26 de 10 de 2011 prossigo no mais não há novidade em se invocar nesse conselho referido a teoria como se vê de diversos precedentes dentre os quais o PCA 163 barra 2007 de relatoria do conselheiro Alberto Cascais peço vênia para não ler portanto é luz desses parâmetros que o presente caso deve ser compreendido e destrinchado conforme se vê dos autos o ato de designação dos membros do Ministério Público do Rio de Janeiro para participar do primeiro curso embora não tenha sido motivado em momento oportuno e adequado como já assentado no item 1 do presente voto acabou por receber fundamentação quando na instrução do presente procedimento de controle administrativo o requerido sustenta sua competência para editar ato no seguinte dispositivo da lei orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro artigo 104 além dos demais casos previstos nesta lei o membro do Ministério Público poderá afastar-se do cargo ou do órgão de execução conforme o caso para inciso 3 pelo prazo máximo de 5 dias úteis comparecer mediante autorização ou designação individual ou coletiva do Procurador-Geral de Justiça a congressos seminários ou encontros promovidos pela instituição ou pelos órgãos ou entidades referidos no inciso anterior ou relacionados também a critério do chefe da instituição com as funções do interessado prossigo no plano fático o requerido ampara o seu ato nos seguintes fundamentos verbos e aqui transcrevo os fundamentos do requerido em que pese portanto o chefe da instituição poder valer-se de critério puramente discricionário tanto no curso realizado em 2011 quanto em 2012 certo é que o Procurador-Geral optou no primeiro caso por pessoas em geral que ocupavam cargo na administração para melhor atestarem a importância de sua disseminação a todos os membros do Ministério Público e no segundo já confirmada a relevância do curso para as pessoas que se encontravam com escolta ou de alguma forma sob ameaça foi da 107 prossigo na transcrição de trechos das justificativas apresentadas pelo requerido ratificada pelo grupo a excelência do programa designamos 20 membros e dois policiais militares integrantes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência que lidam diretamente com a proteção dos membros para participarem de 5 a 9 de março de 2012 do curso denominado Prosecutor SWAT oferecido pela US Policy Police Instructor Team inicialmente faz oportuna uma apreciação preliminar acerca do fundamento jurídico lançado pelo requerido como legitimador das designações contestadas para o sigo e eu no voto A interpretação dada ao dispositivo encontra-se sintetizada no seguinte trecho da resposta oferecida à petição inicial em contexto justificador da não publicação das designações daqueles membros ocupantes de cargos comissionados na Administração Superior do MP do Rio de Janeiro Transcrevo o seguinte trecho então da resposta inicial em outras palavras estando o promotor ou o procurador em exercício da Administração Superior do MP afastado das respectivas promotorias e procuradorias de justiça como titulares de cargos em comissão já possuem dentre suas ordinárias atribuições a de participar de eventos em nome da Procuradoria-Geral de Justiça razão pela qual se costuma dispensar a publicação da designação na imprensa prossigo assim depreende-se do excerto acima transcrito que o requerido formou a maior parte do grupo que participou do primeiro curso com base no entendimento de que eles estariam a representá-lo no evento no entanto o curso em apreço não parece subsumir-se adequadamente a hipótese vertida no artigo 104 inciso 3 da lei orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro não se tratava de evento congresso encontro seminário palestra colóquio ou outro acontecimento do gênero promovido pela instituição ou outro órgão ou entidade pública ou privada nacional ou estrangeira de que o Ministério Público do Rio de Janeiro tivesse sido convidado a participar por meio de sua Procuradoria Geral fosse essa situação a Procuradoria Geral da Justiça poderia naturalmente designar membros para representá-la com o fulcro no mencionado artigo 104 inciso 3 da lei orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro na verdade tratou-se na espécie de um curso contratado e realizado no exterior por inexigibilidade de licitação não há que se falar em representação do Procurador-Geral o objetivo do curso era ou deveria ser treinar e qualificar os membros da instituição cujas funções de execução demandassem tal treinamento e qualificação de todo modo em hipótese alguma necessitava o Procurador-Geral de Justiça fazer-se representar-se no curso até porque ele compareceu pessoalmente ao treinamento por que ele se faria representar pelos promotores se ele próprio participou desse treinamento já os pressupostos fáticos que segundo alega o requerido teriam determinado a edição do ato ora questionado consistiriam na necessidade do envio de membros da instituição para participar do curso em Orlando com o fim de atestar verificar ou afirmar a verdadeira excelência do curso de sorte a poder a partir de então proceder a novas contratações desta vez voltadas para membros da instituição que atuam em órgãos de execução que lidam na vida prática com as situações de risco objeto do curso todavia esse fundamento colide frontalmente com a motivação exarada pelo requerido para defender a contratação do referido curso por meio de inexigibilidade de licitação vale rememorar aqui a fundamentação da inexigibilidade entre aspas disse o então procurador-geral de justiça no outro dizeres o objeto da contratação é singular ou seja não há no mercado muito menos no nacional cursos idênticos ou detentores de tamanha similaridade que resultariam em igual eficiência no aperfeiçoamento dos membros discentes e frise-se uma vez mais só se licitam bens homogêneos intercambiáveis equivalentes não se licitam coisas desiguais folhas 16 folhas 116 e das folhas 120 colho ainda o seguinte trecho da justificativa apresentada pelo então PGJ do Rio de Janeiro a singularidade disse ele já foi declarada linhas acima já que somente o curso da USPIT oferece o currículo que a administração superior deste ministério público procurava não cabe a amperje hora impugnante disse o procurador geral à época substituir-se ao administrador para afirmar aquilo que o gestor público almejava sob pena de misquir-se em esfera de discricionariedade que não titulariza a folha 120 prossigo portanto partindo-se do pressuposto firmado na introdução deste voto de que a inexigibilidade de citação fora devidamente fundamentada não se havendo de cogitar sobre destitu nesse ponto torna-se forçoso reconhecer a insubsistência dos argumentos defendidos pelo hora reclamado para legitimar o ato de designação dos membros que participaram do primeiro curso ora as linhas de raciocínio revelam-se absolutamente inconciliáveis não podendo ser ambas consideradas verdadeiras em um mesmo plano de argumentação o uma ou outra necessariamente perde credibilidade o que leva a inarredável conclusão pela insubsistência do motivo do ato administrativo de designação dos membros da instituição que participaram do primeiro curso em setembro de 2011 em decorrência disso irremediavelmente maculado torna-se o próprio ato fazendo-se necessária a declaração de sua nulidade com todos os corolares daí decorrentes antes posto senhora presidente com base no artigo 111 inciso 2 do regimento interno desse conselho nacional do ministério público voto no sentido de que seja de que seja declarada a nulidade do ato administrativo que resultou na designação dos membros do ministério público do rio de janeiro que participaram do curso realizado em setembro de 2011 é como voto senhor senhor conselheiro março deixa eu só ver se eu entendi pela procedência do pedido o pedido é no sentido de declarar a nulidade exato é total do pedido princípio procedência total com relação às consequências financeiras bom isso as consequências financeiras declarada nulidade se torna nulo e eles foram eles tem que devolver aos cofres públicos como é eles foram de boa fé eles foram de boa fé que júris eu parei aqui para a gente debater esse assunto em plenário caso o conselho se oriente nesse sentido vamos debater antes eu gostaria de ouvir os outros dois conselheiros eu tenho mais aqui algumas considerações mas fico por enquanto aqui conselheiro Jarbas por favor obrigado senhor presidente meu voto está pronto desde dia 24 de outubro de 2012 e eu voto o assunto é complexo é grave e as consequências podem ser bastante complexas dependendo do rumo a tomar o conselho então eu quero até registrar que como todos sabem exerci a chefia da minha instituição e não adotaria esses procedimentos que foram adotados mas meu voto analisei tecnicamente essa matéria e trouxe um voto escrito que é um pouquinho longo eu vou tentar saltar algumas partes mas quero abordar ponto a ponto as questões que foram apresentadas eu pedi vista na sessão do dia e antes disso eu queria registrar a presença do conselheiro eleito promotor o procurador Marcelo Ferra de Cavalho que está aqui conosco aqui no auditório mais uma vez que sempre esteve presente aqui nessas sessões eu pedi vista na sessão de 28 de outubro para melhor analisar as particularidades do presente procedimento de controle administrativo formulado pela Ampede que objetiva a análise dos atos do procurador-geral da justiça do então procurador-geral da justiça do estado do Rio de Janeiro referentes à contratação direta de cursos de autoproteção para membros do parquê fluminense realizados na cidade de Orlando nos Estados Unidos da América com pedido de sua invalidação e outras consequências a questão a questão foi bem delineada no circunstanciado relatório elaborado pelo eminente relator conselheiro Alessandro Tarmujas as folhas 245 e 248 que me permitam escrever sem contudo releiro nesta oportunidade faz parte apenas do meu voto para contextualizar em caso observe que as principais controvérsias do caso gravitam em torno das seguintes alegações um notícia de ilegalidade das contratações diretas por inexibilidade de licitação da empresa norte-americana o ex-police estruturismo enfim para ministrar custos de defesa pessoal a membros do Ministério Público do Rio de Janeiro na cidade de Orlando estado da Flórida nos Estados Unidos da América dois ausência de publicidade e transparência dos atos relativos aos procedimentos de indicação dos participantes dos cursos de inobservância do princípio da impessoalidade e da inexistência de critério objetivo para a escolha dos participantes três notícia de pagamento irregular de diárias e de cumulações indevidas de cargos bem como não afastamento dos participantes das funções do Ministério Público no período do curso e finalmente quatro e não esclarecimento pelo Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro aos questionamentos apresentados pela autora o eminente relator ao trazer o feito a julgamento votou pela improcedência dos pedidos formulados mantendo válidos todos os atos hostilizados e consequentemente determinou o arquivamento dos autos tendo sido acompanhado pelos eminentes conselheiros nacionais Tito Amaral e Fabiano Silveira tendo este antecipado seu voto do mesmo este verificamos aqui o voto do conselheiro Almina Afonso diante da complexidade da causa pedi vista dos autos para análise mais destida acerca das suas especificidades além de mim senhora presidente pediram vista o conselheiro Almina Afonso Mário Bonsagra e o sua excelência o corregedor pediu cópia feito este sucinto relatório todo processado passo ao médio como todo sabido é atribuição do conselho nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público cabendo-lhe a função dentre outras de zelar pelo observante do artigo 137 da Constituição além de apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União dos Estados podendo desconstituí-los revê-los ou fixar prazo para que se adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei no presente caso o que se pretende é apreciação da legalidade e regularidade de atos administrativos praticados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que contratou empresa americana realização de dois cursos de capacitação e técnicas de segurança e investigação a membros do Ministério Público Fluminense com aulas administradas na cidade de Orlando na Flórida nos Estados Unidos em setembro de 2011 e em março do corrente ano como muito bem apontado pelos eminentes conselheiros nacionais que me precederam a questão deve ser analisada por diferentes enfoques todos eles segundo penso a merecer reflexão sem pré-julgamentos que não seriam condizentes com o equilíbrio e com o medimento que devem nortear as deliberações desse Conselho Nacional após a apresentação de todos os votos até aqui preferidos que ouvi atentamente assim como as sustentações orais brilhantemente realizadas e tendo em vista sobretudo a complexidade das matérias a necessidade de uma análise técnica e das eventuais consequências da decisão desse Conselho Nacional peço licença para apresentar o meu voto ressaltando que contei com a contribuição de Ana Cristina Braga Albuquerque assessora especial administrativa do Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais e de Maria Raquel Guimarães coordenadora da diretoria de contratos e convênios do Ministério Público de Minas Gerais ambas pós-graduadas especialistas no assunto sobre as notícias de ilegalidade das contratações diretas por inexibilidade e licitação da empresa americana para prestar os custos e outros aspectos do contrato 1.1 dividir em tópicos para ficar mais fácil a minha compreensão e talvez dos demais conselheiros da contratação direta da empresa no primeiro momento a análise da demanda deve centrar-se na questão principal sobre a apreciação desse Conselho especificamente no exame da sugerida ilegalidade das contratações diretas procedidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e por consequência da arguída violação aos princípios constitucionais da administração pública notadamente e da legalidade como sabido a contratação direta por inexibilidade e licitação para prestação de serviços técnicos profissionais especializados é admissível apenas excepcionalmente e na hipótese de ser o respectivo objeto singular consoante disciplina o artigo 25 2 acumulado com o artigo 13 da lei das licitações que regula o processo citatório no país e de farta jurisprudência e doutrina sobre o tema diz aludida a lei artigo 13 para fins dessa lei consideram serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a 6 treinamento e aperfeiçoamento de pessoal artigo 25 é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição especial 2 para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação o objeto singular segundo ensina Marçal Justefilho se configura quando a relevância especial do interesse a ser satisfeito uma complexidade excepcional de problemas a serem enfrentados uma dimensão muito elevada dos riscos ou fatos extraordinários sobre o tema exigibilidade de licitação também o Tribunal de Contas da União em recente análise da matéria ajustou em razão de diversos precedentes o enunciado da suma de jurisprudência número 39 que passou a sustentar a seguinte redação a inexibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviços de natureza singular capazes de exigir na seleção do executor de confiança grau de subjetividade insusceptível de ser medidos pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação nos termos do artigo 25.2 da lei específica pois bem da análise detida que fiz dos autos e dos documentos juntados pelo representado pude constatar que se fizeram presentes nos casos os seguintes elementos indispensáveis ao procedimento de contratação direta quando inexigível a licitação a saber a projeto básico e termo de referência b parecer jurídico por primeiro curso juntado as folhas 492, 497 as folhas 498 e 504 parecer do consultor José dos Santos Cavalho Filho e segundo curso as folhas 507 e 512 parecer também do professor Cavalho Filho c justificativa da contratação do primeiro e segundo curso respectivamente as folhas 138, 139 144 e 145 d justificativa do preço parecer da assessoria de controle da economicidade folhas 370, 374 e das folhas 389, 396 e validado as propostas menção as folhas 370, 378 e 507 f ratificação pela autoridade superior quanto ao primeiro curso nas folhas 226 quanto ao segundo na folha 228 g publicação da inexibilidade na folha 227 do primeiro curso e na folha 229 no segundo curso H publicação dos contratos respectivos respectivamente do primeiro e segundo curso nas folhas 254 e 256 da análise conjunta de todos esses elementos de prova depreende-se no caso a singularidade dos serviços prestados pela empresa norte-americana respectivamente no primeiro e no segundo treinamentos os termos constantes dos pedidos os projetos básicos e a especialização e complexidade da matéria dos cursos contratados que está ligada a métodos modernos de investigação e segurança norte-americanos garante essa conclusão trata-se de objeto singular do que consta do ofício CSI número 166 constando da folha 138 e folha 139 pode-se verificar também a existência justificativa adotada pelo chefe do parquê fluminense para a escolha da contratada verbis de uma sociedade empresária norte-americana de natureza privada composta por um corpo docente pertencente ao efetivo de policiais de diversos estados americanos e que atua em times táticos operacionais sendo tal serviço exclusivo não oferecido em âmbito brasileiro desses elementos forçoso se torna concluir que não houve no caso a noticiada violação do princípio da isonomia que justifica a anulação dos atos administrativos pois como se trata de situação singular restou afastada a possibilidade de estabelecimento de parâmetros de comparação e por conseguinte de competição entre eventuais concorrentes a justificar essa conclusão vale-me novamente das lições do professor Marçal Justen Filho objeto singular não significa ausência de pluralidade de pessoas em condições de prestar o serviço é uma forma verbal para indicar a complexidade da necessidade administrativa a ser satisfeita não existe objeto singular quando a necessidade estatal pode ser satisfeita por um profissional qualquer no caso conforme demonstrado nos autos o objeto era singular por quanto o curso como tal idealizado não poderia ser realizado por outra pessoa atendo-me nesse ponto a técnica jurídica e ao critério objetivo utilizados destacando que junto a sugestão de contratação realizada pelo promotor de justiça Paulo Alencar coordenador da segurança e inteligência do MP do Rio de Janeiro foram anexados documentos que embasaram a hora hostilizada decisão administrativa do parquê fluminense a saber a afirmação de notória expertise do contratado na sua área de atuação b singularidade dos serviços a serem prestados e c justificativa do preço cuja fundamentação no primeiro contrato balizou-se nos preços contratados pelo Estado do Acre e do Banco Central folha 371 e no segundo curso orientou-se pelo serviço contratado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Justiça Fluminense todos os documentos constantes nos alças assim considerando como demonstrado a satisfação das exigências legais e a presumida boa-fé do ato administrativo composto afasto nesse ponto na esteira do voto do relator a noticiada ilegalidade na contratação da empresa norte-americana pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de se ressaltar de se ressaltar todavia na outra senda outras questões que devem ser afaliadas referentes à mesma contratação um ponto dois valor do contrato um ponto importante que me preocupou e que destaco foi o valor da segunda contratação aproximadamente 35% superior ao da primeira diante de tal preocupação tive a curiosidade de pesquisar os valores unitários dos custos semelhantes contratados sobretudo pelo Banco Central à mesma instituição verifiquei que esses valores foram ainda maiores do que os valores pagos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro tal constatação me leva à conclusão nos termos do artigo 15 5 acumulado com o artigo 26 3 da lei das licitações de que o valor é compatível com o preço de mercado conforme sustentou nesse aspecto a coordenadoria de inteligência do MP Fluminense portanto embora possa se até questionar ou criticar a conveniência política da decisão do chefe do parquê Fluminense e eu particularmente já registrei no início que não adotaria a mesma providência se na chefia da minha instituição ao proceder a contratação do referido curso mas não vislumbro nesse aspecto qualquer reparo técnico na decisão administrativa combatida até porque tal decisão teve a expressa anuência da assessoria de controle de economicidade do Ministério Público Fluminense diante da justificativa do promotor de justiça coordenador de segurança e inteligência do Ministério Público Fluminense passo ao item ponto 3 argüição de inocorrência de incoerência dos argumentos apresentados pelo representado quanto a notoriedade da contratação em suas razões exordiais sustenta a associação requerente que aspas a propósito o procurador geral de justiça em seus esclarecimentos a classe deixa clara a necessidade de licitação para o caso a evidenciar que se tratava de mero teste sobre a qualidade do curso e por isso fez as escolhas dos participantes aspas exatamente para que se pudesse atestar o funcionamento e efetividade da capacitação como bem salientado o conselheiro Mário nesses termos a Amperge procura demonstrar uma clara contradição que existe do representado ao justificar de um lado a singularidade e eficiência do curso bem como a inexibilidade de licitação e de outro a necessidade da realização de um curso teste posterior a realização do contrato com uma equipe de promotores e procuradores de justiça ocupantes de cargos na administração do Ministério Público Fluminense para que ASPA pudesse atestar o funcionamento e a efetividade da capacitação então o contrato foi realizado pela expertise da empresa e foi determinada uma equipe que fosse verificar se realmente o curso seria essa questão se o curso teria mesmo essa profundidade confesso que me causou certa perplexidade a justificativa mas o julgamento do presente caso necessita ser ancorado numa análise sistemática de todos os fatos fundamentos e documentos juntados aos autos de modo a melhor avaliar o conjunto dos fatos a afirmativa do procurador do então procurador geral de justiça na carta dirigida aos membros que causa hesitação datada de 7 de 2 de 2012 conforme se verifica as folhas 7.3 e 7.4 não deve ser interpretada de forma isolada e estanque sobrepondo-se a realidade aos documentos anteriores que comprovam a singularidade e a notoriedade da contratada inclusive o desfecho constante de folhas 226 em que sua excelência autoriza a contratação direta por inexigibilidade assim a certiva do chefe do parquê fluminense destoa da realidade processual parecendo a mim um efeito de pura retórica uma justificativa política ou mera força de expressão o que por si não tem o condão de desconstituir a realidade dos autos e ser capaz de desconformar o processo burocrático em si adotado para a contratação que se apresenta em termos da legislação específica e que atende a majoritária doutrina e jurisprudência pelo menos neste ponto assim conforme os fundamentos já exposados entendo que embora incoerentes a princípio as assertivas do requerido chefe do parquê fluminense então chefe do parquê fluminense não tem a capacidade de contrariar a realidade procedimental e fulminar a contratação sub-exame que se apresenta também nesse campo ao meu ver regular 1.4 vices formais verificados nos procedimentos da contratação em curso quanto a ocorrência de regularidades no processo na mesma perspectiva da legalidade observei da documentação constante dos aulas da existência de vices formais que devem ser corrigidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro a saber 1.41 separei e na observância do prazo para aburcação do extrato da inegibilidade de licitação percebe-se realmente que não houve o cumprimento do prazo de cinco dias previsto no artigo 26 da lei das licitações para se publicar o extrato da inegibilidade referente ao segundo curso o ato é de 2 de 3 de 2012 e a publicação ocorreu em 13 de 3 de 2012 sobre o tema diz o artigo 26 as dispensas previstas nos parágrafos segundo e quarto do artigo 17 no inciso 3 e seguintes do artigo 24 as situações de inegibilidade referidas no artigo 25 necessariamente justificadas e o retardamento previsto no final do parágrafo do artigo 8 dessa lei deverão ser comunicadas entre 3 dias a autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5 dias como condição para eficácia dos atos parágrafo único o processo de dispensa de inegibilidade ou de retardamento previsto nesse artigo será instruído no que couber com os seguintes elementos caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifica a dispensa quando for o caso 2 razão da escolha do fornecedor executante 3 justificativa do preço 4 documentos de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados a não publicação do estrado no prazo fixado pela norma licitatória que configura falha do administrador não tem contudo o condão de macular irremediávelmente o processo mesmo porque já houve posterior publicação que muito embora extemporânea afasta a hipótese de invalidação do ato o princípio da pôr-fé administrativa salvo prova em contrário e o princípio da razoabilidade que igualmente deve nortear as decisões de ordem de controle operam no caso pela validação do processo em exame nesse contexto o tribunal de contas da união no processo 38397 ao reconhecer a existência de falha formal na ausência de publicação do estado de contratação direta assim decidiu o tribunal pleno diante das razões expostas pelo ator decide considerar procedente em parte a presente denúncia tendo em vista haver sido comprovada a existência da falha de caráter formal denunciada 2 determinar em consequência ao presidente do conselho regional de contabilidade do estado de minas gerais que providencie a publicação do diário oficial dos extratos de acordo com o artigo 26 3 cancelar cancelar a chancela de sigilo aposta a esses autos determinar a juntada da prestação de contas enfim concluindo o tribunal de contas da união validou na situação semelhante para inclusive pela ausência de prejuízo relacionada à matéria no caso concreto exatamente pela ausência de prejuízo comprovado a aparente boa-fé e a falta de razoabilidade na declaração de nulidade sem comprovação entendo que a aludida publicação sanou a regularidade verificada no termo da trasladada decisão do TCU assim também nesse ponto nenhum reparo posso recomendar salvo conforme consta das conclusões deste voto que o Ministério Público do Rio de Janeiro deverá observar nas próximas contratações diretas o prazo previsto no artigo 26 sob pena de configurar aí sim insistindo no vício a má fé do administrador 1.5 necessidade de se observar nos contratos efetuados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de clausas essenciais aos contratos em geral a outra questão observada por mim diz respeito ao não cumprimento em caso de todas as clausas necessárias aos contratos administrativos em geral esclareço aqui excelência me desculpe por alongar mas tendo em vista como eu disse as repercussões desse tema eu vou esclarecer uma a um ausência de clausas de classificação orçamentária estabelece o artigo 5.5 inciso 5 da lei licitatória que são clausas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam 5. o crédito pelo qual ocorrerá a despesa com indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica pude observar porém que a clausa décima segunda do contrato não observou tal determinação assim previndo as despesas decorrentes desse contrato correrão a conta do programa de trabalho elemento de despesa do orçamento de 2012 como se pode verificar não há na espécie a devida classificação orçamentária não sendo permitido ao administrado em geral identificar o destino do grupo de despesa quesito obrigatório em todos os contratos administrativos nesse sentido malgrado constatada a existência do crédito orçamentário vê-se que não foi cumprido o disposto no artigo 55 5 da lei das licitações que impõe a identificação do crédito pelo qual ocorrerá a despesa indicando as respectivas classificação funcional programática e a categoria econômica acerca do tema aliás o tribunal de contas ao analisar o processo TC0074972009 determinou que fosse discriminados os créditos que suportam as despesas nos seguintes termos os ministros do tribunal de contas da união antes as ações dispostas pelo relator decidem determinar o instituto federal de educação e tecnologia do rio grande norte que observe doravante ao ajustar o contrato que envolva a aplicação de recursos federais o disposto no artigo 555 inciso 5 da lei das licitações quanto a necessidade de discriminar o crédito que suportará a despesa mencionando a respectiva classificação funcional programática e a categoria econômica tal regularidade no entanto conforme se verifica das normas de regência permite sua convalidação nesse contexto verifique o artigo 52 da lei estadual do rio de janeiro que 5.427 de 2009 assim dispõe em decisão na qual se evidencie mas não acarreta lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros os atos que apresentam defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração admite convalidação voluntária especial nas seguintes expostas 3 quando independente do vice apurado se constatar que a invalidação do ato trará mais prejuízos ao interesse público do que a sua manutenção conforme decisão plenamente motivada também nesse sentido permite o artigo 555 da lei federal 9.784 de 99 o seguinte em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão a interesse público nem prejuízo a terceiro os atos que apresentam defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração nesses termos segue a doutrina nacional a respeito do tema que eu vou me dispensar de ler inclusive da professora Maria Silva de Pietro além desses apontamentos doutrinários exista ainda que esse conselho nacional também se debruçou sob tal instituto em recente voto proferido pela eminente conselheira Maria Esté Henrique Tavares quando da recente análise do procedimento do controle administrativo 12 e 13 de 2009 por meio do qual se buscou sem êxito a anulação dos editais 5 e o edital 7 de 2010 do concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Piauí destaco da decisão do voto da conselheira Maria Esté o instituto da convalidação é o processo de que se vale a administração para sanar os vícios superáveis confirmando-os no todo ou em parte tratas de aproveitamento de atos administrativos quem tem um vício sanáveis suprimindo aquilo que o desnatura a fim de que ele possa continuar a produzir os efeitos a que se destina considerando diz Maria Esté que a convalidação recai sob uma ilegalidade é certo que nem todos os atos podem ser convalidados em geral deve ser feita a análise da gravidade dos vícios dos elementos dos atos administrativos para estabelecer quais defeitos são pazíveis de ser sanados de acordo com o artigo 55 da lei já referida podem ser convalidados os defeitos sanáveis desde que não carretem lesão a interesse público e prejuízo a terceiro segundo a doutrina também sustenta Maria Esté são sanáveis em regras vistos de competência em forma por sua vez a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou já no caso dos atos plúrimos quando a vontade administrativa se preordenar a mais de uma providência no mesmo ato será viável a administração suprimir ou alterar parte do ato e aproveitá-la quanto as demais providências não atingidas por qualquer vício de toda forma em tais casos a convalidação geralmente se dá por meio de ratificação que segundo José Santos Cavalho Filho é o meio apropriado para convalidar os atos inquinados de vícios extrínsecos como a competência e a forma exatamente a situação do caso abordado a tal matéria entendo que a ausência da dotação orçamentária no segundo contrato representa irregularidade passiva de ser convalidada por meio de confirmação concluindo da leitura do citado acordo do TCU das normas de resença e da doutrina trazida chego à conclusão de que o Ministério Público Fluminense deve corrigir essa distorção nos seus contratos pois embora cuida-se de vício passivo de convalidação a reiteração de tal irregularidade senhora presidente como disse anteriormente pode configurar má fé e a conseguinte responsabilização do administrador conforme será abordado por mim na parte dispositiva desse voto passo aos pontos finais análise da notícia de falta de publicidade e transparência inobservância do princípio da impessoalidade e inexistência de critérios objetivos para a indicação dos participantes do curso ausência de publicidade e transparência na indicação dos participantes do curso vejo que procede a argumentação do autor de que não houve a devida transparência na forma em que se deram as publicações dos nomes dos participantes do curso conforme se constatou as folhas 261, 264, 269 272, 276 283, 290 e 294 uma vez que dos extratos não constatamos a indicação de quem seriam as pessoas beneficiadas pelo ato administrativo seu objeto e seus efeitos cito o exemplo a publicação constando diário oficial do estado do Rio de Janeiro 17 de agosto de 2011 sendo as demais semelhantes em que foi designada para participar do curso a promotora de justiça Ana Lúcia da Silva Mello em substituição ao promotor de justiça José Augusto Guimarães folhas 268 verbes despacho do procurador geral de 15 de sede de 2011 o despacho era simplesmente isso processo MP Rio de Janeiro 2011 número tal ponto autorizo como se vê nos atos publicados constam apenas informações de número dos processos número de folhas em alguns casos e sucintos de espaços autorizativos não houve como disse a indicação dos participantes dos cursos nas publicações constantes do diário oficial como recomenda a boa prática administrativa diante disso para que houvesse efetiva transparência nas publicações e para propiciar ao cidadão conhecimento de todos os elementos do ato administrativo indispensável seria informar entre outros a quem se dirigiu e a quem se referiu às autorizações do chefe do parque fluminense a proposta o ministro Ayres Brito ao julgar o agravo regimental na suspensão de segurança 3.902 de São Paulo em 2011 do qual foi relator se dou a decisão irretocável do ministro Gilmar Mendes sobre o tema nos autos do mesmo processo cujo entendimento coaduno aspa ressalta-se nesse ponto que o dever de transparência com os gastos e atos estatais deve-se pautar pela maior exatidão e esclarecimentos possíveis pois conforme doutrina majoritária uma característica marcante da sociedade moderna está relacionada a sua paradoxal capacidade tanto de controlar quanto de produzir indeterminações parece-me claro destarte que a ausência de formações em geral não é recomendável ao administrador pois causa desconfiança no administrado como no caso também sobre o tema cito e não vou ler artigo do ministro Demócrito Ramos Reinaldo STJ sobre a publicidade dos atos e decisões administrativas assim como as outras irregularidades constatadas quero crer que esta concernente a falta de transparência nas publicações também não tem força suficiente para fulminar todo o processo ou gerar consequências no campo administrativo uma vez que as designações do primeiro curso e do segundo curso não apresentaram vício de conteúdo conforme abordarei na parte seguinte desse voto a falta da devida publicidade dos nomes dos participantes em si não gera anulidade de todo o processo inclusive porque sua declaração não teria qualquer utilidade prática no campo administrativo após a conclusão dos cursos conforme ensinam a melhor doutrina e jurisprudências pertinentes à matéria nesse diapasão aliás o Egrésio Conselho Nacional de Justiça analisar o procedimento de controle administrativo 3938 de 2008 de relatoria do eminente conselheiro José Adonis no qual também se discutia a legitimidade de celebração de contratos sem o processo licitatório normalmente exigível considerou que muito embora configuradas irregularidades na contratação direta pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso em relação a empresas especializadas em auditorias os serviços por elas prestados obtiveram resultados úteis não havendo portanto qualquer utilidade prática na decretação de nulidade da aludida contratação como preteava os requerentes é imprescindível no entanto ressalto mais uma vez que o Ministério por Fluminense em situações da mesma natureza não incorra no mesmo equívoco sob pena também de configurar má fé do administrador deve inserir assim nos atos administrativos vindouros todos os dados necessários ao respectivo controle pelos administrados tais como o objeto e os nomes dos beneficiários dos seus atos administrativos conforme farei constar da parte dispositiva deste voto eventual ausência de critérios objetivos quanto a indicação dos participantes é outro tema suscitado pela representante como já me referia a passar no tópico anterior embora não tenha sido observada a transparência necessária dos atos administrativos não foi ferido o princípio da impessoalidade nos critérios utilizados pelo procurador geral de justiça para escolha dos participantes vê-se tanto pelas justificativas apresentadas pelo representado como também pelo programa do primeiro curso e pela leitura das folhas 107 e 109 que os designados tinham ligação com os temas que foram abordados no treinamento seja direto ou indiretamente vou citar aqui alguns casos são eles Alexandre Ararip Marinho assessor-chefe da assessoria criminal Alexandre Murilo Graça titular da 17ª promotoria de investigação penal Ana Lúcia da Silva Mello titular da 25ª promotoria de investigação penal Andressa Duarte Cansado coordenadora do 8º Centro Operacional das Promotorias de Execução Penal Cláudio Valera coordenador do Grupo de Apoio Especial de Combrato ao Crime Organizado Cristiano dos Santos Lajóia Garcia coordenador de acompanhamento de projetos de modernização institucional Denise Soares Lopes coordenadora de planejamento institucional Fátima Paca de Araújo Winkler coordenadora do Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional do Rio de Janeiro que dentre outras funções coordena o Grupo de Apoio aos Promotores do Rio de Janeiro composto por policiais e bombeiros e cito aqui senhora presidente mas identificando um por um todos a meu ver com trabalhos executados nas áreas respectivas do curso da simples leitura da simples indicação dos participantes do curso e de suas respectivas ocupações vê-se que pelo menos em linhas gerais não agiu o MP do Rio em afronta ao princípio da impessoalidade na escolha dos participantes do curso Inexiste portanto maiores repares a se fazer nas indicações pelo Ministério por Fluminense até porque indicação de pessoas requer valoração do ato no caso concreto sobre os critérios comparativos de necessidade conveniência oportunidade utilidade intrínseca justiça e finalidade no momento da decisão e essa valorização compete ao chefe da instituição Por fim a última questão ela é nacionada a esse ponto é suscitada pela representante especificamente quanto a indicação da procuradora de justiça Denise Soares Lopes que é irmã do então procurador-geral de justiça do estado do Rio de Janeiro Cláudio Soares Lopes como uma das integrantes do grupo que participou do curso realizado em 2011 já observei na sessão de 28 de 11 de 2012 que se trata de procuradora de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e que ocupava à época o cargo de coordenadora de planejamento institucional o que por si só conforme consignei justifica a designação uma vez que cabe a coordenadora do planejamento institucional do Ministério Público do Rio de Janeiro entre outras seguintes funções realizar projetos estudos e pesquisas visando o aprimoramento das estruturas e funções do Ministério Público bem como a sua adequação às necessidades da sociedade contemporânea parece-me destarte que essas funções conferidas pela resolução específica autorizavam a indicação da procuradora de justiça Denise Soares Lopes para participar do evento ora contestado assim salvo pova cabal específico em sentido contrário no mal que se contestar quanto às indicações procedidas pelo então procurador-geral finalizando análise do pagamento de diárias e da necessidade de afastamento das funções eleitorais quanto ao pagamento de diárias insta registrar que o consultor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro José Santos Cavalho Filho observou em seu parecer que seria imprescindível contabilizar os custos totais do curso incluindo-se as diárias conflito de verificar disponibilidade orçamentária e financeira e a compatibilidade dos valores com plano plurianual a lei de diretriz orçamentária e as metas fiscais do Ministério Público Fluminense em seu despacho o procurador-geral determinou o atendimento ao referido íntimo nos seguintes termos um acolho em toto o parecer lançado pela consultoria jurídica que autoriza a contratação direta a fim de ministrar o curso de capacitação a agentes do Ministério do Rio de Janeiro em técnicas de sistema de segurança ante a inegibilidade de licitação na forma que dispõe o artigo 25 publics 2 após retornem os autos à controladoria com o objetivo de atendimento ao 825 do parecer da consultoria jurídica a seguir em prosseguimento e caminhos suscetivamente a secretaria geral para elaboração da minuta de contrato pela diretoria de licitações e a secretaria de planejamento e finanças extrai-se assim das folhas 400 que foi apresentado também o custo total do primeiro custo constando o custo parcial no tocante ao segundo custo mencionou-se ainda as folhas 399 que se encontram em procedimento de solicitação às diárias dos participantes do segundo treinamento constam dos autos ainda cópias das resoluções do MP Fluminense que tratam da concessão de diárias e fixam os valores devidos assim dos elementos coligidos aos autos não detectei também nesse ponto a regularidade alegada ou mesmo a má fé a questão eleitoral que é o ponto final passo então a análise da notícia quanto ao recebimento irregular da gratificação eleitoral pelos participantes do curso durante esse período do cotejo dos documentos de folhas 410 e 413 aos quais se refere a publicação da aprovação do quadro de movimentação eleitoral em março de 2012 com as listas de nomes dos participantes do segundo curso apura-se que houve determinação de afastamento quanto à atuação eleitoral dos membros mencionados em ambas as listas no período do curso de 5 a 9 de março de 2002 verifique-se assim que o quadro de movimentação foi encaminhado ao TRE por ofício conforme se constata as folhas 417 nesse quesito creio aliás que a obrigação da administração superior do ministério público do rio de janeiro se resolveu com a comunicação à justiça eleitoral não sendo exigível do chefe do parquê fluminense nenhuma outra medida para decotar o pagamento da gratificação no referido do curso já que esta é uma competência exclusiva da justiça eleitoral conforme resolução 14.442 de 94 que trata da forma de designação do promotor eleitoral e seus substitutos respectivos finalmente passa o item final não atendimento a solicitação de informações da associação requerente último ponto importante da representação refere-se à afirmativa de que a administração superior do ministério público fluminense não prestou as informações necessárias de natureza pública formuladas pela Ampede hora requerente quanto ao alegado é irrefutável o dever do administrador público prestar no prazo legal todas as informações mormente sendo de interesse coletivo e geral sob pena de responsabilidade como ensina o professor Marçal Justem Filho trago aqui não vou ler a sua doutrina caberia então ao órgão do ministério público prestar as informações solicitadas pela entidade requerente sob pena de responsabilização já observei anteriormente que todos os atos públicos devem ser de conhecimento geral para que a sociedade possa fiscalizá-los conforme determina a constituição que dispõe de forma taxativa que todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade ressalvados aqueles cujos sigilos sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado nos mesmos sentidos poderia citar aqui a lei federal 12.574 a lei da acesso à informação e outros dispositivos legais e também aqui a doutrina do professor Zé Afonso da Silva assim não resta dúvida de como que competia ao procurador-geral de justiça fluminense prestar tempo e modo as informações solicitadas pelo representante não fazendo reiteradamente pode também configurar uma fé administrativa abominável prática de outros tempos obscuros em conclusão senhora presidente diante do exposto não sendo possível vislumbrar nas contratações dos cursos objeto do presente procedimento irregularidades capazes de ensejar anulidade dos processos de contratação direta e também por não vislumbrar razões objetivas intransponíveis e assim a possibilidade deste conselho modificar os critérios administrativos contestados deixo de acolher nos termos em que foram propostos os pedidos da associação representante e no estrito cumprimento das competências administrativas deste conselho nacional recomendar ao Ministério Público Fluminense a não reiteração das diversas irregularidades apontadas sob pena de a prática reiterada configurar a má fé do administrador observando-se o seguinte a observância em todos os contratos administrativos daquela instituição do prazo de cinco dias para publicação dos extratos de inegibilidade estipulado no artigo 26 da lei das licitações o que não foi observado no contrato do segundo curso B fazer constar em todos os contratos administrativos as clausas essenciais a sua validade plena notadamente a identificação da sua classificação funcional e programática e da categoria econômica ambas previstas no artigo 5.5 inciso 5 da lei licitatória o que também não foi observado no contrato do segundo curso conforme observa as folhas 230 240 e c promover efetiva transparência dos atos constitutivos de direitos e obrigações processadas naquela instituição fazendo publicar de forma cabal e sofismável todas as informações que contêm os elementos indispensáveis ao ato administrativo bem como indique as pessoas que forem eventualmente beneficiadas seu objeto e efeitos conforme consta do item 2.1 deste voto e por fim que forneça sempre que for provocado por quem quer que seja todas as informações concernentes ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro prestando os esclarecimentos a qualquer cidadão nos termos da Constituição Federal pedindo desculpa pelo longo voto mas tendo em vista que eu pedi vista fiz um estudo detalhado do que era possível esse é meu voto muito obrigado conselheiro Alessandro conselheiro Lázaro eu vou sugerir se ambos estiverem de acordo o conselheiro Alessandro na qualidade de relator caberia agora retornar a palavra pois é e o próximo a votar seria o conselheiro Lázaro mas o conselheiro Jefferson apesar de não ter pedido vista ele teve cópia do processo e trouxe o voto escrito eu acho que seria interessante antes de iniciarmos as discussões e a votação ouvirmos o conselheiro Jefferson se todos estiverem de acordo eu passo a palavra obrigada eu vou tentar resumir aqui um pouco também já que acho que a matéria está colocada são alguns aspectos apenas que eu queria mencionar inicialmente eu adoto o relatório do conselheiro relator essa hipótese é muito eu faço uma análise mais no aspecto administrativo da contratação é um curso que foi realizado na cidade de Orlando e há um questionamento da Amperge de inúmeros fundamentos e um dos fundamentos é que diz que a contratação direta da referida empresa estrangeira sem realização de licitação não se justificaria na medida em que tanto a Marinha quanto a Polícia Militar o BOPE oferecem na própria cidade do Rio de Janeiro cursos similares ao contratados com a mesma finalidade e no mínimo com a igual eficiência faz um aqui a representação extensa e eu repasso então analisar separadamente alguns aspectos que eu entendi relevante primeiro a inadequação do objeto da análise minuciosa dos autos conclui-se que as contratações foram realizadas sem planejamento prévio ou políticas de treinamento de membros e servidores apesar de constar no planejamento estratégico programas genéricos como desenvolvimento de pessoas capacitação interdisciplinar e adequar a força de trabalho e soporte não existe demonstração da necessidade ou da melhor maneira de instruir os membros do Ministério Público sobre técnicas de defesa Folha 93 ademais o contrato 2010 786 216 de Folha 248 1250 celebrado com o Ministério Público e a já mencionada empresa na data de 9 de nove de 2011 apenas trata vagamente do treinamento nas áreas de segurança e investigação indicando que as informações complementares constariam do projeto básico contudo o citado documento as folhas 141 143 não detalham quais as habilidades que os estudantes precisariam adquirir limitando-se a afirmar sobre critérios gerais como técnicas de sistema de segurança e investigação o curso específico para policiais o coordenador de segurança de inteligência do MP do Rio de Janeiro sugere a contratação da empresa devido preocupação com a segurança dos procuradores e promotores todavia pelo conteúdo do programa verifica-se que o mesmo não é direcionado para aquele fim o próprio termo de referência de folhas 146 e 147 demonstra que a empresa é constituída de instrutores de polícia que são especializados em curso de segurança pessoal e institucional em outras palavras o curso não é focado para o fim que se destinou e vem fazendo referência a alguns termos e em nenhum momento fica claro se este tipo de atividade para os membros aprenderem a se proteger ou se para instruírem os seguranças digo esclarecendo melhor em nenhum momento ficou claro se o curso é direcionado a proteção dos membros do Ministério Público ou para instruir seguranças e policiais que fazem esse trabalho no âmbito do Ministério Público no processo de contratação é afirmado que apesar de existirem cursos similares no mercado a inexigibilidade de licitação estaria configurada pois apenas esta empresa forneceria curso de técnicas investigativas folha 371 entretanto dos cinco dias de curso três foram de procedimentos policiais tiro logística militar procedimento de bombeiros e curso de direção o quarto dia foi uma visita ao tribunal e à penitenciária finalmente no quinto dia houve exercícios táticos e durante o curso houve ainda uma palestra de um promotor americano outro ponto que merece destaque foi a afirmação de que os instruídos seriam agentes multiplicadores das técnicas aprendidas folhas 139 se as técnicas são de investigação policial e defesa de dignatários os participantes deveriam ministrar cursos no Brasil para polícia ou para membros do MP ocorre que em caso não existe nos documentos comprovação de que os participantes serviram de multiplicadores das técnicas adquiridas ao contrário no ano seguinte outros promotores e procuradores participaram do mesmo curso da contratação os procedimentos administrativos analisados indicam ainda direcionamento na contratação em 22 de 3 de 2011 por meio de ofício número 161 de folhas 138 139 o coordenador de segurança e inteligência opinou pela inexibilidade de licitação a referida manifestação foi exarada antes mesmo de qualquer consulta aos demais setores envolvidos na contratação recursos humanos controle interno e licitações nesse ponto cabe ressaltar ainda que foi o próprio coordenador de segurança e inteligência que indicou a necessidade de realização do curso que elaborou o projeto básico e o termo de referência ou seja no entanto esses atos deveriam ter sido elaborados por pessoas diversas em observância ao princípio da segregação de funções que prevê que aquele que afirma necessidade de contratação não pode ser quem a avalia conforme o artigo 6º inciso décimo da lei 8.666 de 93 os citados documentos o projeto básico o termo de referência deveriam ser instrumentos imparciais de levantamento das necessidades a serem supridas e dos critérios buscados para efetuar eventual contratação no caso em questão no entanto os critérios foram utilizados apenas para direcionar a contratação para determinada empresa a partir disso todos os setores administrativos pelos quais o processo passou basearam-se nos argumentos apresentados de que seria impossível encontrar outra empresa que realizasse tais serviços cabe ressaltar que o procedimento mais adequado para a contratação de curso deveria considerar a segregação de funções as políticas de treinamento do órgão a validação interna da adequação e a pertinência do objeto posteriormente ao estabelecimento de critérios deveriam ainda ser feitas análises da área específica de segurança e dos setores de recursos humanos licitações e gestão de contratos todavia nenhuma dessas exigências foi observada nos procedimentos administrativos em questão quanto a declaração de inexibilidade mesmo havendo possibilidade de competição quanto a este item frisa-se que o próprio setor de economicidade folhas 371 demonstrou que parte do escopo da contratação poderia ser feito por empresas brasileiras entretanto em nenhum momento sugeriu a divisão de objeto a divisão do objeto para buscar a economicidade do treinamento o setor também ignorou que o conteúdo programático não tinha foco em investigação mas estava direcionado para técnicos policiais de tiro explosivo direção de veículos e visita penitenciárias e tribunais ainda quanto a inexigibilidade cumpre esclarecer que a demonstração de notória especialidade demandava a inequívoca comprovação de que tratava-se de curso de natureza singular conforme determina o artigo 25 inciso 2 da lei de licitações todavia na hipótese simples pesquisa na internet é suficiente para demonstrar que a inviabilidade de competição não é factível eis que existem diversos cursos brasileiros com o mesmo conteúdo desejado qual seja técnicas investigativas e de defesa folhas 138 nesse sentido o próprio setor de economicidade apontou outras empresas aptas a realizar a maior parte do conteúdo do curso já a possibilidade de competição é forçada pelas próprias justificativas apresentadas a administração argumentou que o custo do objeto baseado em comparação com outros órgãos públicos ao contratarem com a mesma empresa essa foi a justificativa da administração os cursos pesquisados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foram curso para policiais civis e militares do Acre folhas 435 cujo conteúdo é a proteção de autoridades policiamento patrulhamento controle de distúrbios combate ao crime organizado e outros treinamento de segurança para equipe de segurança do Banco Central folha 436 que tem como conteúdo a proteção de dignatários curso ministrado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que também trata da proteção de dignatários da pesquisa realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro resta claro que os procedimentos em que a empresa contratada é especializada são também ensinados por empresas brasileiras indicando a ver ampla concorrência no mercado a impor a realização de procedimento licitatório cabe frisar ainda que em nenhum momento a administração ou o setor de economicidade levantou a possibilidade de divisão do curso de modo que ao menos parte do treinamento de defesa de tiro explosivo pudessem ser realizados no Brasil também não foi estudada a hipótese de realização do termo de cooperação com polícia civil ou com qualquer estado brasileiro ou ainda com a polícia federal eu trato ainda da questão da notória especialização da empresa também faço aqui há uma abordagem já mais numérica sobre sobrepreço a ausência da publicidade do nome dos participantes matéria já aqui tratada amplamente pelos conselhos que me antecederam e concluo presidente pelas razões aqui expostas em divergência ao voto proferido pelo ilustre relator voto pela procedência do pedido para declarar a irregularidade na celebração dos contratos com a empresa norte-americana por violação aos princípios expressos no artigo 37 e 4º da lei 8.429 de 92 tendo em vista que os contratos em questão já foram integralmente executados não é mais possível neste momento qualquer determinação para sustação ou desconstituição revisão dos atos administrativos puguinados razão pela qual fica afastada a determinação prevista no artigo 111 do regimento interno deste conselho nacional restando ao conselho apurar os fatos sobre a perspectiva disciplinar ante o exposto com fulcro no artigo 31 4º do regimento interno voto pela instauração de sindicância para apuração de eventuais responsabilidades funcionais pela celebração irregular dos contratos administrativos entre o ministério do estado do rio de janeiro e a empresa e como voto muito obrigada eu vou retornar a palavra ao relator conselheiro alessandro por favor conselheiro mario quer fazer um esclarecimento antes com relação à parte final do seu voto na verdade o senhora presidente a parte positiva do meu voto para ser mais exata é no sentido da procedência parcial do PCA para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que resultou na designação dos membros do ministério do rio de janeiro que participaram do curso realizado em setembro de 2011 ou seja do primeiro curso parcial porque é dele só o primeiro curso o segundo ele disse que está legal agora eu acho eu encampo aqui também a proposta de encaminhamento de peças à congedoria nacional para apurações que entender cabíveis vou ser bastante breve foi bastante discutido só incluir mais o conselheiro corredor indicou as entidades que teriam feito a contratação incluiria ainda a polícia do senado e da câmara dos deputados também os correios da empresa foi falado muito sobre realmente foi uma contratação excepcional a lei autoriza isso baseado na lei realmente poderia fazer essa contratação o vício há um vício realmente com relação às publicações isso eu constei do meu voto meu voto é praticamente eu incorporo praticamente toda a parte dispositiva se o plenário assim desejar com relação à parte dispositiva proposta pelo conselheiro jarbas mas com relação às publicações realmente houve uma falha porque não foram detalhadas essas publicações foram publicações por extrato só duas publicações não constou a lista geral com relação às designações eleitorais o próprio jarbas mencionou eu mencionei no meu voto não houve prejuízo algum entendeu com relação à ausência de promotor na questão eleitoral ou numa promotoria criminal específica com relação à falta de critério isso foi comentado pelo pelo conselheiro Mário Gonzaga mas eu vou repisar isso aqui mencionou o artigo 104 da lei orgânica do Ministério Público realmente tem um dispositivo que fala pelo prazo máximo de cinco dias úteis comparecer mediante autorização ou designação individual ou coletiva do procurador geral de justiça congressos seminários ou encontros promovidos pela instituição ou pelos órgãos ou entidades referidos no inciso anterior ou relacionados também a critério do chefe da instituição eles tem isso na lei deles então eu vou manter integralmente o meu voto no sentido de julgar improcedente a representação e sem se a maioria assim já incorporo todas as sugestões as recomendações que constaram na parte dispositiva do voto do conselheiro Jarbas Soares para o presidente eu só quero aqui fazer um registro o meu voto eu procurei abordar tema por tema foi um voto longo peço novamente desculpas dos colegas e efetivamente eu verifiquei algumas irregularidades até a sua excelência o eminente corrigidor detectou uma irregularidade na contratação especificamente da dispensa inestibilidade da licitação o conselheiro Mário detectou numa parte do curso eu detectei outras irregularidades e sugiro a recomendação porque realmente não foi não foi a melhor o procurador geral não trilhou os melhores caminhos ao meu juízo a própria escolha mas enfim está no critério que eu entendo que de aferição da sua discursionalidade e o voto do conselheiro Mário em relação ao curso e eu diviso dessa parte que os critérios não estão bem definidos ou não são critérios objetivos eu abordei um por um poderia até voltar mas eu só abordei até o sétimo que as as funções tinham pertinência tinham pertinência com o curso e realmente não foram publicados os nomes isso aí não coaduna com as boas práticas do Ministério Público mas verificando o conteúdo no mérito não foram publicados não foram divulgados mas o mérito mesmo em si ao meu ver um por um as funções tem relação agora o conselheiro corregedor levantou outros temas suscitou outros temas porque ele não identificou essa 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 correlação então acho que tomou-se já temos votos acho que quatro votos eu acho que já há discussão suficiente a respeito dos fatos conselheiro Lázaro presidente nós temos nesse julgamento as posições do relator que agora absorve aquelas recomendações do conselheiro Jarbas Soares temos a posição do conselheiro Mário Bonzalha que postula a anulação das designações dos promotores que participaram do primeiro seminário do primeiro curso e a posição do eminente corregedor que entende inválido o contrato mas já tendo produzido todos os seus efeitos já não há mais o que este conselho decidir determinar em relação a esse ato administrativo e então propõe e aí é que está o voto a diferença do voto do eminente conselheiro Jefferson de instalação de sindicância bem quanto a posição do conselheiro Mário Bonzalha demonstra e isso é admitido pelo conselheiro Jarbas Soares a incoerência entre adotar a hipótese da inexigibilidade de licitação e criar um grupo para realizar teste como é teste como é me parece não não a toda evidência existe essa incoerência mas acontece que dos autos ressai primeiro que os participantes desse primeiro grupo tinham exerciam funções ligadas a coordenação a área criminal de diversos aspectos da a conceleração só para deixar claro esse pontinho aqui porque às vezes pode ficar superficial por conta disso eu também acho incoerente o argumento só que esse argumento que o procurador geral usou não foi no processo foi numa lista de discussões para se defender isso exatamente da categoria profissional então eu quero crer que o procurador foi infeliz o procurador geral foi infeliz mas o que os autos demonstram é que a sua intenção era a de verificar a o enriquecimento que esse curso traria para toda a categoria e a possibilidade de realização de novos cursos dessa natureza de cursos idênticos é é nisso que está nessa particularidade que está o uso da expressão de curso teste para verificar a utilidade os resultados que se poderia obter com a realização com a continuidade dessa dessa experiência então me parece que visto que os participantes desse primeiro curso exerciam atividades ligadas à área criminal e a realidade do Rio de Janeiro mostra a necessidade de uma proteção especial dos membros do Ministério Público diante da violência da criminalidade e inclusive contra magistrados e membros do Ministério Público naquele estado da necessidade de uma capacitação dos membros do parquê e o 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 voto o o o o voto o voto cinco e mais me impressionou eu estava aliás ainda estou inclinado a acompanhar até agora a maioria que se formou aqui mas o voto do corregedor realmente me impressionou bastante e eu acredito que existem elementos que requerem nesses autos que requerem uma apuração mais aprofundada de ordem disciplinar e já que quanto a aos atos administrativos praticados que já produziam todos os seus efeitos não há o que fazer me parece que a proposta do eminente corregedor é a que me parece a mais acertada que é mais completa de modo que com essas considerações eu acompanho o voto do eminente conselheiro Jefferson Conselheira Thaís Ferraz Presidente eu antecipei o voto mas gostaria de fazer algumas considerações eu já antecipei meu voto mas em fácil eu pensei que fosse uma falha minha não não foi pois não eu em primeiro lugar quero cumprimentar o voto do eminente conselheiro Jarba Soares me enfrentou o tema tecnicamente enfrentou até questões não levantadas pela entidade requerente ou seja realmente o Conselho Nacional do Ministério Público examinou com muito rigor com muito escrúpulo eu diria até com lupa esse procedimento de contratação o que o que são os fatos senhora presidente que me levaram acompanhar o iluso relator e agora com as considerações feitas pelo conselheiro Jarba Soares é que penso que o administrador se sentiu impressionado com o fato de que esta empresa prestadora de serviço digamos não estava debutando no mercado brasileiro ao contrário ela já havia prestado serviços diga-se por dispensa de licitação contratação direta a diversos órgãos públicos entre os quais o Banco Central o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a Polícia do Senado Federal o Conselheiro Jarba disse que inclusive em relação ao segundo procedimento o custo foi inferior àquele contratado com o Banco Central o critério utilizado para a seleção também não me pareceu irrazoável houve um critério até objetivo que era equipe que compunha a administração superior do Ministério Público eu faço uma objeção que me parece relevante senhora presidente se nós estivermos tratando de um produto de uma tecnologia de um aparelho seria algo estranho realmente dizer que dispensa-se a licitação para depois verificar a eficiência a produtividade a apetência daquele equipamento daquela máquina etc no entanto senhores conselheiros senhores conselheiros nós estamos tratando de um curso de educação às vezes ocorre que um professor altamente titulado não tem a capacidade de transmitir quantas vezes não nos deparamos com essa situação não tem a capacidade de transmitir bem aqueles conteúdos que todos reconhecem que tem então eu recebo assim com com toda honestidade algo perplexo dizer que me parece algo responsável inclusive do administrador que planeja a execução de vários cursos inclusive esse era o propósito dizer que pretende verificar realmente se o curso atendeu as expectativas porque nós estamos tratando de um processo de educação de treinamento onde as pessoas recebem conteúdos respondem reagem àqueles conteúdos que são repassados então me parece uma postura consequente o fato de fazer uma avaliação e foi dito dessa tribuna que os participantes do curso avaliaram-no positivamente até avaliaram-no positivamente sobre tudo que foi dito e perguntar e colocado eu repito uma análise bastante criteriosa deste conselho nacional as recomendações do conselheiro Jarbas inclusive a meu ver devem ser estendidas em momentos oportunos a outros ramos do Ministério Público ao Ministério Público brasileiro como um todo em outros procedimentos que devemos aqui examinar o que eu me pergunto é o seguinte eu já participei de curso no exterior excelência eu concluí um doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais e fiz um período de sanduíche na Itália em Roma foi um curso para mim diria que mudou minha vida seria um pouco exagero mas que acrescentou muito na forma como eu vejo o mundo vejo as coisas eu me questiono eu me coloco um pouco agora nesse exato momento na condição daqueles que foram participar do curso se eles não estão se sentindo estigmatizados com essa situação coloquem-se na posição daqueles que foram lá e que digamos que avaliaram positivamente o curso entenderam que ele tinha uma relação com a sua atividade funcional e que porque há algo de cruel na vida institucional no serviço público aqueles que não vão aqueles que não fazem um curso tendem a digamos a desqualificar aquela experiência infelizmente infelizmente então eu não digamos que isso não interfere no juízo jurídico que nós estamos fazendo aqui no caso mas eu realmente me coloco na condição daqueles que estiveram lá e que se eles não ficariam com essa essa coisa esse estigma membros do ministério foram honestamente foram convocados participaram se dedicaram ao curso eram essas minhas considerações senhora presidente muito obrigada conselheira Thais Ferraz tente eu me sinto absolutamente contemplada nas razões apresentadas pelo eminente relator pelo conselheiro Jarbas também pelo conselheiro Fabiano pedindo a vênia a todos aqueles que decidem em sentido contrário eu vou acompanhar o voto do eminente relator com essas considerações conselheiro Adilson Gurgel senhora presidente senhores conselheiros é uma questão extremamente complicada porque todas as exposições que foram feitas aqui foram muito bem feitas muito bem fundamentadas e com suas razões de ser mas eu vou acompanhar o voto do conselheiro Jarbas mesmo do relator porque o relator incorporou eu queria pontuar senhora presidente o seguinte há uma divergência de conteúdo do meu posicionamento mas na conclusão é pela improcedência com as recomendações mas as justificativas das minhas recomendações elas não sei se são as mesmas porque elas são muito claras eu constato as várias irregularidades acho inclusive que a participação desse teste é um pouco incoerente sim embora agora o processo como foi feito obedeceu a lei das excitações pelo que eu entendi o voto de vossa excelência pela improcedência com recomendações para o futuro todas elas para o futuro nenhuma delas em relação ao passado me parece que o conselheiro Alessandro incorpora essas recomendações para o futuro ainda e também as justificativas os motivos os motivos os motivos ok eu acho que o fundamental eu acho que se não nós dificilmente teríamos eu só tenho uma dúvida esse caso é um caso que não é tão simples eu não sei eu não sei se os eminentes conselheiros preferem que eu faça a leitura do meu voto visto porque eu apenas estou acompanhando o eminente relator mas se for desejo de todos eu posso proceder a leitura aí a história do gago já acompanhou ok 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 uma dificuldade enorme de formar o ok eu acho que você deveria ler seu voto desculpa conselheira Dilso a interrupção no seu voto o relator eu vou ter com o Jarmas que concorda com Pedro que amava a Joana que amava a Joana eu também eu também estou vou invocar aqui Carlos Drummond de Andrade então estamos todos com o relator quem está julgado em procedente conselheira Cláudia Chagas senhora presidente também da mesma forma que já foi pontuado pela conselheira Thais eu me sinto contemplado com o voto do conselheiro Jarbas achei que ele foi muito feliz em analisar todas essas questões o conteúdo dos atos o reflexo que haveria de uma declaração de nulidade a possibilidade de convalidação desses atos então eu voto integralmente com o que disse o conselheiro Jarbas e que foi já adotado pelo relator proclamar o resultado e peço Mário já votou não, Mário já votou ele tinha pedido vista muito bem votado não, não, não não precisa não, não, está esclarecido eu vou proclamar o resultado peço só que me corrija o conselho por maioria julgou improcedente o pedido determinando no entanto algumas recomendações se quiserem a gente pode colocar nesse ponto de acordo com o voto do conselheiro Jarbas Soares com o meu voto as razões do meu voto serem incorporadas pelo eminente relator inclusive as conclusões então vamos tirar então só enfim julgou improcedente e com recomendações nos termos do voto do relator vencidos os conselheiros Jefferson Coelho e Lázaro Guimarães e parcialmente o conselheiro Mário Bonsagno senhora presidente eu tenho impressão que tanto eu não sei eu que eu ouvi do conselheiro Jefferson e eu acompanhei ele chegou por caminhos diversos mas as mesmas conclusões do relator mas acrescentado tem o acréscimo de determinar abertura de sindicância eu tinha eu tinha consultado o conselheiro Jefferson que tinha me dito que o voto dele era pela procedência total é pela procedência ele anula todos os atos então eu quero deixar explícito que o meu voto é pela improcedência com recomendações e no sentido da proposta do conselheiro Jefferson abertura de sindicato uma terceira proposta eu pediria que fosse posta em votação essa proposta de encaminhamento de peças da Cogedoria Nacional porque isso não se incompatibiliza com nenhum voto não se incompatibiliza com nenhum voto mas me parece estranho o seguinte nós estamos convalidando inclusive atos aqui é estamos julgando em procedente estamos convalidando atos reconhecendo irregularidades formais e ao mesmo tempo convalidando atos não eu acho que o procedente é incompatível eu não eu não eu não eu não quero polemizar não mas o que me parece é que o o voto do eminente corredor vai um pouco a mais quer dizer são matérias não abordadas no meu voto e nem no conselheiro Tramujas ele está indo um pouco a mais né então essa matéria eu nem enfrentei eu nem enfrentei o meu voto continua presidente no sentido da procedência com aqueles a crença e eu requerei a juntada do voto aos alvos mas isso eu entendi procedente então é para anular e o conselheiro Jefferson concluiu dizendo que já não havia mais o que quanto a anulação do ato em si quanto a anulação mas o meu voto também foi nesse sentido é o que se pede meu voto foi no sentido que constatado irregularidades mas não há não havia interesse público de anulá-lo anular mas vossa excelência é constatando irregularidade e não encaminha peças para a corrigidoria não eu não encaminhei inclusive isso não está no meu voto isso aí foi a proposta após o meu voto do conselheiro corrigidor que propôs a encaminhamento para a corrigidoria agora essa matéria não voltou ao plenário eu não eu não enfrentei pelo que eu ouvi são votos muito diferentes o conselheiro Jarbas considerou praticamente tudo legal não, não eu simplesmente entendi que não tinha razões de interesse público para anular declarar não deixa eu fazer explicar o conselheiro Jefferson considerou indevida a dispensa de licitação enfim considerou uma série de irregularidades que não foram consideradas aí no caso dele há uma razão para o encaminhamento a corrigidoria nacional muito mineiramente enfrenta essa matéria se é meu voto meu voto o conselheiro Tramujas quando dá votação início da votação lá ele praticamente não detectou nenhuma irregularidade o meu voto eu detecto irregularidades só que citei jurisprudência do TCU legislação federal decisões do CNJ e do CNMP dizendo o seguinte para que que eu vou declarar a anulidade não vai gerar nenhuma consequência interesse público algum entendeu mas não estou avaliando se a conduta do procurador geral poderia ter constituído algum descumprimento de dever ou que seja outro termo utilizado eu só cheguei a conclusão seguinte que mesmo detectando algumas irregularidades não há sentido determinar anulação já que os atos todos já se exauriram eu entendo a sua posição de não declarar anulidade mas já está vendo eu não entendo em vislumbrante irregularidade que não se apure eu não cheguei nesse ponto a minha posição não tem não está em contraste que a gente reconhece conduz a uma falta de disciplina e nem nem toda irregularidade que a gente e nem toda irregularidade que o conselho reconhece gera um procedimento disciplinar e no sentido contrário nem toda situação que o conselho pode reconhecer que não há interesse público para declarar anualidade não quer dizer que não houve conduta irregular falta disciplinar então já que eu acompanhei o voto do eminente relator com as considerações propostas pelo conselho Lazo agora eu também me sinto instado a fazer algumas considerações o conselheiro eminente conselheiro Jarba Soares detectou o que ele chamou de regularidade o que ele chamou muito bem de irregularidades que foi falsa de dotação orçamentária específica a publicação do extrato antes do prazo e a não publicação dos nomes eu entendi posso ter entendido mal mas entendi dessa forma que essas a partir da leitura do voto do conselheiro Jarbas que estas irregularidades são irregularidades formais convalidáveis sanáveis ou seja que seria digamos uma irregularidade pequena demais para daí desbordar as consequências outras e que a partir do voto da sua excelência de que o objeto era singular daí há uma divergência frontal em relação ao voto do eminente conselheiro e corregedor Jefferson ora se essas irregularidades são convalidáveis são irregularidades formais me parece ir muito adiante tentar uma arriscar uma responsabilidade disciplinar em relação a isso esse é só o meu ponto só um instantinho me perdoe pode ser encaminhado nesse sentido legitimamente pelo conselheiro Jarbas por outros conselheiros só que eu acho que seria ir adiante essa é a minha eu quero mais uma vez tentar buscar inspiração no meu estado para para me manifestar aqui o fato em si que ser uma irregularidade formal não quer dizer que não houve infração disciplinar entendeu não estou dizendo também que não houve não vou entrar não entrei nesse mérito o corrigidor foi além do meu voto eu não entrei nesse concorda então em encaminhar para a corrigidoria não isso aqui não colocou em votação não estou antecipando nada disso eu só estou dizendo o seguinte que eu o meu voto digo o seguinte houve houve a não publicação dos atos dos atos que o procurador geral por exemplo ele ele não publicou os atos agora depois você vai constatar o ato o conteúdo material do ato são critérios que foram utilizados eu estou dizendo isso agora se esse ato se esse ato de não publicar é uma descumprimento de dever eu não entrei nisso não estou entrando nisso isso aí quem não mas é porque o conselheiro Mário pediu que fosse colocado em votação essa proposta de se encaminhar a corrigidoria enfim eu quero saber também então só fica o corrigidor e o conselheiro Mário também o conselheiro Lázaro muito interessante mas eu voto pela improcedência com as recomendações e o encaminhamento da corrigidoria é exatamente vamos proclamar novamente o conselho por maioria julgou improcedente o pedido com recomendações vencido parcialmente o conselheiro Lázaro Guimarães vencido o conselheiro Jefferson Coelho que julgava procedente e determinava o encaminhamento à corrigidoria nacional e parcialmente o conselheiro Lázaro Guimarães que julgava improcedente mas determinava a remessa à corrigidoria nacional e o conselheiro Mário Bonsaglia que julgava parcialmente improcedente com remessa à corrigidoria nacional parcialmente procedente eu acho que é isso bom eu enfim agradeço a todas e todos e está encerrada a sessão nós iniciássemos a sessão na parte da manhã com o julgamento daquele processo que seria o próximo a ser julgado agora do item 12 da pauta está muito está muito tempo pendente de votação amanhã a gente conversa sobre isso está encerrada a sessão amanhã é outro dia exatamente cada dia com a sua agonia com voto estou batendo e retirado com voto não com voto com voto 23 vezes aí está no seu papel e está no campo legítimo mas que foi que foi